21 de dezembro de 2013 no calendário ético, pelo 30 de dezembro de 2020 no calendário europeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo um Deus a Mãe. Louvado seja o nome da Trindade de Abraão. Louvado seja o nome de minha Mãe Virgem Maria. Louvor de ser o nome do Arcanjos. Que os nomes de nossos pais e mães martirizados sejam honrados. Louvado seja o nome de nossos santos pais, mártires, mães, mas um homem. Um homem. Um homem. A Etiópia é uma terra onde a glória da Trindade é revelada e louvada. A Etiópia é a herança da Virgem Maria. A Etiópia é a luz do mundo. A Etiópia é o governante do mundo. Para todos os descendentes de Adão. Nona mensagem a partir do governo da luz mundial da Etiópia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo um Deus a Mãe. Como você é a família de Deus, aqueles que se reuniram sob a Etiópia, à luz mundial, aconselhamento diligente, associações do cálice sagrado, e aqueles que se arrependem por entender e acreditar em ter suas mensagens, e aqueles que se arrependeram e manteve-se a partir da sujeira deste mundo. Registrado, registrado e não registrado, honesto, o gentil, Deus Todo-Poderoso seja louvado por nos permitir chegar nesta temporada. Para todos os descendentes de Adão. Leia esta nona mensagem para toda a humanidade com respeito. Talvez até no final dos tempos, Deus lhe dê um coração, quem sabe se não dele? Tenha um bom entendimento. Um homem. Salmos 97 diz. O Senhor reina, deixe a terra se alegrar, que a multidão das ilhas se reguzias disso. Nuvens e trevas o rodeiam, a justiça e o juízo são a morada do seu trono. Um fogo vai adiante dele, e queima seus inimigos ao redar. Seus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra viu e estremeceu. As colinas derreteram como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus declaram sua justiça e todo o povo vê sua glória. Confusos sejam todos os que servem às imagens, de escultura, que se vangloriam de ídolos, adorei-o todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e as filhas de Judá se alegraram com os teus juízos, Senhor. Pois tu, Senhor, estás nas alturas, sobre toda a terra, muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais o Senhor, odiai o mal, ele preserva as almas dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz é assimilada para os justos e alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e agradeça a lembrança de sua santidade. Salmos 94, de 1 a 16, diz O Senhor Deus, a quem pertence a vingança, ó Deus, a quem pertence a vingança, mastra-te. Ergue-te, juiz da terra, dá uma recompensa aos orgulhosos. Senhor, até quando os ímpios, até quando triunfarão os ímpios? Por quanto tempo eles preferirão e falarão coisas difíceis? E todos os que praticam a iniquidade se vangloriam? Eles quebram o teu povo, ó Ergue-de, e afligem a tua herança. Eles matam a viúva e o estranho, e assassinam o orfão. No entanto, dizem, o Senhor não verá, nem todo o Deus de Jacó o fará. Entende, vós, estupidos entre o povo, e vós, tolos, quando sereis sábios? Aquela que fez ouvido, não o ouvirá. Aquela que formou os olhos, não verá. Aquela que castiga os pagãos, não corrigirá. Aquela que ensina o conhecimento ao homem, não o conhecerá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado o homem a quem tu castigas, Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para que lhe dê descanso dos dias da adversidade, até que a cova seja cavada para os ímpios. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará para a justiça, e todos os que têm o coração reto seguirão. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Ou quem se levantará por mim contra os que praticam a iniquidade? Fechar aspas duplas. Salmos 79 diz. Ó Deus, os pagãos chegaram à tua herança, teu santo templo eles contaminaram, o irreduziram em Jerusalém e montanhas. Os cadáveres de teus servos eles deram para servir de alimento às aves do céu, a carne de teus santos aos animais da terra. O sangue deles foi derramado como água ao redor de Jerusalém, um hende não ouvia ninguém para enterrá-los. Torná-me-nos um apróbrio para os nossos vizinhos, um desprezo e escárnio para com os que estão à nossa volta. Quanto tempo, Senhor! Queres-te ficar com raiva para sempre? Seu ciúme deve queimar como fogo. Derrama-te a ira sobre os pagãos que não te conheceram e sobre os rinos que não invocaram o teu nome. Pois eles devoraram Jacó, e assolaram a sua morada. Ó, não te lembres contra nós das iniquidades anteriores, permita que a tua eterna misericórdia nos impeça rapidamente, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, de nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos, e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque hão de dizer os pagãos, onde está o seu Deus? Que ele seja conhecido entre os pagãos aos nossos olhos pela vingança do sangue de teus servos que é derramado. Deixe o suspiro do prisioneiro chegar até você, de acordo com a grandeza do teu poder, preserva os que estão designados para morrer, é retribua aos nossos vizinhos sete vezes mais a seu ensaio opróbrio com que te recuperaram, o Senhor. Assim nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, que louveremos eternamente, anunciaremos o teu louvor a todas as gerações. Como você ouviu nas três palavras acima do Deus Todo-Poderoso, todas as palavras nos dizem que Deus fará justiça ao seu povo e que não tolerará os gritos de julgamento do seu povo. Observação, Deus é a verdade e, portanto, a justiça e o julgamento são a base do seu trono. De jeito nenhum, o afundamento de Deus é o julgamento justo. O fogo vai antes dele, sim. O Deus Todo-Poderoso, é um fogo consumidor. Todos aqueles que se opõem à trindade serão consumidos pelo fogo. Os raios dão brilho ao mundo, e eles verão a próxima ação brilhando como o sol. Quem está defendendo a verdade de Deus? Sim, muito poucos discutiriam sobre a verdade do Deus Todo-Poderoso. A mensagem da Etiópia sobre a luz do mundo era principalmente para transmitir a verdade. Isso já dura 15 anos. Nas palavras do Deus Todo-Poderoso acima, observe o significado de cada palavra. O que significa eles entraram na sua errança? Você está vendo isso, claramente. Hoje, você não deve duvidar que a Etiópia está sendo invadida pelos guerreiros globais do diabo. Qual é a agenda de nosso líder hoje assim? Eles são os executores da campanha global do diabo. Agência Britânica de Inteligência, Agência de Inteligência dos EUA, Emirados Árabes Unidos, Agência de Inteligência Saudita, porque eles despacham seu dinheiro. Porque os seus espios andam da manhã e à noite. Na verdade, você viu muitas denominações na Etiópia sendo massacradas e exiladas. A força racista tigreã dispersou, acediou e perseguiu a Etiópia por 29 anos. O atual governo que saiu do seu ventre, é uma cobra que mudou de aparência. Está bem ilustrado na mensagem 8. O governo está intensificando a campanha coordenada da TPLF para destruir nossa igreja. TPLF de seu pai, ele destruiu nossa igreja, mosteiros, bisavós de muitas maneiras. O governo de hoje mudou de cara com o novo e está de acordo com os planos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Este governo de Abiyamid, a igreja entrou em colapso desde que assumiu o poder, ele foi queimado. Todos os seus membros estão travando guerra e genocídio contra a comunidade Anhara, que abraçou essa crença, não apenas em termos de planejamento e estratégia, mas também em face do antissemitismo aberto. Este regime foi fundado pelo povo Oromo. Nem todos os povos Oromo, mas a maioria das partes oriental e ocidental de Oromo. É baseado na heresia e no Islã. Em dois anos e meio, consumiu grande quantidade de pessoas. Ele vem se preparando e se esforçando para fazer isso há muito tempo. Mesmo que seja um desejo. No entanto, ele destruiu a herança de Deus. Vimos isso nas palavras do Deus Todo-Poderoso que nos mostrou ao queimar e destruir a igreja. Portanto, exorto todos os leitores a compreender que julgamento é muito difícil. É por esta razão que coloquei as palavras do Deus Todo-Poderoso na porta da frente antes de entrar na mensagem principal. A limpeza que ocorreu não tem precedentes na história humana. Isso provou quão poderosa e imparável é a ira de Deus. Após esta introdução, você encontrará em Apocalipse de João os capítulos 16, 18, 19, quando a palavra expressa, que representa o fluxo de raiva, também mostra seu peso. Exorto-o a compreender que o objetivo é cumprir as palavras do Deus Todo-Poderoso mencionadas no Apocalipse de João XX. O conteúdo básico e o propósito da mensagem. A mensagem saiu, como nas epístolas anteriores, não é apenas transmitido pelo servo do Deus Todo-Poderoso. Em vez disso, prova claramente que é uma mensagem do governo da luz mundial da Etiópia. A firma é a seriedade da mensagem e seu cumprimento na poderosa vontade da Trindade. A mensagem toca muitas coisas. Mostra a verdade e o julgamento, a aplicação. Ele descreve o julgamento sincero da Trindade de ontem e o que foi feito e será feito no processo. Também descreve a limpeza e a ação que nunca foram vistas na história humana. O mais difícil de todos, ele contém decisões de aplicação poderosas. É uma época de turbulência sem precedentes. Ponto e vírgula comandos rígidos são decisivos. É uma revelação de coisas que ainda não foram reveladas, que foram mantidas em segredo. Controversia entre crentas e descrentes, as implicações tanto dos ímpios quanto dos servos do diabo serão claramente identificadas. Por autoridade divina da Trindade, ele é o comando direto, regra e comando do Deus Todo-Poderoso escravos e servos esses. É uma mensagem de comandos urgentes e poderosos. É muito importante que todos os descendentes de Adão leiam e o são. Todos os descendentes de Adão, não importa onde vivam, serão julgados pela Trindade. Então essa. A velha serpente, o dragão, o falso profeta, governos, organizações, instituições religiosas, jogadores políticos modernos, pessoas ricas que adoraram o diabo, tenham recebido sua marca ou não, e que venderam suas almas pelo por causa de sua carne, serão incluídos no julgamento justo. Quer ou são ou não, nossa missão é expressar isso. Dar-me as notícias a uma pessoa má, para aquele que é abençoado, é apenas para expressar as boas novas. Até hoje, pelo menos sete mensagens foram enviadas a todos os descendentes de Adão. Desde 2011 no calendário Etiope, principalmente no canal Telegram, um canal lançado por nosso filho Brooks chamado Revelação de João XX, Nesta página, a luz do mundo de Etiópia está constantemente tentando alcançar todos os descendentes de Adão com mensagens, declarações, ensinamentos, conselhos e comandos. Foi traduzido para várias línguas pelas famílias de Deus com o total apoio de nosso Salvador Jesus Cristo da Virgem Maria, e foi disponibilizado a toda a humanidade. De acordo com a mensagem e a decisão do Deus Todo-Poderoso, não deveríamos ter visto nem mesmo sua marca hoje. No entanto, ficamos furiosos, porque você ainda está vivo com sua arrogância, seus crimes de apostasia do passado, sua homossexualidade e adultério, sua pecaminosidade arrogante e desenfriada na história do mundo. Sentimos pena do nosso Deus, da trindade de Abraão e da paciência da Virgem Maria, nós argumentamos, mas somos humanos e nossa paciência é igual à dos humanos. Mas a paciência do Senhor nosso Salvador está além da compreensão. É por isso que você ainda está aqui. Mas agora não há mais tempo para você usar a paciência do Deus Todo-Poderoso e de Virgem. Não pode existir. Esta mensagem é apenas para anunciar sua realização. Até hoje, a paciência tem pago um preço que nunca deve ser pago. Como o copo está cheio, você comprecerá o banquete final da morte. É bom que todos os descendentes de Adão leiam e ouçam. Porque sua vida e sua despedida foram anunciadas, também ajuda a compreender o equilíbrio da justiça. Leia cuidadosamente. Há também uma breve descrição da identidade dos servos eleitos de Deus e da Virgem Maria. Isso está de acordo com o comando divino da trindade após 15 anos. Para aquele que chegará à ressurreição, parabéns. Pois vão-se as pessoas deste mundo, ricas em pecado, fiéis ao diabo, as gerações más. É a notícia da sua morte e destruição. Que é isso? Acabou. Corra. Dizendo isso, um som foi ouvido, tuvão forte, saiu do trono da trindade, o Criador de toda a criação, do céu. Sim, deixe-me dizer novamente, seu pedido final chegou. Ouça os descendentes de Adão. Ouço. Seu poderoso destruição tem como no final da época, e ele veio para destruí-lo e torná-lo implorar por morte. As palavras do Deus Todo, Poderoso nos dizem. É óbvio uma grande voz sair do templo, dizendo aos sete anjos, e dos vossos caminhos, e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E o primeiro foi e derramou sua taça sobre a terra, e caiu uma ferida nociva e dolorosa sobre os homens que tinham a marca da bestia e sobre os que adoravam sua imagem. Quando isso acontecer, apostasia, catolicismo, islã, shinduísmo, budismo, hinduísmo, unção, vacfacte, etc. Todos os que adoram a Deus e adoram a besta serão espancados por qualquer pessoa fora da igreja ortodoxa e atiope. A ferida é tão forte, que não pode ser curada. E o segundo anjo derramou sua taça no mar, e tornou-se como o sangue de um homem morto, e todas as almas vivantes morreram no mar. Vírgula nota. Se essa explosão destruir toda a vida marinha, todos os peixes que constituem 50% da comida mana serão destruídos. Isso torna um cheiro ruim, e todo o mar se torna uma fonte de doenças ruins. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles se tornaram sangue. E ouve o anjo das águas dizer, justo és, Senhor, és, e eras, e serás, porque assim julgaste. Pois eles derramaram o sangue de santos e perfetas, e tu lhes deixas beber sangue, pois eles são dignos. E ouve outro vindo do altar dizer, mesmo assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus julgamentos. Vírgula, quando entendemos a implicação disso, se os rios e as nascentes da terra fossem de sangue, seria como o povo do Egito morrendo de sede. Se todos os humanos perderem água, não durará uma semana. O mar não bebe porque é salgado. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado o poder para queimar os homens com fogo. E os homens foram abrazados com grande calor, e blasfemaram-o do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Vírgula, portanto, acima de todas as feridas e o céu de água, o fogo ardente e ardente cairá sobre todos os ímpios, quando ele a busca a morte e a morte se esconde. Com isso, ele começou a insultar a Deus. Como seu pai, o diabo. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o acento da besta, e seu reino estava cheio de trevas, e eles morderam a língua de dor, e blasfemaram contra o Deus do céu por causa de suas dores e feridas, e não se arrependeram de seus atos. Vírgula, esta ação veio na frente de você, um ardor e ferida, uma sensação de queimação, um fogo que queima, um ranger de dentes, morte imparável, isso é o que vai acontecer com você. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se-se, para que se preparasse o caminho dos raios do Oriente. E eu ouvi três espíritos imundos como rãs saindo da boca do dragão, e fora da boca da besta, e fora da boca do falso profeta. Pois eles são espíritos de demónios, realizando milagres, que vão aos raios da terra e de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. É isso que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andenue e eles vejam a sua vergonha. E ele os reuniu em um lugar chamado na língua hebraica Armagedon. Vírgula, isso é o que o espera, será uma guerra que cobrirá o mundo inteiro, que dominará a maior parte da população mundial. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e grande voz saiu do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que os homens estiveram sobre a terra, um terremoto tão forte e tão grande. E a grande cidade foi dividida em três partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia veio em memória de Deus, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e as montanhas não foram encontradas. E caiu sobre os homens uma grande saraivada do céu, que é da pedra quase do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, pois a sua praga era muito grande. Nós já olhou as palavras do Apocalipse de João, capítulo 16. Como você deve ter ouvido do Altíssimo, o apóstolo João, que era amado e reverenciado por nosso Senhor e Salvador, foi uma visão firme do Deus Todo-Poderoso na ilha de Patmos. Como expliquei a você antes em nossa lição, o Deus Todo-Poderoso sempre não faz nada sem dizer a seus servos amados o que ele pretende fazer. Como resultado, ele garantiu ao seu amado apóstolo João o futuro de todas as coisas no mundo. Aqui está o Senhor nosso Salvador que o confirma a palavra, acompanhado por um arcanjo para implementar a palavra. Ouça, todos vocês, descendentes de Adão, porque o cálice está cheio. A trindade de Abraão, a quem você desprezou, rejeitou e por quem lutou, passou a incluí-lo em seu julgamento. Ouça-me, meu povo. Tudo o que você viu até agora, ele era um castigo-aconselhamento, talvez tenha havido um esforço para trazê-lo de volta. Não podia ser. Você foi de malopiar. Por causa do seu orgulho e apostasia, todos os nossos esforços para encontrar uma maneira de escapar de você foram em vão. Você enverrou com sua força destrutiva. Você emandou um pequeno preso pela mão estendida de mercí. Você não se arrependeu com a idade que lhe foi dada, mas confiou na velha serpente e fez do falso profeta seu Deus. Você se alegrou com sua traição. Você pisoteou o Senhor e nosso Salvador de Jesus Cristo a paciência com sua arrogância e apostasia. Se você não se assusta com a turbulência e fome, doença e guerra, genocídio e genocídio, guerras raciais e religiosas, desastres naturais, terremotos e a reunião do Criador, se você despreza todo o castigo patriarcal e diz que não sabe sua divindade, você é o inimigo de Deus. O que acontecerá se você adorar o diabo? O que esperar? Você teve muito tempo, mas o usou para adorar o diabo. Você trouxe a ira revogável do Deus Todo-Poderoso com sua pior apostasia. Aqui está a voz da sua realização vinda do trono do Deus Todo-Poderoso. Acabou. Os sete anjos correram para a terra para derramar o cálice de Ea. Onde, então, você pode se esconder? Nós clamamos por você, para que você não caísse desta fornalha e se extinguisse com sua raça. Não podia ser. Eu, o vaidoso, o servidor de confiança da Trindade, acabei de lhe contar tudo durante 15 anos. Não queria tentar alcançá-lo novamente, mas porque era uma ordem forte da Trindade. Sobre o amor do meu pai, pelos mandamentos do seu pai, por amor de minha mãe, Virgem Maria, vou lhe contar suas más notícias de luto. Ouça, pois está consumado. Ouço. Você só tem tempo para ouvir e dizer adeus. Você não tem mais tempo. Acabou. Quem são os adoradores da besta? Você precisa saber isso claramente. A grande maioria dos cristãos acha difícil entender a palavra profética do Apocalipse. Isso ocorre porque não pedimos ao Deus Todo-Poderoso. Lá é o significado da visão sob a orientação do Espírito Santo. Muitos dos chamados eruditos modernos são movidos por seus óculos diabólicos e interpretam isso como uma ideia maligna. Aqui, em nosso país, para semear com os adios sementes da dúvida, eles publicaram um livro que pesa na mente das pessoas. Eles fizeram isso. A intenção era contradizer o que foi declarado na mensagem de número 5 do calendário de Etiópia de 2004, Etiópia, a luz do mundo. Porque eu sei exatamente o que esses escritores são, veremos os resultados, uma vez que seu julgamento foi seguido. Voltemos ao nosso ponto principal, quem são os adoradores da besta e aqueles que recebem a marca? O que descrevemos na primeira linha são herejas, em seguida, sua mãe, católica, Depois disso, o Islã é o principal, religiões como Ásia, China, Tailândia, Coreia, Vietnã, Camboja, Mongólia e outras partes do mundo, como o Budismo Sinto, Budismo, Índia, Hinduísmo, Siquismo, constituem cerca de 90% da população mundial. Além destes, existem aqueles que são adorados por vários deuses, e existem aqueles que são ateus. Quem não reconhece a marca da besta e não adora? Sim, está claro. Verdadeiros crentes ortodoxos de Tebedo, aqueles que adoram a Trindade em verdade ou em espírito, foram batizados em 40 dias e receberam a glória da Trindade, aqueles que não praticam o paganismo em sua fé, aqueles que mantêm fé, que caminham em santidade diante do Deus Todo-Poderoso e da Virgem Maria, são os únicos que não adoraram a besta e não receberam a marca. Isso é fato. Quem, então, deve ser salvo? Quem sobreviverá à ressurreição? Repito, vai transgredir quem não adora a besta e não recebe sua marca e não adora. Deixe-nos saber que a adoração da riqueza, conhecimento e poder não é sua forma de adoração à besta. Nota, hoje, no momento presente, quem são os principais representantes ou postos de comando da besta? Vamos mencioná-los em seu país. Reino Unido, EUA, China, França, Alemanha, Israel, Arábia Saudita, Turquia, Irã, Coreia, Coreia, Austrália, Brasil, Índia, Espanha, Canadá, África do Sul, Japão, Itália, ETC. Estes e outros menores países, eles servem ao diabo como implementador de comando e um facilitador. Babilânia, América, é o epítome da besta, ela se vazio nas lágrimas e no sangue dos pobres. É bem sabido que a Grã-Bretanha colonizou metade do mundo e, ao fazer essa expansão, massacrou seus habitantes e tem milhões de sangue nocente em suas mãos. Os engenheiros britânicos, franceses, portugueses, espanhóis, italianos e alemães são os principais engenheiros do derramamento de sangue nesta terra. Na Ásia, Rússia e Coreia, Japão, Coreia e outros foram fundamentais na execução da besta. Hoje, eles atualizaram sua adoração e estão no mesmo caminho. Não há governo ou povo que não adore a besta e não leve sua marca. Começando pelos governantes de nosso país, os grandes e os pequenos países, todos os governantes e seus adultérios adoram a besta e levam a marca. Ao lado dos hereges e católicos, que adoram a besta e têm a marca, estão os seguintes. Islã, essa crença é uma crença falsa completa do mito tirada do antigo livro do Diabo da Serpente, Livro das Trevas. Essa crença destruiu a todos por mais de 1400 anos e os tirou de molde de vida. E a fé que derramou o sangue dos verdadeiros perfetas e justos, é o ortodoxo de Teveedo. Essa crença não tem nada a ver com a realidade, está cheia de mitos e parábolas. Ele se originou no que hoje chamamos de Arábia Saudita. Hoje, mais de um bilhão de muçulmanos estão na capital, Meca, saudando o reino do Diabo. Eles se curvam. Como resultado, eles adoraram a besta e receberam a marca. Existe um ditado ou profecia entre os muçulmanos, especialmente em torno de Meca, onde os muçulmanos vivem. É a seguinte, haverá um rei careca do futuro na Etiópia. Este homem destruirá o Islã, bem como sua capital, Meca. Apenas algumas pessoas sobreviverão, eles acreditam que o resto será perdido. Esta declaração é bem conhecida dos muçulmanos mais velhos. O jovem Islã não dá muita atenção a isso, mas é verdade. Pode haver algumas pessoas mansos a quem Deus amém todas as épocas, e para o islamista manso que Deus pode ter revelado a ele. No entanto, eles certamente morrerão porque o Islã derramou muito sangue. Eles serão varridos. O rei que reinará na Etiópia é o imperador de Seuodros. Entendo isso. O tempo acabou, ele chegou à porta de Deus. Ele os destruirá. Confiado e amado pelo Deus Todo, Poderoso, com todo o poder do Deus Todo, Poderoso, nenhum poder terreno pode resistir. Fiel ao servo da trindade. Por esta verdade, foi revelado na Etiópia, a luz das mensagens do mundo por 15 anos. Este mundo e seus habitantes nunca o aceitarão. Para esta geração, é o mesmo que beber a luz para receber a verdade. Não aceite isso. Você a receberá enquanto estiver morrendo. As mensagens da Etiópia, a luz do mundo têm circulado para todos os descendentes de Adão por 15 anos. O que fazer pela geração que fechou seus ouvidos à sua mensagem? O Islã é uma das ferramentas do diabo, conhecido por sua arrogância, apostasia e destruição. Quando são aconselhados, eles não escutam. Eles estão cheios de ódio e desprezo. Eles não consideram como seres humanos aqueles que não são islâmicos. Eles tiveram a maior oportunidade de se arrepender, mas não a usaram. Portanto, de acordo com esta mensagem, o cálice que eles receberão está destinado a ser como os hereges. Deixe esta má notícia chegar até você. Sem mais chance, você enterrou com seu próprio orgulho. Não existe nenhuma parte do mundo sem o Islã. Existe em todo o mundo. Eles somam mais de um bilhão e meio. Como mencionei acima, todas as pragas dos sete anjos são também para os muçulmanos, porque eles adoraram e aceitaram a marca da antiga serpente. Do dragão e do falso profeta. Crenças da China e crenças semelhantes, taoísmo, confucionismo, budismo, xintuísmo negam completamente a trindade. Eles adoram ídolos, filosofias e dragões. Estas são as crenças que mostram mais claramente que aqueles que adoram a velha serpente, o dragão, o falso profeta, e seguraram a marca. Eles também comemoram seu ano dando-lhe um nome, o ano do cachorro, o ano do racto, o ano do dragão, o ano do macaco e o ano do dragão. Essa crença vai à Holanda-China e entrou no Vietnã, Tailândia, Nepal, Camboja, Coreia e Japão. Eles derramaram sangue de inocentes em sua terra por muito tempo para se estabelecerem. Portanto, eles estão incluídos na justiça do Deus Todo, Poderoso. Eles devem ser destruídos e exterminados. Eles têm uma população de 1,8 bilhão. Índia, o hinduísmo é a principal religião da Índia e cobre 80% da população indiana e 14% são islâmicos. Sobreviventes disso, ela defende o siquismo e muitas outras religiões pagãs fragmentadas. Havia seguidores devotos da igreja ortodoxa neste país. Eles são quase inexistentes hoje. Essas crenças do Filho do Diabo destruíram o Teveedo. A Índia derramou muito sangue inocente. É um país de 3 bilhões de pessoas. Eles abertamente se curvaram para a besta e ainda estão de pé neste caminho. Todos eles serão varridos e destruídos. Os tipos de crenças que listamos acima, quando as listamos em números. Heredia, Protestantes, Catolicismo e outras crenças cristãs, 2,2 bilhões. Sintuísmo, Budismo, Taoísmo, Confucionismo, no total, cerca de 2 bilhões. Hinduísmo, Siquismo e outros, 1,3 bilhões. Crentes ortodoxos, apenas pelo nome, quase meio bilhão. Crentes ortodoxos de Teveedo, eles alcançam 100 milhões. Ateu, descrentes, adoradores tradicionais, estima-se que 1 bilhão. No total, existem cerca de 7,5 bilhões de pessoas fora do Teveedo ortodoxo. Então, todos fora da ortodoxa Teveedo, eles adoraram, adoraram, receberam a marca e ganharam a besta, a velha serpente, o antigo dragão, o falso profeta. Nesta coleção, porque não se arrependeram, todas as pragas descritas em Apocalipse e capítulo 16 caíram sobre eles, eles serão varridos da terra na grande ira da Trindade. Ao todo, existem cerca de 205 países no mundo. Eles são todos baseados nas crenças que listamos acima. De acordo com o julgamento revelado e determinado, permanecendo em seu lote destinado, de acordo com o julgamento e comando dado pela Trindade, eles logo serão exterminados pela ira divina. O que o Apocalipse de João, capítulo 18, nos diz? A palavra do Deus Todo-Poderoso diz, é depois dessas coisas, vem outro anjo descer do céu, com grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E ele clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou a moradia de demónios, e o refugio de todo espírito imundo, e uma gaiola de todo pássaro impuro e odioso. Pois todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com abundância de suas iguarias. Aspas. Ninguém conhece a América. Ninguém. Todo mundo a conhece. O bebê Porta Mamadeira também a conhece. Existe alguém que a América não fez? Tem alguém que não se tornou homossexual por causa do Zewa? Há alguém que não tenha encomendado pelos Estados Unidos? Existe alguém que se atreve a desobedecer à América? Existe um país ou organização que a América não encomenda? Vimos e ouvimos toda a sua rebelião. Já se passaram 15 anos desde que seu julgamento foi proferido. Não são os britânicos, os franceses, os chineses, os iranianos, os turcos, os sauditas, que são igualmente iguais a ela, os inimigos de Deus, que são os primeiros servos fiéis do diabo? Sim, eles estão. Apocalipse do capítulo 19 de João, a palavra do Deus Todo-Poderoso também nos diz isso. E depois destas coisas ouviu uma grande voz de muitas pessoas no céu, dizendo, Aleluia, salvação, e glória, e honra, e poder ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus julgamentos, porque ele julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue de seus servos em sua mão. E de novo disseram, Aleluia. E sua fumaça se liu para todo o sempre. E os vinte e quatro anciãos e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E uma voz saiu do trono, dizendo, Louvado seja nosso Deus, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, que dizia, Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremos-nos, regozigemos-nos e honremos-lo, porque é chegado o casamento do cordeiro, e a sua mulher já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e branco, porque linho fino é a justiça dos santos. E disse-me, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E ele me disse, Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse do capítulo 19 de João, de 1 a 9. Minha família, família de Deus. Sim, família de Deus. Famílias da luz mundial de Etiópia. E todos vocês que tiveram a oportunidade de ouvir esta mensagem, e as sete mensagens anteriores, que Deus lhe dê uma mente para entender este grande segredo da verdade de Deus. Você nunca pode saber a menos que Deus ilumine sua mente. Pois não há descendente de Adão que não tenha sido enganado pela antiga serpente, o falso profeta da antiguidade, um pouco de você, amado e escolhido por Deus, aqueles que suportaram a grande tribulação, você precisa ser confortado. Porque hoje vai ser o seu dia. Sua luz vai brilhar, seu cansaço será visto, seus fardos serão removidos e nosso Salvador Jesus irá recompensá-lo. Louvado seja Deus. Vocês, ímpios, adoradores da velha serpente, adoradores fiéis do falso profeta e adoradores do dragão, diga, ai de vocês, para onde você vai escapar? O dia não vai passar. O minuto não vai demorar. Você não vai escapar. América, Inglaterra, França, China, Rússia, Índia, Israel, Paquistão, Coreia do Norte, Irã, proprietários nucleares, câmaras, do diabo. Você derramou todo aquele sangue dos pobres como uma corrente de água e está pronto para derramar outro grande sangue. Você não escapará. Você que derramou o de lodeia de inocentes pela antiga serpente, que desprezou o seu Criador, que não se arrependeu. Todos vocês, incluindo seus próprios governos cúmplices, as pragas caíram sobre você até que você seja destruído da terra. O julgamento de Babilônia havia sido revelado na primeira mensagem de uma mensagem 15 anos atrás. Isso vai acontecer hoje. Essa é a verdade. As palavras do Deus Todo-Poderoso, descritas nos capítulos 16, 18 e 19 de Apocalipse de João, são a vontade e as ações de Deus que serão implementadas. Quem é chamado de Israel por sua carne? O que significa? Por que eles são chamados? Se não podemos entender isso, não podemos compreender a vontade de Deus e seu cumprimento de ideias, e porquê? Aqueles que são chamados de Israel por sua carne é a terra que vemos hoje. Em sua história passada Deus ensinou a toda a humanidade que não devemos adorar outros deuses além dele, que devemos temê-lo e adorá-lo. É um país onde o povo foi plantado para este propósito pelo Deus Todo-Poderoso. Histórias ocultas nos dizem que eles eram um povo que Deus plantou antes da criação de Israel, com a lei escrita em seus corações e em suas mentes. Aquelas pessoas viveram e adoraram o Deus Todo-Poderoso. Não foi também grande país que governou sobre a terra. Conforme declarado na mensagem 8, existiam nada menos que 150 rinus no mundo, eles confiavam e adoravam em Deus, chamando-o de E.E.L., expandindo seu império. Eles foram os mais glorificados de todos os rinus do mundo. Os Etiúpes. Por exemplo, o imperador Sende Calma foi o imperador em 4.500 a.C. O imperador Sende Calma conquistou toda a África, incluindo o Extremo Oriente, Ásia e parte da Europa. Ele havia governado nada menos do que 150 rinus. Conforme descrito na mensagem anterior 8, páginas 25 e 26, em que o tempo, o Deus Todo-Poderoso revelava em muito pouco para eles. Com aquele pequeno flash de luz, nossos antepassados ficaram maravilhados. E eles trabalharam demais e lutaram para encontrar Deus. Eles não viram Deus, e Deus não revelou o segredo a eles, mas eles o amaram com sua pequena revelação. Eles acreditaram e confiaram nele. Eles confiaram nele com medo e amor. Eles defendiam a justiça e a boa governança. Em tudo isso, o Deus Todo-Poderoso os amou e respeitou. O imperador Sende Calma estava no poder há mais de 400 anos. Seu filho, o imperador Afilas, expandiu seu império com a vontade de Deus mais do que seu pai, e ele respeitava e amava o Deus Todo-Poderoso a quem chamava de El. Ele se tornou o pai do mundo, reinando por 450 anos. Quando tudo isso estiver feito, não havia nenhum país chamado Israel. Na época da criação de Israel, houve uma época em que a humanidade foi transformada de uma lei na mente para uma lei escrita. Quando Moisés recebeu a ordem de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, foi em memória da promessa de Deus a seu antepassado Abraão. Deus a está declarando claramente seu mandamento para beneficiar a humanidade de acordo com a capacidade das pessoas de receber e levar a sua glória. Ele escolheu Israel para uma grande honra. Como você pode ver claramente nesta área delas, com grande poder, ele milagrosamente chamou o povo de Israel do meu povo e ordenou ao faraó que libertasse meu povo e me servisse. No entanto, o faraó, que se recusou a obedecer, infligiu uma terrível praga ao seu povo, afogando-o no mar e libertando os israelitas à força. Os israelitas eram muito teimosos. Desde o início, apenas seus filhos foram capazes de chegar ao lugar prometido porque rejeitaram a Deus, adoraram e delusiam e irritaram durante a sua jornada. Mas eles caíram no deserto e permaneceram. Minha gente! Quando você pensa nos israelitas, você vê que todo o antigo testamento, da Bíblia, de Génesis ao Evangelho, está repleto de altos e baixos na vida do povo de Israel. Nesta vida, não tanto quanto Deus ama, eles passaram o maior teste do tempo, ousando, negando e fazendo ídolos. Embora o Deus todo, poderoso tenha levantado os profetas mais amados e fiéis, eles não os usaram, eles foram usados por nações melhores do que eles. Devemos entender que o ditado um profeta não é honrado em seu próprio país vem desses israelitas pervertidos. Deus se arrependeu de tê-los chamado de meu povo, chamou Moisés no monte Sinai e expressou sua raiva por sua desobediência quando lhe deu os dez mandamentos. Embora Moisés tenha ficado lá por quarenta dias, quando Moisés não apareceu aos israelitas por quarenta dias, os israelitas rapidamente o negaram. Eles fizeram ídolos e os adoraram, eles cobiçavam o Egito. Foi nessa hora que Deus disse a Moisés, e o Senhor disse a Moisés, eu vi este povo, e este que é um povo de dura serviço, agora, pois, deixa-me em paz, para que a minha ira se acenda contra a luz, e para os consumir, e farai de ti uma grande nação. Aspas. Porque Moisés foi compassivo, disse a Deus, porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nas montanhas, e para destri-los da face da terra. Afasta-te do teu ferozir e arrepende-te deste mal contra o teu povo. O Deus Todo-Poderoso foi implorado. Isso nos assegura que o povo de Israel não confiou no Todo-Poderoso, eles só pensaram em sua carne. O povo de Medina era a Etiope naquela época, de acordo com a palavra de Deus. Antes disso, eles foram amados por muitos anos. A história mostra que, por milhares de anos, eles amaram e confiaram em Deus de todo o coração, pois o buscaram verdadeiramente com todo o coração e a alma. Deus ainda ama o povo etiope, especialmente aqueles que são fortes na fé ortodoxa. Porque você foi amado por seus pais por causa de sua fé, ele jurou e prometeu dar a você a glória de seus pais com muitas bençãos e amor hoje. Eu disse a vocês esta verdade em sete mensagens consecutivas, quinze anos atrás, conforme no foi ordenado. Porque eles são chamados de Israel por sua carne. Porque eles não acreditaram na ressurreição. A resposta está próxima. No momento da misericórdia, No momento amado, o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo veio ao seu povo e Israel, quando ele veio para salvar a humanidade da escravidão do diabo, como ele havia prometido. Eles não o receberam. Eles estavam esperando que o mundo inteiro fosse derrubado por sua força militar. Aquela que nasceu em um celeiro não era homem para eles. Eles o entregaram para ser morto. Eles o crucificaram e o mataram. Eles não acreditaram nele, embora ele tivesse vencido a morte. Eles perseguiram e mataram seus discípulos. Porque seu cálculo era por sua carne, então eles foram chamados de Israel pela carne. Sua dignidade e amor por Deus migraram para a Etiópia. A Arca de Sião mudou-se para a Etiópia porque a glória de Israel foi para os fiéis etiúpes. Israel pela carne ainda está unido à Babilónia, à América, e a velha serpente, o antigo dragão e o adorador do falso profeta são aqueles que você vê claramente na apostasia hoje. Agora, esses são chamados de Israel pela carne. Porque os etiúpes são chamados de Israel pela alma. Como vimos acima, os etiúpes eram amados pelo Deus Todo-Poderoso por causa de sua frente da escrita da lei. Deus deu a eles os rinos mais glubriosos da Terra e eles viveram com honra. Eles confiaram nele por milhares de anos. Eles aceitaram o Evangelho com amor, crendo em sua palavra sem velo. Ainda hoje, na fornalha da aflição, eles afirmam o Antigo Testamento do Novo Testamento e continuam a se apegar à fé unificada de Deus. Neste tempo de misericórdia, por 700 anos, a velha serpente, o dragão, o falso profeta, tem feito campanha para destruir a Etiópia, que não renunciou à sua religião. Ele continua fazendo isso hoje. O mundo inteiro adorou a velha serpente, o dragão, o falso profeta, e ele recebeu sua marca. Apenas a igreja ortodoxa Tevaiado e seus crentes não se curvaram ao diabo. Meu povo, 700 anos não são 7 dias, mas anos. Significa 7 gerações atrás. Nossos ancestrais foram maravilhosos. Hoje, em que aspecto do mundo você vê o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, a Virgem Maria, os santos mártires, os arcanjos sendo glorificados e louvados? Este não é o IRS caso no outro mundo. Durante a noite, a liturgia, o hino, a aliança, feriados que vão de mês em mês, um povo que passa dois terços do ano em jejum, um povo que teme a Deus e se arrepende, confessando seus pecados aos seus servos. Onde estão as pessoas que se alimentam juntas e que permitem que o amor reine? Eles são chamados de pessoas com fome número 1 do mundo. Eles ainda vivem sendo espancados e perseguidos pelo inimigo. As pessoas mais odiadas de todos os países por causa de sua fé ser amada por Deus, é o povo de Etiópia que manteve sua fé o ortodoxo Apevedo. Israel, por alma ou Etiópia, eles são todos seus inimigos. Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, China, Alemanha, toda a Europa, Ásia, Austrália, Irã, Turquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Egito, Canadá, Israel, América Latina e o resto do mundo são os inimigos número 1 dela. Por que isso aconteceu? Sim, é porque a igreja ortodoxa Apevedo fortaleceu sua fé. Foi o povo Nara que abraçou essa crença e hoje está sendo massacrado, perseguido e morto em seu próprio país. Não faz sentido repetir porque você está assistindo. Amigos e inimigos precisam estar cientes do que esse foi um preço pagar por sua fé. Meu povo, nós, os Etiópios, os chamados Israel de alma, o povo mais querido da Trindade e da Virgem Maria, somos os filhos fiéis de Deus que adoram a fé ortodoxa Apevedo e adoram verdadeira e espiritualmente. Conheço o mundo inteiro, esta é a verdade. Saibam hoje o que vocês, descendentes de Adão, toda a raça humana, antes de dizer que não ouvi ou entendi. Ouça-me antes de dizer, meus governantes me enganaram e minhas denominações me destruíram. Você fez do diabo o seu rei. Você adorou a velha serpente tanto quanto o dragão. Você confiou no falso profeta. Você o adorou. Você herdou sua marca e você herdou dos seus antepassados. Essa é a verdade. Se conta-se o número de pessoas, que abraçaram a amada fé de Deus, o ortodoxo Teváedo que se reunia em todos os lugares, é inferior a 50 milhões. Você fez 7,5 bilhões, de pessoas que cobrem toda a terra para adorar o diabo e fez do diabo o seu dinheiro. Essa é a verdade. É isso. Não é hora de culpar. É hora do julgamento. Você está destinado a ser pago por seus pecados, como o sangue derramado por sua apostasia e orgulho. Revelado os seus milhares de anos de violência. Israel, pela alma ou Etiópia, alguém que você é desprezado, teia do fé ou ortodoxa, sua bandeira, o verde-vermelho-amarelo, tem de ser amado e lembrado por Deus Todo-Poderoso, você foi entregue à Etiópia como cativo. Mas primeiro você será esmagado, pois é o seu julgamento. Você será assado na fornalha da morte. Essa é a verdade. Perto do final da página, eu anuncio a sua conclusão de tudo o que você enfrenta, então, todos vocês prestem atenção a isso. Os Etiópias não são facilmente chamados de rei em sua alma. Eles sacrificaram muitos do seu povo. Eles fortaleceram sua fé e conquistaram o amor do Deus Todo-Poderoso por meio de sua conduta. Eles são verdadeiros, não como Israel que passou como uma sombra. Eles se cansam por causa do seu nome, porque o amavam e o obedeciam. Ele o escolheu, amou, aprovou e honrou-os. Ele os amou porque eles viveram de acordo com a sua vontade, dando origem aos dias da sua misericórdia, continuando a perseverar no Espírito ouvindo e crendo na palavra da fé. Para nos tornarmos mais e mais heróis patrióticos puros, crendo em nosso Salvador Jesus Cristo, na fornalha ardente, de setecentos anos de grande tribulação e perseguição, suportou todo o sofrimento e viveu na fé prática. Assim, Deus, o Criador de todas as coisas, aprovou o Teveedo, o Etióp, o Etióp, o símbolo da aliança de Anoé, a bandeira verde, a amarela e vermelha, dos grandes ortodoxos Teveedo, que derramaram seu sangue. Ele o escolheu, plantou-os na primeira ressurreição e os confortou para sua futura ressurreição. Eu disse a você o mundo, indiquei a você na minha primeira mensagem. Você não ouviu, você não deu ouvidos à mensagem. Você o desprezou, você ainda é o mesmo hoje. Quinze anos se passaram, beba, pois a verdade, embora hoje lhe seja amargo, pois a palavra do Deus Todo, poderoso não é vão. Aqui está a verdade. Minha gente. Povo de Deus. Como expliquei a vossa em cima, a verdade chegou. Chegou a hora de Deus confirmar sua promessa, que ele havia prometido séculos atrás. Aquela que se prostrou diante da velha serpente, do dragão, do falso profeta, heresia, catolicismo, islã, racismo, heresia, shinduísmo, taoísmo, confucionismo, hinduísmo, psiquismo, idolatria, bruxaria, contadores de estrelas, unção, graça, homossexualidade, adultério, é todos aqueles que afirmam ser educados, aqueles que adoram seu conhecimento, sua papelada, sua riqueza, todas as suas ações e sua confiança estão no caminho do diabo. Quando você ouvir isso, quando for repreendido, persevera em sua apostasia, assim como você se arrepende. Você continuou em sua culpa e seu pior pecado. Você negou nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu por seus pecados, que estendeu a mão e te chamou por amor. Em vez disso, você adora a velha serpente, o dragão e o falso profeta. Então Deus, que estava com raiva de você, veio queimar você na fornalha. Deixe-me lembrá-lo do que o primeiro mandamento dizia quando o Deus Todo-Poderoso deu a você os dez mandamentos por Moisés desde o início, não adoro nenhum Deus, exceto eu, e não adoro nenhum ídolo nos céus ou na terra. Você não disse isso. De quem você tem medo? Se você tivesse negado e adorado, você finalmente lutou, você matou aqueles que confiam em seu nome, você os matou, derramou seu sangue como uma pilha, você prestou a homenagem à velha serpente, o dragão, o falso profeta. Então seu julgamento chegou. O decreto do Senhor descrito em Apocalipse de João capítulos 16, 18, 19, veio do trono do Deus Todo-Poderoso para ser cumprido. Deixe-me dizer o resultado, você será varrido da terra em grande raiva e praga, e seus descendentes serão exterminados. Você será consumido pelo fogo. Seu signo não será encontrado para sempre. Aqui está a verdade. Acabou. Tegra é em dead. O povo e as famílias de Deus, acreditando na grande tribulação, pagaram caro por sua fidelidade à trindade. Todos vocês, que foram assassinados, morreram de fome, foram presos, mortos e perseguidos por causa de sua fé. Meu povo, que ainda está sofrendo ao mesmo tempo por causa de sua fé Tevaedo, o étiope e ortodoxo Tevaedo, que ficou com a bandeira verde e amarela e vermelha. Parabéns a todos vocês que perseveraram em sua fé e mansidão em todo o mundo. Você conquistou o mundo por meio de sua fé e perseverança. Parabéns aos heróis, que foram purificados pelo fogo. Você se manteve firme e triunfante, confiando em seu Pai, o Senhor Jesus Cristo, e na Virgem Maria, sua Mãe, sem medo dos tempos sombrios do demónio. O Deus Todo-Poderoso deve ser chamado de seu Deus. Você não deve ficar envergonhado, Ele deve recompensá-lo e amá-lo mais. Pois vocês são os filhos de ouro de cestados pelo fogo. O que significa Israel, pela alma ou étiope? Aqueles que estão incluídos na Etiópia, que são considerados cidadãos em nome da Etiópia, não são chamados de Israel, pela alma. Eles não são considerados. O chamado Israel, pela alma é aquele que afirmou a fé ortodoxa, aqueles que acreditam que a Etiópia é a herança da Virgem Maria, aqueles que acreditam que a Etiópia é a terra onde a glória da trindade é revelada e louvada. No futuro, de acordo com a promessa de Deus, todos aqueles que aceitam e acreditam que a Etiópia é a luz do mundo e o governante do mundo, Israel pela alma ou os destinatários da aliança são os filhos da Etiópia. Esses são verdadeiros etiopes. Assim como Isau, o pai dos gentios, era um tipo de Israel, pela carne, Jacob era um tipo de Israel na alma porque ele foi abençoado por Isaac e amado por sua mãe Rebeca. Hoje, se nós, etiopes, cumprirmos os critérios que mencionei acima, então os verdadeiros etiopes são a noiva da ressurreição. Quem não encontra a Etiópia? Vejamos aqueles que são etiopes em nome da política, mas que foram desligados do espírito etiope, eles serão secos amanhã e comidos pelo fogo. Hereges, protestantes, essas pessoas herdaram a fé branca, estão em total conflito com a fé de vejado e não têm sentimento ou amor etiope, eles são adoradores do diabo, anti-etiópica e anti-bandeira da Etiópia, e anti-vejado. Eles, também estão sendo pressionados por forças estrangeiras para destruir o país. Os católicos são como hereges. Muçulmanos, são aqueles que não aceitam a Etiópia e medem sua fé pelos mitos. Eles são aqueles que destroem tudo e derramam sangue no centro pelo bem do Islã. Eles subsimam a Etiópia e de seus colegas árabes em Meca. Racistas e adoradores de árvores e rios também odeiam abertamente a Etiópia. Eles odeiam nossa bandeira verde e amarela e vermelha e até a Caimão. Eles declararam abertamente que não são etiopes. Todos os não-ortodoxos de Bayeruné e Etiópia são anti-etiopes. Atualmente, para a Etiópia, quem representa a sua verdadeira glória? Todos os jogadores políticos, desde o líder do país, qualquer pessoa que queira saber o que está fazendo, o que está fazendo, quem está fazendo, pode conhecê-lo pelo que faz. Nosso governo não presta contas ao povo etiope, mas principalmente ao Reino Unido e aos Estados Unidos, aos Emirados Árabes Unidos e à Arábia Saudita, e também à China, que é um governo que está a cumprir o seu desejo de permanecer no poder. Cada país em todas as partes do mundo, como um país, está sujeito ao governo das superpotências. Ele também é o executor de sua vontade. Você entendeu a próxima etapa acima. É uma decisão inevitável. Como foi dito repetidamente na Etiópia, apenas o verdadeiro povo ortodoxo etiope de vaiado permanecerá. Aqueles que odeiam a Etiópia, odeiam a bandeira e a desprezam e se esforçam para destruí-la, aqueles em nossa igreja e entre o povo no topo da estrutura política, aqueles que medem o país com seus estômagos, todos aqueles que vendem sua personalidade por causa do estômago, aqueles que foram montados por outros, aqueles que carregam a agenda da destruição, que não carregam obstáculos, que dirigem como lorros, que subjugam seu próprio povo por causa do estômago, derramam o sangue de seu povo, e aqueles que matam, perseguem e encarceram-se a ontem e etiopes. Seu julgamento é irrevogável. Eles perecerão com todos os seus descendentes. Meu povo, você está espalhado por toda a Etiópia, pobre de Deus que está sendo massacrado por sua fé etiope e ortodoxa tevedo. Ouça meu conselho. Pense em seus pais. Entenda sua força. Você é filho de Deus. Apegue-se à sua fé. Não comprometa a sua fé. Organize-se e arme-se. Ninguém pode ajudá-lo, exceto Deus em quem você confia. O governo não procurou por você. Ele nem mesmo fez uma declaração quando você foi massacrado. O governo é um governo que protege seus cidadãos. Mas este governo é tão cruel que só se preocupa com seu poder. Não há como negar o facto de que todas as instituições governamentais de Addis Abeba são preenchidas por apenas uma raça de uma área de homo. Ele não deu desculpas de destruição para isso. Ele está despedindo-o de seus empregos, dizendo que é a nossa vez. Ele se sentou lavando os olhos com sal, e ele não tem vergonha, ele diz, eu trabalho para o desenvolvimento, a paz e a igualdade. Mas o governo que você vê odeia você, e odeia o puro é tup, porque ele não o quer porque sua fé é uma heresia e o islã que é o odiado por Deus. Ele está atormentando você em seu próprio país, que deveria ser removido em seu próprio país e em seu próprio país. Mas tudo isso é culpa sua. Você está aos pés dele, morrendo. O que ele pode fazer por você é além de matá-lo. Portanto, arme-se com aqueles que realmente amam seu país, que parecem para você e na fé, proteja você e seu país. Não dê suas armas a ninguém. Sempre se prepare. Sinta a coragem dos seus pais. Não é apenas porque você é enara, você está fazendo campanha principalmente por causa de sua amada fé, ou ortodoxa de vaedo por Deus. Observação. O mundo inteiro está lutando contra a fé de vaedo para destruí-lo. A razão para isso são todas as crenças não de vaedo, os ensinamentos apostetas da velha serpente, do dragão e do falso profeta. Todos eles adoram o diabo e recebem sua marca. Portanto, eles logo serão varridos pela grandia e pela praga. Então pessoal, povo de Deus, é por isso que estou lhe dizendo para fortalecer sua unidade. O que Apocalipse de João XX diz sobre a primeira ressurreição? Na mensagem número 5 enviada em 21 de setembro de 2004 no calendário de Etiópia, afirmava claramente sobre o destino da antiga serpente, o dragão, o falso profeta que estava nela. Meu povo, não há segredo que não tenha sido revelado a João, porque o apóstolo João amava muito Jesus, e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amava mais do que qualquer outro apóstolo. João, que mostrou claramente seu amor sincero, ficou profundamente triste com o sofrimento de nosso Senhor do início ao fim. A integridade do apóstolo João nunca mudou. O Senhor confiou a sua mãe para ser nossa mãe a João, dizendo-lhe-se aí tua mãe. Meu povo, o apóstolo João era um amigo de coração do Senhor, e quando falou com suas próprias palavras o que tinha ouvido e compreendido, explicou que entendia muitos mistérios que não poderiam ser explicados em um livro. Este apóstolo escreveu a verdade sobre o futuro do mundo revelada a ele pelo Senhor no final da Bíblia, intitulado Apocalipse de João. Na verdade, conforme você anda pela fé, você não deve vacilar na fé, como o apóstolo João fez. De mesma forma, você deve amar a trindade com todo o seu coração, mente e alma. Isso não quer dizer que diminua a grandeza e o mártirio dos outros grandes apóstolos. Eles são todos gloriosos aos olhos de Deus e são a coluna de nossa fé. Minha gente, deixe-me dizer novamente hoje, vamos ver o que o Apocalipse de João capítulo 20 diz, porque você está no processo de se cumprir. Havia um anjo descer do céu, trazendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão, aquela velha serpente, que é diabo e satanás, e amarrou-o por mil anos, e lançou-o no abismo, e fechou-o, e colocou um selo sobre ele, para que ele não engane mais as nações, até que os milanos se cumpram, e depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e eles se assentaram neles, e foi-lhes dado julgamento, e vi as almas dos, que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem sua imagem, nem tinha recebido sua marca em suas testas, ou em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas o resto dos mortos não reviveu até que os milanos terminassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses não têm poder a segunda morte, mas serão sacerdotas de Deus e de Cristo, e reinarão com ele milanos. E quando os milanos espirarem, setem-nas será libertado de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, G.O.G. e Maigog, para reuni-los para a batalha, o número dos quais é como a areia de mar. E subiram-os sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade de Amada, e deixou fogo do céu, da parte de Deus, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estarão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. E vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E ele viu os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que foram escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Revelação de João, capítulo 20, a toda parte. Na mensagem número 5, datada de 21 de setembro de 2004, tenta explicar as implicações disso, Apocalipse de João 20. Muitos estudiosos interpretaram esta revelação de João de maneiras diferentes. Em sua interpretação, quase todos dizem que não há duas ressurreições. É a primeira ressurreição no batismo, a segunda, dizem eles, é a ressurreição após o julgamento final. Em segundo lugar, eles concluem que Cristo rimará com eles por mil anos, que isso não acontecerá e que ele rimará com eles no juízo final. Agora, a antiga serpente, o dragão, o falso profeta, assumiu o controle de todos os governantes da Terra, então eles interpretam isso com esta lente de sabedoria. Porque a obra do falso profeta é espalhar a falsidade como verdade, os ensinamentos das grandes faculdades teológicas, mas, como mencionei acima, porque o falso profeta distorceu a verdade em todos os seus ensinamentos teológicos, eles concluíram que não haveria ressurreição na Terra, que haveria uma ressurreição apenas no fim do mundo. Assim, a ressurreição da Etiópia tornou-se um mito para eles. A verdade de Deus que revelou no Etiópia a luz do mundo mensagem, que será repetida também e é nesta nona mensagem da seguinte forma. É assim que entendemos o milénio pela revelação de Deus o Espírito Santo. Quando literalmente vamos em frente, a primeira palavra diz, O apóstolo Pedro, que revelou o mistério do tempo de Deus, nos diz que um dia é considerado por Deus como milénios, e milénios é considerado um dia. Portanto, medir o tempo pelo número não limita a vontade de Deus em qualquer momento e período, mas para nós. Assim, o milénio pode ser encurtado, aumentado ou parcialmente concluído. Deus disse que eu viria como um ladrão, mas ele não disse que eu viria neste dia, nesta hora, neste minuto. Portanto, não há necessidade polêmica. Quando a vontade de Deus é feita, ela pode ser reduzida ou alongada, porque pode ser quantas vezes forem descritas, é o mais importante manter a fé. É ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e satanás, e amarrou-o por milénios, e lançou-o no abismo, e fechou-o, e selou-o, para que ele não engane mais as nações, até que os milénios se compram assim, meu povo, onde o anjo com a grande corrente e a chave do abismo desceu do céu? Quem ele prendeu para cumprir sua missão na terra? Quem ele jogou no abismo? É a velha serpente o dragão, o diabo e satanás. Aqueles que não se curvaram e adoraram a besta, o dragão e o falso profeta, e aqueles que não receberam a marca serão libertados pelo justo julgamento de Deus e consolados por mil anos. A velha serpente, o dragão e o falso profeta passarão mil anos no cativeiro. E depois disso, ele deve ser solto um pouco mais. Isso indica a hora final do julgamento. Então, o que acontecerá depois que a velha serpente, o dragão e o falso profeta forem presos? Depois disso, vi tronos espalhados e um ser humano sentado neles. Diz a palavra da visão. O ser humano é Jesus. Diz que há mais de um trono, e se mostra que todos os três corpos da Trindade existem, e que tudo será feito por sua vontade. E então, ele julgou com justiça as almas dos mortos por amor ao nosso Salvador Jesus e pela palavra de Deus. Sim, muitas pessoas foram massacradas, martirizadas pela palavra de Deus, pela verdade, pelo que vejo. Ainda hoje, estamos testemunhando e ouvindo que a igreja ortodoxa e etíope, especialmente o povo anara, está sendo massacrado pelo plano com o qual o mundo concorda e apoia. O que você vê hoje é uma indicação clara de que a velha serpente, o antigo dragão e o falso profeta, que já existem há centenas de anos, são aqueles que adoram o símbolo do falso profeta. Portanto, mesmo que se sacrifiquem, eles verão o julgamento justo da Trindade no céu pelo preço de suas almas. E eles louvam a Trindade por seu julgamento justo. Eu vi aqueles que não adoraram a besta e sua imagem e aqueles que não receberam sua marca em suas testas e mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Esta palavra é o ponto principal. Vamos ver o que acontece hoje. O antigo, eles faleceram. Como está hoje? Quem se inclina para a besta? O mundo inteiro se curavou à besta. Porque o número dos que não se curvaram é muito pequeno. Quem é aquele que não se curavou? Eles são seguidores da igreja ortodoxa Aqui está a resposta curta. Nem todos os ortodoxos atendem a isso, porque, não é um ortodoxo aquele que é um ortodoxo apenas por pendurar seu título pelo hábito. Um faticeiro, contador de estrelas, um crente misturado, que constantemente rouba, rouba, mente, comete adultério, é arrogante, é enganoso, mau, cabelo ímpio. Eles são pastores, mas são aliás aos herejas, católicos e muçulmanos, suas falsas intenções e as ferramentas do regime político e dos crentes, e são aliás ao reino das bestas, todos estes estão se curvando à besta. Aqueles que adoram a besta e mantêm a marca em suas testas são, Islã, heresia, catolicismo, anglicano, sétimo adventista presbidriano, Jeová, protestantismo, hinduísmo, taoísmo, confucionismo, budismo, hinduísmo e siquismo. Os sábios, aqueles que adoram seu conhecimento, sua sabedoria e seu papel, aqueles que adoram sua riqueza, todos eles adoraram a besta e carregaram a marca. Quando esses filhos da besta que vemos hoje forem exterminados, o resto deles rinarão com Cristo porque não adoraram a besta. Eles estão indo para a ressurreição. Essa é a verdade. Como Cristo vai rinar? Sim, Ele rinará. Deus repousará seu Espírito Santo sobre seus servos escolhidos. Seus servos escolhidos se revestirão de Cristo por todo o corpo. Ele também repousou seu Espírito Santo para o resto do povo, e Ele se tornará o reinado. Aqui está o segredo. Eles fazem o que Deus ama, eles odeiam o que Ele odeia. Pois seu líder é seu professor, pois Deus, o Espírito Santo, habitou neles. Mas o resto dos mortos não reviveu até que os mil anos terminassem, desde o início da criação do mundo, todos os que foram criados e cobertos por Adão e Eva na Terra não serão ressuscitados nesta primeira ressurreição, eles surgirão apenas no fim do mundo para o julgamento final. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses não têm poder a segunda morte, mas serão sacerdotas de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos, a palavra é clara. Pela mensagem de luz do mundo na Etiópia havia sido esclarecido. O dono da ressurreição é a Etiópia, que foi ela quem reafirmou a sua fé no ortodoxo Teveedo. Ela é aquela que se manteve firme contra o mundo inteiro. Os sacerdotes de Cristo também serão os patriotes as ortodoxos Teveedo. Eles reinarão sobre a Terra por muito tempo. E depois disso, é quando os mil anos se esgotarem, Setemnas será libertado de sua prisão, essa irá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da Terra, Geógia e Maigog, para reuni-los para a batalha, o número de quem é como a areia do mar. E subiram sobre a largura da Terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e desceu fogo do céu, da parte de Deus, e os devorou. Desde o início e o fim da primeira ressurreição, o diabo aprisionado será libertado por um curto período, ele se tirará à cidade, que louvou a Deus todo, poderoso na primeira ressurreição, para destruir a amada cidade de Deus, o julgamento de Deus será revelado na origem desta tudo o diabo, ou a fogo descerá e devorará o diabo e seus demónios. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estarão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O diabo, por causa de sua coragem, mergulhou no lago de fogo. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esta é a conclusão da velha serpente, o falso profeta, a besta, E viu o grande trono branco e o que estava sentado nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E ouviu os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. Isso significa que todos os seres humanos, vivos e mortos, estarão diante do Altíssimo para o julgamento final. Quem vai para o inferno vai dizer adeus lá. Aquele que entrar no reino dos céus, entrará recebendo uma benção e glorificação do Deus Todo-Poderoso. Os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que foram escritas nos livros, de acordo com suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fechar aspas duplas. Meu povo, povo de Deus. A verdade é que já lhe expliquei. Para aqueles que dizem que não há ressurreição da Etiópia, nós mencionamos acima. Dizem que só ouvimos a Bíblia. Todos os hereges dizem a mesma coisa. Hoje, aqueles que afirmam ser nossos pregadores afirmam ter-se formado em uma faculdade erética, cheios do orgulho que o diabo lhes deu. Eles saltam no palco e desprezam a luta espiritual de nossos antepassados. Eles os tornam fáceis. Aqueles que passaram toda a vida lutando por sua fé, sendo espancados, perseguidos, famintos, sedentos, presos, açoitados e martirizados, eles tornam tudo isso mais fácil. Ao mesmo tempo, eles estão destruindo a fronteira ortodoxa de Teveedo. Esses maus, de nossos dias, eles negam os patriotes a Teveedo ortodoxos que nem mesmo deveriam ser chamados por sua linguagem apóstata. Nós os vemos negando a palavra profética do Deus Todo, poderoso e afirmando a heresia. Estamos testemunhando quando eles estão negando o livro do fictor do mártir que ele descreveu sobre a ressurreição etíope, aqui os ouvimos apagando tudo o que é claramente afirmado pelo arcanjo Santuriel em seu livro. Do branco nasceram estes, eles próprios a as serpente, tornaram-se discípulos do falso profeta do dragão, nós os vemos criticando a mensagem da Etiópia, a luz do mundo na qual a verdade é revelada. Esses são os discípulos do diabo, quando são ordenados a falar, e colam como papagaios. No entanto, eles serão julgados, e nossas decisões serão tomadas no futuro. Voltemos à questão levantada acima e resumamos como tentamos explicar em detalhes, tenta explicar em detalhes o que são o Apocalipse de 16, 18, 19 e a conclusão e vinculação do capítulo 20 de Apocalipse, descritos pelo apóstolo João. Meus povos, povo de Deus, Para entender e explicar a Palavra de Deus, devemos viver uma vida guiada pela revelação do mistério do Espírito Santo e uma fé guiada por sua vontade. Nenhum grege, formado na faculdade, pode interpretar a Palavra de Deus como achar melhor. Aviso prévio. Ele já está cego para a espiritualidade. Pois ele viu o mundo pelas lentes do conhecimento, ele não consegue entender. Deixe-me dizer a vocês hoje, críticos de hoje, a todos aqueles que ousadamente dizem e ensinam que não há ressurreição da Etiópia, desde que esta mensagem foi divulgada, você foi punido por suas críticas. A punição, você foi entregue a Satanás e seus exércitos, julgamos que o diabo rina sobre sua carne. Você foi condenado a morrer sem ver a ressurreição da Etiópia. Foi decidido que isso é irreversível. Vamos ver se você consegue escapar desse julgamento. Que o diabo o salve, que o está levando a criticar. Famílias de Deus que se apegaram à verdade, que pediram a Deus e receberam a resposta, você é o vencedor. Você entenderá como seria ridículo se um cego desprezasse um homem que pode ver e pedisse a ele para conduzi-lo. Portanto, não deixe o seu coração se perturbar, nem tenha medo. Você logo verá isso quando todos eles se desintegrarem. Você não ouviu a mensagem do julgamento de Deus na Etiópia, a luz do mundo sendo cumprida. Você não entende que vê o resto da humanidade sendo pesado na balança pelo julgamento de Deus? Se você tiver dúvidas, pergunta a um Deus Todo-Poderoso. H é o maior de toda a testemunha. Pergunte a ele, porque é o seu direito perguntar a ele. Prepare-se. É isso aí. Tudo o que você vê é que quando todos os discípulos mercenários do dragão, o falso profeta, o falso dragão, logo serão destruídos pela miséria e pelo sofrimento. As crenças e ensinamentos dos antepassados. No passado, no tempo de nossos antepassados, fé era fé. Não era negociável. A fé era vivificante. A igrejação é feita em verdade, em espírito e na confiança. Isso não existe hoje. Ele também criou o hábito de adorar. Ele considera isso verdade. Faltou fundamento. Como você pode ver, a grande maioria dos jovens, que são vítimas do conhecimento moderno, abandonaram a fé de seus antepassados e herdaram a fé branca, que levou à destruição do nosso país e de sua geração. Ele que estava morto, enfraquecido, bêbado, embriagado e adultério, e ele desprezou a fé ortodoxa de sua família. Ele não pergunta a seus pais sobre a fé. Ele realmente bebe vinagre de eras eugido com mel. Porque ele tinha ido uma vez. Quando você ligar para ele, ele não vai voltar. Nossos ancestrais eram pessoas verdadeiras. Houve quem diga a verdade verdadeira e a falsidade falsa. Sua adoração era verdadeiramente sincera. Em contraste, a geração de hoje está morta para sua carne, egoísta. Conhecimento, sabedoria, materiais e progresso cobriram a Terra. Tudo está sendo abertaído. Não há nada que ciência não tenha criado. Tudo passou de boca em mão. Existem tantos tipos de armas. O avião, o avião de combate, transporte humano, a quantidade de material, que o navio carrega de uma vez, o carro, a fábrica, o edifício modernizado, o telefone de comunicação, a TV, o satélite, o hospital, o hotel moderno, o site do adultério, os homossexuais, a bebida, a comida artificial, por tudo isso, a ciência e o seu resultado se tornaram seu Deus. Ele ri quando falamos sobre o fé hoje. Seu Deus é o material que ele vê. Quem vê algo postado nas redes sociais, Facebook, Y, Youtube, Telegram, Imo, Whatsapp, ETC, está completamente perdido. As mensagens que preparamos por escrito para a nossa geração, muito poucos deles o tinham lido, mas a maioria dos jovens e velhos não. Mas, pela vontade de Deus, por meio de nossos filhos trabalhadores, foi tentado transmitindo-o por voz por telegrama, Facebook e assim por diante. Desta forma, uma pessoa melhor poderia ouvi-lo. Como tentei explicar na primeira página acima, as mensagens foram traduzidas para vários idiomas e alcançaram o mundo inteiro. Se você disser que não ouviu falar da semente de Adão, não será ouvido. Você o ignorou. O que você está ouvindo é o ensino dos seus hereges. Você está ouvindo as vozes de católicos, idolatras, hinduísmo, taoísmo, confucionismo, hinduísmo, psiquismo e outros. Você está ouvindo o adultério enganado, a dança, as mentiras políticas, o engano, a traação, a população mundial está perto de 8 bilhões, 99% da população segue o caminho do diabo. De uma forma ampla, sem problemas, confortável, em apostasia, na adoração de ídolos, este é o caminho para onde você foi. Escritos diabólicos, que para 100 cristãos são hereges, católicos e hereges. Portanto, você não ouve a voz dos patriotes as ortodoxos, na verdade, você até a ridicularizou. Quando vemos as pessoas em apostasia, podemos dizer que são todas as pessoas do mundo. Você ainda precisa entender. Adicione os hereges, o catolicismo, o islamismo e as religiões, do extremo oriente, os escritos da velha serpente, o falso profeta do dragão, adicione o póstata, adicione o astrólogo homossexual, soma aquele que não conhece a Deus fora de seu estômago, soma tudo de que não me lembro. Quantas pessoas você acha verdadeiramente devotadas a Deus? Posso garantir que não há ninguém. Aqueles que escaparam da grande tribulação na Etiópia, pela graça de Deus, garanto que você ficará chocado se eu lhe contar quantos foram verdadeiramente amados e amadas por Deus, incluindo os fracos, os fortes e os escolhidos, que adoravam a Deus em verdade e no espírito. A verdade é que está claro que não se espera que mais de 10 milhões de pessoas sejam salvas na Etiópia. Considero uma vitória para mim que se Deus, em sua misericórdia, perdoou alguns e perdoou suas faltas, e aumentou sua vontade. Não mais do que 3 milhões do resto da África sobrevivem. Todas as suas crenças são idolatria, islamismo, católica e heresia, em ninguém sobrevive porque não tem outra fé. Europa como um todo, especialmente Grã-Bretanha, França, Alemanha, América do Norte, Canadá, Austrália, China e os poucos que se renderão à igreja ortodoxa e que serão fugidos, todos serão exterminados, exceto aqueles que são julgados no caso do julgamento justo do servo de Deus. Crianças ortodoxas etíopes que vivem lá, famílias da luz mundial de Etiópia, aqueles que têm símbolo, membros de advogados diligentes, membros da Olicope Association, os que também foram inscritos no primeiro turno e os que por eles abrigaram, também os inscritos no segundo turno, com suas famílias que os abrigaram, além disso, o resto será destruído por todas as pragas. Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahiaí, Oman, Qatar, Iraque, Irã, Iêmen, Líbano, Israel, Jordânia, Síria, Turquia e muitos outros países árabes desta região serão dizimados. Talvez um pequeno número, talvez apenas mil, possa ser salvo. Ásia, Japão, Coreia, Vietnã, Filipinas, Indonésia, Nepal, Mianmar, Quiristão, Usbaquistão, Turcomunistão, Azerbaijão, Macedónia, Clácea, Letónia, Estónia, Noruega, Filândia, Suécia, Irlanda, Escócia, Groenlândia, Construção de alguns palcos de Deus de Coração Peru, misericordiosamente, todos eles serão aniquilados. Rússia, Arménia, Sérvia, Sérvia, com algumas exceções, pela misericórdia de Deus, todos eles serão apagados. Especialmente na Rússia, ela sabia na mensagem 3 que seria punida com uma punição um pouco menor, mas porque ela não usou o tempo que lhe foi concedido, ela foi pesada como as outras. América Latina, América do Sul, todos os países ao seu redor, incluindo Cuba, Nicarágua, Panamá, e todas as principais católicos serão eliminados para fora e o mamãe, se o poucos e pessoas sinceras podem ser salvos pela misericórdia de Deus. Em geral, todos os descendentes de Adão não poderiam escapar da grande tribulação que se aproximava, mesmo que seu país não fosse nomeado. Com todas essas pragas e punições, todos os que adoram a besta, o dragão e o falso profeta são visitados pelo fogo. Quem quer que você seja? Todos os descendentes de Adão, o adultro, o padre, o cheque, o erudito, o líder, o soldado, o comerciante, o fazendeiro, o pastor, o policial, a criança, o jovem, a velha, o homem, são todos demitidos de acordo com seus julgamentos. Os demais estão vestidos com vestas brancas porque merecem por sua religião ortodoxa, que tem esperado pacientemente pela promessa de Deus de um julgamento justo. Eles têm sanda em suas velas, que o petróleo não se esgotou, convidados para a ceia do cordeiro, todos os marcados em suas testas serão salvos de todas essas pragas. Eles serão abençoados e lubrificados sob o reino da luz do mundo na Etiópia, eles serão abençoados pela Trindade e pela Virgem Maria, eles reinarão para o bom tempo, para a ressurreição. Deus, na parte da manhã, durante o dia, à noite, à noite, com cânticos, constante, liturgia, e nos, horas, com certo que não virá fluirão para ele por seus amados filhos. Deus, o Espírito Santo, repousará sobre todos os que comparecerem à ressurreição. E porque o Cristo reina sobre eles, os bem-aventurados e os amados serão completamente consolados. Será um tempo em que eles serão abençoados com uma vida longa, dez vezes mais do que são hoje. Será como um fluxo de misericórdia, bondade e benção que Deus nunca fez antes. Será um tempo em que a Santíssima Virgem Maria será honrada e louvada, os santos mártires serão louvados, os gloriosos arcanjos serão louvados e todos os santos serão louvados. Este é o segredo revelado em Apocalipse de João XX. A primeira ressurreição, o Milano, o Reino de Cristo viverá sempre em plenitude com os sacerdotes. Bem meu povo, tanto a velha serpente quanto a fera sabem que isso vai acontecer. Eles sabem que serão lançados no grande fogo, aqueles que não se joalham diante deles, à nova da ressurreição, aqueles que têm símbolos, os melhores da Trindade e da Virgem Maria, onde os escolhidos para onde irão e, que tudo será realizado pelo justo julgamento e poder de Deus, o diabo conhece bem tudo isso. Surpreendentemente, no entanto, todos os que negam esta verdade que você vê hoje são honrados pelo diabo, o diabos do todo poderes intelectuais, patriarcais, sacerdotais e intelectuais, a eloquência os fez, lugar de honra, riqueza, propriedade, dada a eles em todos os lugares, tudo isso deve ser limpo. Fico pasmo ao vê-los orgulhosos demais como bois gordos. O apóstolo Paulo nos diz que aqueles que não conhecem a Deus e não a honram como Deus, são aqueles que estão cheios de grandes palavras, confiam em seu próprio conhecimento e dados à mente estolas. Eles são os que amarraram nossa igreja, por usar em manto são chamados de eruditos, professores e marijeta, aqueles que dizem, ninguém é melhor do que nós. Cheio de orgulho, quem vendeu a verdade de Deus por seus estômagos, como os fariseus, eles negaram e mataram o Cristo, aqueles que dizem que a palavra não será falada exceto o que dissermos, aqueles que dizem não serão ouvidos se não o provarmos, aqueles que negam a ressurreição da Etiópia, que jogou nas mortalhas de várias sociedades em um manto que escureça a esperança do povo de Deus, enquanto o julgamento está sendo testemunhado diante de seus olhos, enquanto Deus a está fazendo sua obra como lhe foi dito à luz do mundo na Etiópia, sendo constantemente falado e testemunhado por pais competentes, com uma agenda secreta, passa a noite com o diabo. Aqueles que são fortificados na instituição que se chama Associação dos Santos ou Maberque dos Anúdia na Escola Dominical, aqueles que promovem a heresia, como eles são diferentes dos heresos católicos brancos que negam isso. Sim, eles são os primeiros a ser punidos. Em suma, qual era a religião de nossos antepassados? Como este tópico é tão amplo, tentaremos compará-lo apenas com alguns pais recentes e compará-los com os pais atuais. Os apóstolos, que ensinaram a verdade sobre o mistério da trindade, os doze apóstolos em discrelias, Paulo, Tiago, que se diz irmão de Nosso Senhor, os sete diáconos, os setenta e dois discípulos, disseram que, servos de Deus, filhos de paz, nós, ensinamos esta lição preciosa aos que são verdadeiramente obedientes. A irmã notável do livro da religião de nossos pais, página 8, capítulo 6, parte 1. O Pai de Nosso Senhor, Nosso Criador, Nosso Salvador, Jesus Cristo, que nasceu antes da criação do mundo, Deus o Pai é um. Deus Filho não é diferente de Deus Pai quem está certo com Ele. Ele criou todos os tipos de poderes e queria ser humano no futuro. Ele tirou o seu corpo da Virgem Maria, que ela é uma virgem. Sem semento masculina. Nunca percamos de vista o facto de que existe uma alma imortal, imutável e indestrutível com a carne. O trabalho dos hereges, que rejeitam a religião, é protestar e mudar a lei do Deus Todo-Poderoso, então eles estão odiados por nós. Nossos antepassados testificaram, em suas palavras acima, que hereges e apostatas mudariam e degradariam a palavra de Deus. Os filhos desses hereges, que parecem estar cada vez mais atualizados, hoje exaltam abertamente o diabo como Deus e destruíram o mundo inteiro e chegaram ao julgamento final hoje. Novamente, nossos antepassados disseram, novamente, acreditamos na ressurreição dos mortos e dos justos. Novamente, porque Jesus Cristo se tornou humano, acreditamos que não há pecado nele. Aquele que é verdadeiramente humano é Deus que é a palavra. Ele, o sumo sacerdote, reconciliou o homem com Deus. Ele é aquele que criou o corpo da Santíssima Virgem Maria e fundiu-se a ele. Ele é quem criou todas as coisas. Ele é aquele que ressuscitou dos mortos. E ele é o único que pode ressuscitar os mortos. O bispo Erneus disse, A Torá, os profetas e o Evangelho ensinaram Cristo. Ele também disse, De uma Virgem Maria como ela nasceu, Como ela sofreu na cruz, Como ela morreu, Como ela foi sepultado, Como ela ressuscitou dos mortos, Como ela ascendeu ao céu, Como ela apareceu no testemunho de Deus o Pai, E como ela reinou para sempre. Com o Pai e o Espírito Santo, Aquela que criou todas as coisas, Que criou o homem, Que está em todas as obras, Na presença dos governantes, Ele é o chefe dos pais. Ele é quem fez a lei. Ele é o sumo sacerdote, Que nomeia sacerdotes. Ele rima sobre os reis. Ele é quem fala por meio dos profetas. Ele é aquele que se tornou humano. Nascido de Deus Pai. Ele é um Deus de comportamento, Nascido do Deus de caráter. Ele é o rei para a eternidade. Ele é quem protegeu Noa. Foi ele quem conduziu Abraão. Ele era aquele que estava ligado a Isaac. Ele era aquele que era um estranho com Jacó. Foi ele quem foi vendido com Joseph. Nosso outro, O Bispo Dionísio, Disse, Louvemos a trindade por terem dado conhecimento a todos os anjos. Pois eles trouxeram todas as criaturas, Dos céus e da terra à vida. Eles são as vozes do conhecimento. São eles que tornam perfeita a união do crente com Deus. Eles designam todos os anjos. São eles que dão graça abstrata para quem a merece. É assim que nossos ancestrais descreveram o mistério da trindade. Aprendemos isso com os livros que falam sobre a divindade. Mais uma vez, Encontramos crentes, Que louvam ao Deus Todo-Poderoso, Sendo chamados de deuses no discurso da divindade. Vocês, Deuses, São todos filhos do Altíssimo. Como está escrito, Então, Para o caráter da trindade, Merece ser chamado de Deus. Portanto, Aqueles que falam em divindade louvam esses três corpos. Eles servem apenas a trindade, Proclamando a unidade insondável e indescritível da trindade. Ele é o Altíssimo sobre todas as criaturas, Porque elas são um poder. Porque a trindade é um em caráter, Eles são chamados em um. As facetas da trindade, Embora unicas em seus corpos, Vivem na unidade divina. Quando eles são um, Eles se tornam três pessoas. Assim, Louva a revelação do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. O Pai é luz. A palavra foi gerada do Pai, E o Filho é a luz obtida de luz. E o Espírito Santo, Que saiu do Pai, E a luz obtida de luz. Nós apenas acreditamos que o nascimento do Filho vem do Pai, E também o derramamento do Espírito Santo vem do Pai. Mas não podemos examiná-lo. Porque, Está acima de tudo, Consciência, Não pode ser examinada. Neste mundo, Todo o suposto governante é nomeado por ele. Pois eles são a fonte de toda a criação. Pois todos eles foram criados, Por sua bondade. De seus corpos, Eles escolheram, Se tornar, Humanos, Porque seu único, Corpo estava verdadeiramente relacionado a nós. Pela vontade do Pai e do Espírito Santo, O Filho de Deus, Jesus Cristo, Tornou-se homem. Ele dormiu no ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Ele também nasceu com um segredo maravilhoso. Aquela que não tem princípio, Que vive para sempre, Que está acima de todas as classes, E acima de todas as criaturas. Ele se fundiu em nós, Por ter nosso caráter. E o tempo contava para ele. Sem mudar e misturar, Ele realmente se tornou um humano. Não há defeito em seu caráter divino. Nós que acreditamos na trindade, Deus, Nos deu a conhecer, Pelo que ele fez. Aprendemos essa lição de mistério, Com professores designados por Deus. Eles nos ensinaram, Este ensino está escondido dos incrédulos. Mas é claro para aqueles que acreditam. Os justos o conhecem. Mas os simples não sabem disso. Aprendemos esta lição. Como somos chamados de padres, Pelo título de nosso sacerdócio, É revelado a nós de acordo com o que nossas mentes podem aceitar. Nosso outro pai, Em sua carta, O arcebispo de Antiquia, Marte de Inácio, Que foi nomeado o terceiro sucessor de São Pedro, O apóstolo, Disse, Deus, Que criou todas as coisas, É aquele que pode nomear e dar um título para toda a sua criação. Ele se sente no trono de sua majestade em três corpos, De aparência perfeita e governa sobretudo. Um dos três corpos foi concebido no ventre da bem-aventurada Virgem Maria. A carne se fundiu com a divindade, E aqui, Estamos falando sobre o Filho de Deus. Não sobre o Pai e o Espírito Santo. Absolutamente. Não dizemos que o Pai e o Espírito Santo foram concebidos no ventre de uma virgem. Dizemos que apenas um dos três corpos, o Filho, nasceu dela. Cremos que o Pai existe no Filho e no Espírito Santo, Que o Filho existe no Pai e no Espírito Santo, E que o Espírito Santo existe no Pai e no Filho. Esta trindade, indistinguível e imutável em três corpos é igual em uma divindade. Um governo, uma vontade, um poder, um governo, um adorando, um louvando, um honrando, pela trindade. Um conselho, uma autoridade, uma honra, uma firmeza, um modo de vida e uma vontade para a Santíssima Trindade. E o Pai é o Pai, não o Filho e o Espírito Santo. O Filho é o Filho, não o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo, não o Pai e o Filho. O Pai não se transforma no Filho ou no Espírito Santo. O Filho não se transforma no Pai ou no Espírito Santo. O Espírito Santo não se transforma no Pai ou no Filho. Esses três corpos são perfeitos em Senhor e Glória. Eles são na mesma unidade divina. Esta trindade, é a única luz que recebeu o Dele. Está cheia em todo o mundo. E brilha para aqueles que estão sobre a terra. Como está escrito, estou no céu e na terra. Olha também para o seu Senhor e o no inferno. Heresia ao protestantismo e a resposta de nossos pais. Você que diz que a devidade está doente e morreu por seu caráter, ouça-nos e tenha vergonha. Mas acreditamos que Cristo, o Deus de caráter, era um ser humano. Ele estava fisicamente doente, mas não doente em seu ou divino. Ele morreu na carne, mas não no divino. Se você ouvir que a palavra de Deus está doente por nós, que Deus morreu por nós. Dizemos que a devidade com a carne é um corpo e um personagem. E saiba que chamamos corretamente a Cristo por esse único nome e para sua divindade. Novamente, você que se tornou um de dois personagens, você que é o obtido da alma e do corpo, você será chamado pelo nome de humano. Mesmo sua alma não morre em seu caráter sem ser divina. Queremos honrar nossas almas porque é imortal. Caso afirmativo, porque você não quer honrar o Senhor Jesus Cristo enquanto ela sai como o personagem Triniti. Se você diz que a devidade está morta, não sabe que parece que você fez a Triniti e está morta. Você não sabe que você fez o corpo de nosso Senhor, assim como o corpo morreu em sua sepultura, e você não sabe que o separou do divino. Porque, o personagem da Trinidade é um. Essa divindade é uma. Se sim, onde está aquele que conquistou morte e capturou o inferno? Você o fez parecer uma pessoa impotente. Você o contou entre os mortos que não mostraram firmeza. Em vez disso, encontramos outros herejos chamados Seumagulis, que o significado são os inimigos de Deus. Como ela sabia que era o Criador, em carne encarnada criada por Deus, da pura Virgem Maria, de seu corpo e alma, eles pensam que ele não tem corpo e alma. Dizem que a devidade tirou a dor da alma. Realmente, a divindade está completamente separada da carne? A carne a pudesse para sempre? Qualquer um que diga que a alma não ressuscitou, é o que nega, e vergonha-se quando ouvir as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, Minha alma está profundamente triste até a morte. Meu Deus! Dizendo isso, em quem? É para quem está do lado o perdedor. Em sua décima terceira mensagem, o arcebispo Inácio, o mártir, disse, Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu verdadeiramente. Ele realmente cresceu, ele realmente comeu e bebeu. Ele foi realmente crucificado. Ele realmente ficou doente, morreu, foi entrado e ressuscitou dos mortos. Quem acredita nisso é abençoado. Aquilo que nega isso é diferente da vida abençoada que esperamos. Aqueles que dividem o Filho de Deus e Jesus Cristo, depois que um corpo se torna um personagem, aqueles que fazem dois corpos de dois caracteres. Eles são contados entre os judeus que crucificaram a Deus por seu discurso rebelde, seu discurso era, Não te apedrejamos por uma boa obra, mas por blasfêmia, e porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Na fraqueza do Filho de Deus, aqueles que dizem que ele tem um problema, aqueles que fazem dele dois corpos e dois personagens, seu destino é o mesmo dos judeus apóstatas. Mas o corpo do Filho está relacionado a nós. Da divindade e carne unificadas, ele se tornou um dos dois, porque ele uniu os dois. No divino, como quarto do corpo e como segundo elemento de caráter não é adicionado. Eles são três em corpo. Seus corpos trinitários não são precedidos por seus nomes, seus nomes não são encontrados depois de seus corpos. Eles, cujo tempo não os precede, mas eles existiam antes do mundo. No entanto, ninguém na Terra os conhecia. O Filho de Deus, quando ele era como um ser humano, ele diz, Pai, é esse que tornei o teu nome conhecido a todos os homens. Para que saibam que sou teu filho, revela-me por teu senhorio. Isto foi antes de o mundo ser feito. Depois de explicar isso, o mundo começa a conhecê-lo. Deus, o Pai, depois de testemunhar na montanha de Abra-Tiber, este é meu filho amado. Para nos explicar que os três foram os primeiros e são iguais, ele enviou o Espírito Santo nos verdão. O nascimento do Filho de Deus Pai é inescrutável e impossível de contar aos outros. Porque é um rascunho insondável. É impossível examinar o esboço gigante. Ele não pode investigá-los. Porque, seu nascimento não é como um nascimento humano. Seu nascimento é um mistério. Não pode ser examinado. Portanto, a família de Deus deve compreender e compreender cuidadosamente a base de sua fé no Teveedo. Para aumentar sua compreensão, é uma pequena evidência de que me esforcei para ajudá-lo a compreender como a Santíssima Trindade e o Mistério da Trindade são revelados por nossos antepassados. Recomendo que você leia a Aima Notável ou o livro Religião de Nossos Pais. Isso ajuda você a aprender mais sobre o fundamento de sua fé, que descreve como o nosso antigo patriarcado lançou os fundamentos de nossa fé teveedo. Nos mesmos livros patriarcais, os mais venerados e amados fundamentos de nossa unidade em lutadores espirituais, aqui estão alguns dos que você encontrará neste livro. Santo Atenásio, Basílius, Gregório, Abulidís, Efraim, Heráclis, Afrodite, João, Teoluto, Empifânio, Os Grandes João Afer, Quérolos, Teodósio, Saúlius, Quiracos, Dionísio, Abba Gabriel, Abba Macás, É outros, que eu não tenho mencionado devido ao espaço limitado, você os encontrará todos nesta Emanu Tabea no livro da religião de nossos pais. Meu povo, as famílias de Deus, quando você entendeu as lutas desses pais, ó que os líderes, pastores, de nossa igreja ortodoxa e etíope estão fazendo hoje a respeito de suas ovelhas, que herdaram os nomes dos patriarcas, você pode entender o que eles estão fazendo. Esta mensagem foi emitida hoje, num paraconselho, julgamento e advertência de Deus, que foi transmitido por sete vezes e chegou à igreja, ao Cranti, acima de tudo, a todos os descendentes de Adão, mas foram incapazes de ouvir e arrepender-se do julgamento contra eles por causa de sua rebelião, por desprezo, em vez disso, seguiram a velha serpente, o dragão, o falso profeta, o diabo. Finalmente, esta mensagem é divulgada para descrever a vinda de um fogo poderoso. Não é só isso, para dizer que a paciência de Deus se esgotou. Sobre posições e séries que a Terra não viu desde a sua criação, pestilências, terramotos, erupções vulcânicas, massacres, neve pesada, inundações, esta mensagem veio para anunciar que todos os itens o cima vieram, e eles agirão nesta geração perdida. Como é a adoração verdadeira e espiritual e ter orientação espiritual na fé ortodoxa de veedo? As famílias de Deus e os filhos da Virgem Maria, precisamos entender o que significa ser guiado e ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador, nosso Pai, antes de dar a ordem final dos apóstolos, ele deu uma grande ordem de que não deveriam deixar Jerusalém até que recebessem poder, ele disse, vou para meu Pai e enviarei a você o Espírito Santo, o Consolador. Porque ele disse aquilo, sim, seus filhos fiéis, seus filhos fiéis, a todos os quais ele pagou caro por eles, irá protegê-los do seu inimigo, o Diabo. E ele os guia por sua estrada mais brilhante. Para entender a palavra, ele dá a eles todo o entendimento e entendimento espiritual de acordo com sua bondade. Afinal, existem muitas maneiras de Deus falar. A questão para muitos hoje é não entender como se conectar com Deus e receber a orientação espiritual dele. Desta forma, os pregadores modernos respondem às perguntas dos crentes, dizendo que somos guiados apenas pela palavra. É claro que sua palavra é o fundamento sobre o qual nossa fé se baseia, é o pilar central de nossa fé. Mas, no curso de nossa vida diária, precisamos buscar a voz de Deus, a voz de Deus, para ouvir as respostas às nossas perguntas sobre as coisas boas que nos guiarão no curso de nossa vida. Só assim, podemos manter a palavra de Deus sem mácula. Na palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 33, os versículos 12 a 33 nos dizem E se tu não é justo, eu te responderei que Deus é maior do que o homem. Porque vossa luta contra ele. Pois ele não dá conta de nenhum dos seus assuntos. Pois Deus fala uma vez, sim duas vezes, mas o homem não o percebe. Em um sonho, em uma visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, em adormecimentos na cama, então ele abre os ouvidos dos homens e cela suas instruções, para que possa afastar o homem de seu propósito e esconder do homem o orgulho. Ele mantém sua alma longe da cova, e sua vida de perecer pela espada. Ele é castigado também com dores na sua cama, e a multidão de seus ossos em forte dor, de maneira que a sua vida abomina o pão, e a sua alma os alimentos saborosos. Sua carne é consumida, de modo que não pode ser vista, e seus ossos que não foram vistos sobressaem. Sim, sua alma se aproxima da sepultura e sua vida dos destruidores. Se com eles tiver um mensageiro, intérprete, um entre mil, para mostrar ao homem a sua retidão, então, ele se compadece dele e diz, livro-o de descer à cova, encontrei o resgate. Sua carne será mais fresca do que a de uma criança, ele voltará aos dias de sua juventude, ele orará a Deus e será favorável a ele, e ele verá a sua face com alegria, porque ele renderá ao homem a sua justiça. Ele olha para os homens e, se alguém disser, peguei e perverti o que era direito, e isso não me aproveitou, ele livrará a sua alma de ir para a cova, e sua vida verá a luz. Veja, todas essas coisas operam Deus muitas vezes com o homem, para trazer de volta a sua alma da cova, para ser iluminada com a luz dos vivos. Observe bem, ou a Jó, ouve-me, cala-te e falarei. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, ouve-me, cala-te e eu te ensinarei a sabedoria. Diz a palavra do Deus Todo-Poderoso, que encontramos no livro de Jó. Minha família, família de Deus. Como você entende da palavra de Deus acima, Deus se revelará a nós se realmente o quisermos. Sua palavra nos ensina que ele nos responde, repreende-nos e ensina. Meu povo, o inimigo que enfrentamos hoje é o mais sofisticado, moderno, por causa do tempo está cheio de grande maldade. Muitos do povo de Deus precisam da orientação de outra pessoa, quando Deus fala com eles em sonhos e visões. Eles vão consultar o pregador, para que o haja em bona fé e na sinceridade. Mas ele é um padre deslocado. Não há nada de positivo nele, porque ele é aquele que vendeu o seu próprio Criador por dinheiro e matou suas ovelhas. Eles dizem, nós não ouvir visões ou sonhos, que não acredita, eles enganam e enganam as pessoas, dizendo que cremos apenas no que está escrito na palavra. Observe isso, eles são hereges, protestantes, católicos, reformados, ungidos, graça, assassinos, dos crentes, que estão escondidos em nossa igreja. Que comunhão Deus tem com ladrões, apostatas e trabalhadores das trevas. Para que benefício? Eles negaram. Eles trocaram por migalhas. Se gritarem o quanto quiserem, se disserem, ó Bel, ouça-nos. Como Haca de Elisabel, como aqueles que rejeitaram o Deus de Israel. Quem os ouviu? Eles sabem muito bem, que Deus não os ouve, como profetas, de Bel executados, por Elias, para todos os pregadores, de Bel hoje, joio que cresceu em nossa igreja, logo eles serão cortados e julgados no fogo. Eles dizem, não dê ouvidos à maneira como Deus fala. Ouça apenas o que está escrito, eles dizem apenas, ouça o que dizemos. Você verá amanhã. Reduzindo e obscurecendo a palavra de Deus para compras, perturbando os justos, tornando-os para o homem culto, para que eles não venham perto da verdade, por causa de seus atos, você será derrubado como os perfetas de Baal, ou a fogo vai comer você. Você e seus descendentes serão destruídos para sempre. Isso significa que o diabo e seu modo de vida não irão salvá-lo. O marido do burro não te salva da hiana. Um pregador que afirma não ter visão e sonhos hoje, e não conhece a palavra de Deus corretamente, se foste condenado pela tua coragem, pelo teu catolicismo e porque desprezaste o Espírito Santo. Se você disser que não é guiado por um sonho, se você está com ciúmes dos grandes que receberam a resposta pela visão, o sonho, a compreensão, a oração, o jejum por sua pergunta, se você é quem escolhe a maneira de falar de Deus, então você se colocou acima de Deus, o Espírito Santo. Pelo que entendia disso, quer pessoa nesta posição saiba ou não, é vítima da antiga serpente, do falso profeta, do dragão, porque, ele é exatamente como o diabo corajosamente afirmou ser Deus. Ele fez a vontade do diabo. Como mencionei acima, cuidado com todos os cristãos daqueles que não conhecem a verdade, os mercadores da fé, os católicos, os hereges, a reforma, a unção, que vivem para seus estômagos, estão destruindo mais do que os fariseus que crucificaram o Senhor. O condenado não voltará, então tome cuidado com eles. Hoje está cheio daqueles que ainda não se arrependem, que mais cometem crimes que na verdade não foram cometidos pelo diabo. Tenha muito cuidado. Eles cobriram todo o caminho. Porque, tudo o que isso diz que sou professora e formada, ele está fazendo mais do que o diabo. Embora sua assembleia tenha sido dissolvida, eles puderam vir com o manto da instituição que se chamava Associação de Santos ou Maberquidosã. Portanto, encorajamos os jovens a serem especialmente cuidadosas. Em uma ocasião, Moisés cruzando o Mar Vermelho com o povo de Deus, enquanto ela estava aconselhando e liderando o povo, sua irmã Maria se opõe a ele e diz, nós também somos perfeitas, quem és tu para melhor do que de nós? Deus ordena que ambos venham ao templo, ao tabernáculo. Eles se aproximaram. E o Senhor disse do templo, Maria, você é como um profeta, mas eu falo com você em um sonho, esse é o limite. Mas meu servo Moisés não é como você. Deus testificou, meu servo Moisés, foi com você face a face. Ele então feriu a irmã de Moisés com a lepra, porque? Porque ela não respeitava. Eu levantei isso porque Deus fala em sonhos, em palavras, em visões e de muitas maneiras. Deus rejeitou ali, o sumo sacerdote de Israel, por seus muitos pecados, e decidiu dispensá-lo de sua glória. Samuel, que na época servia no templo, era muito jovem e não sabia de nada, e sua função era servir ao sacerdote ali. Enquanto estava deitado no templo, à noite ouviu uma voz gritando, Samuel. Samuel chocado, ele pensou que tinha sido chamado pelo sacerdote ali. Ele disse, Eu não te chamei, mas se ele te chamar de novo, diga que seu servo vai ouvi-lo. Deus falou com Samuel e disse-lhe que ele iria agir contra Eli e seus filhos que estavam envergonhados. Samuel pegou e disse a Eli. Como declarado, os filhos de Eli seguiram a arca de Sion na batalha contra os filisteus. Quando Eli ouve a morte de seus dois filhos na batalha, Eli chocado, ele caiu da cadeira, torceu o pescoço e morreu. Como Deus disse a Samuel. Deus fala de muitas maneiras. Isso é o que a palavra nos diz. Meus pavos. Quando José ainda era um menino, Deus lhe disse em seu sonho que ele iria reguei e que ele iria tornar-se grande. A palavra de Deus nos disse que quando José falou a seus irmãos, ele foi odiado por eles. Seus irmãos ficaram zangados com ele e disseram, você vai nos governar? Ele também disse a seu pai que tinha visto a lua e o sol se curvando para ele. E seu pai estava zangado com ele. Seu pai disse, sua mãe e eu, devemos nos curvar para você? José foi deixado para trás? Não. O que foi dito se tornou realidade. Nota da família de Deus, de Enoque, Enoé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Isaías, Ezequiel, Jeremias, todos os profetas, no Novo Testamento, todos os apóstolos, exceto Judas, eles foram guiados, por revelação, por sonhos, pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, dizemos, fico longe de incrédulos e apóstatas. É a Tiópia e o mundo em comparação. Porque o mundo odeia a Etiópia. Porque o mundo luta contra a Etiópia. Porque o mundo desafia a Etiópia. Porque ele está tentando destruir a Etiópia. Quando vemos a Etiópia hoje, ela está muito enfraquecida, severamente danificada, dividida por muitas conspirações inimigas, tornou-se um país onde gerações de pessoas com diferentes mentes e pensamentos, cumprindo a agenda do diabo, estão causando estragos em seu próprio país. Seus antepassados viveram por sua forte fé, unidade e amor, por milhares de anos, eles derrotaram seus inimigos unindo-se. Sua sinceridade e sua busca por Deus fazem com que muitos inimigos se levantem contra ela. O que fez a Etiópia ser amada por Deus foi porque ela sinceramente, absolutamente, sinceramente buscou-se um Deus e procurou viver de acordo com sua vontade. Antes que o mundo conhecesse seu Criador, ela tentou andar de acordo com a lei que foi colocada em nossa mente. Mesmo se mencionarmos as evidências recentes para isso, Moisés em sua jornada para libertar Israel, quando ela recebeu os desafios e traições do seu próprio povo, quando Deus disse a Moisés, deixe-me matar aqueles que me traíram e fazer de vós ser um líder para uma grande nação, e a grande nação chamada por Deus foi a Etiópia. Hoje nos dias do Evangelho, desde o princípio, ela aceitou o Senhor, adaptando e fundindo o novo testamento do antigo testamento, estando com a verdade com o sinal, esculpindo as muitas arcas, afirmado de vaiado por muitos mártires, por muito tempo ela foi esmagada, perseguida, ela também foi construída novamente, ela veio aqui com a ajuda e o amor de Deus, pela luta de nossos pais diligentes e firmes. O resto do mundo, quer ele tenha crescido ou não, negando o Criador, fez do ídolo o seu rei, carregando crenças que são a essência do diabo, considerando-se como real, ter é do Ietiópia, o verdadeiro dono da graça de Deus, de manhã e à noite ele conspira contra a Etiópia, ele passa à noite tentando destruir a Etiópia. Como testemunha disso, esta geração e o mundo inteiro podem ver isso claramente e compreender a trama do mundo por si mesma. Além disso, a Etiópia tem uma aliança. Desta forma, muitos inimigos abriram uma campanha na Etiópia porque ela avança pessoas que acreditam na palavra de Deus e que acreditam na unidade da fé. Surpreendentemente, todos os inimigos vêm de todas as direções e centros. Os países mais ricos do mundo que estão lutando com suas economias, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, China, Inglaterra, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Índia, Japão, Canadá e assim, por diante. Muitos países são herejas, protestantes, católicos e pagãos. Embora sejam ramos do diabo, mas, em essência, são as mesmas crenças. Eles sabem disso, a Etiópia era uma nação amada de Deus, porque prenderam de seu pai, o diabo, e esta mesma história foi contada a eles por seus pais. Quando você vem para a Etiópia, seus filhos hoje, eles estão travando uma campanha coordenada, contra a Etiópia. Em torno da Etiópia hoje, governos, que afirmam ser poderosos em todo o mundo, resolvem isso, eles estão no controle da Etiópia. O que fizeram os países que estabeleceram a maior base militar em Bejibouti? Obviamente, eles estão tentando desafiar esta terra sagrada. Essas crianças persuídas, por domínios ao nosso redor estão muito preocupadas. Porque os pais dos domínios sabem muito bem, que são filhos, do diabo e são guiados, por ele, todos esses comandos vêm do diabo, que os dirige. Quem são os países ao redor da Etiópia que se estabeleceram? Os Estados Unidos, França, China, Alemanha, Japão, Turquia, Emirados Árabes Unidos e outros no Sudão do Sul, Inglaterra no norte do Sudão, Rússia e agitam um pouco mais longe, outros países europeus e asiáticos também se estabeleceram. Como você pode ver, nenhum país é tão poderoso ou economicamente poderoso quanto eles. Só existe a Etiópia, que se encontra em um nível muito baixo em termos de capacidades econômicas e militares. O resto são os países e governos que estão sujeitos a eles. Todos são países brancos e patrocinados por árabes. Djibouti, Sudão, Somália e Eritreia são países que vivem do apoio deles. Eles podem ou não saber o propósito. No entanto, eles foram usados. Como eu disse a você, porque você tem medo da Etiópia? Porque você odeia? A resposta é a mesma. Porque o diabo sabe exatamente o que a trindade de Abraão preparou para a Etiópia e seu amor pela Etiópia. Não apenas isso, ele sabia que os escravos anjos e dos Bedeus, que poderiam destruí-los da face da terra, viriam da Etiópia. Eles acham que podem lidar com isso e o fazem instintivamente. O que mais eles têm que fazer? O que eles têm que trazer? Se funciona ou não, eles se alinharam com seus actos, mísseis, navios, tanques e armas. Isso é o que eles fizeram. Sete mensagens em nome da Etiópia, a luz do mundo, distribuídas ao mundo e ao nosso país, da Etiópia. O primeiro passo dado pelas superpotências mundiais foi evitar que a mensagem se propagasse entre o povo e a mídia. Em particular, o BBC News Serviço recebeu a terceira mensagem, escrita em inglês, por e-mail. Sua resposta imediata é que eles não podem explicar ao público, eles me disseram que há membros do Conselho, e eles me disseram para enviar um e-mail, e eles me enviaram seus endereços de e-mail. Enviei aos membros do Conselho imediatamente, mas não há resposta. Em segundo lugar, também o enviei por e-mail ao editor da THEconomist Internacional e a companhia também anunciaram que havia chegado, mas pediram para editá-lo e depois publicá-lo. Eu disse que não, não vai ser reduzido, não vai ser adicionado. Se puder, retire-o sem editar ou deixe-o como está. Então eles deixaram. O mundo branco, então, não ignora o julgamento vindouro de Deus, ele sabe muito bem. Os líderes, em particular, não levavam isso a sério, pois pediam a seu líder, o diabo, que lhes conta-se a verdade e agisse que achavam que os beneficiaria. Porque eles já sabiam sobre a Etiópia e do seu pai, o diabo, eles têm travado uma campanha contra o povo e a fé do veedo. Eles realizam uma campanha coordenada há 700 anos. Mas nossa comunidade cristã continuará a viver uma vida normal, não importa o que aconteça. Para compreender e ter cuidado com quem é a Etiópia, e que os injustos possam se arrepender e voltar atrás, e escapar da ira do mundo. Como nosso pai a Noé gritou, eles foram levados a ouvir sete mensagens da luz do mundo na Etiópia. Além disso, nas redes sociais, com o nome Apocalipse João XX, foi lançada uma página de telegrama, e todas as mensagens eram transmitidas há pelo menos dois anos nesta página de telegrama. Não só isso, mas todos os bilhões de descendentes de Adão foram amplamente distribuídos em diferentes idiomas no Facebook, Y, YouTube, Imo, WhatsApp e outros. Quem ouviu? É muito triste e maravilhoso. O homem é o mais rebelde, arrogante, apóstata, arrogante e orgulhoso de seu conhecimento. Vemos 116 mil usuários de telegramas na Etiópia e em todo o mundo. Você ficará surpreso se pudermos dizer quantos estão inscritos na fé. Nós os salvámos para a história. Foi uma oportunidade de se registrar, então os registrados ganharam. Como vimos, os governos do mundo não ficam sentados, de braços cruzados, eles continuam sua campanha de destruição contra a Etiópia. Eles não estão cansados hoje, mas o diabo os está conduzindo até o fim. É por isso que eles estão plantando e mudando governos fantoches de Etiópias tanto quanto possível, para controlar a igreja de Vallejo Etiópia, bem como crente. Eles estão tentando controlá-la prendendo suas várias crenças sombrias. A disseminação da herzia, a disseminação do protestante, a disseminação do islã, a disseminação do racismo, o número de apóstatas, o número de golbotões, o número de fiéis, e toda essa campanha é um ataque multifacetado dos brancos. Meu povo! Eles sabem que a Etiópia se levantará e liderará o mundo em unidade, eles estão bem cientes do que o governo light mundial da Etiópia reinará. Sua única preocupação é como lidar com isso. O diabo sabe muito bem que Deus fará o que diz que fará. Mas a única maneira que ele pode fazer é enfraquecer a Etiópia, destruir o crente, fazendo com que os crentes neguem a ressurreição da Etiópia, e trabalha para serem capazes de permanecer como uma nação. Se ele pular daqui e enfrentar a batalha final, ele moveu todas as grandes nações, mísseis a jato da marinha para nos cercar. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para anunciar que seu sepultamento e sepultura ocorrerão aqui na Etiópia. Mesmo na Etiópia, o que o espera no seu país de origem é simplesmente virar pó. Nossa energia vem da divindade da trindade. Nossa energia e força são o Deus Todo-Poderoso e a Virgem Maria. E a trindade que criou a você, o poder das trevas e toda a criação. Você verá o que acontece quando sua vontade for feita e seu julgamento justo for revelado. Você vai entrar com o seu lixo. Hoje, a Etiópia é pobre aos olhos da carne. Mas, espiritualmente, ela é rica. Já com o nosso Pai, o que aconteceu em Betel em sua jornada de fé? Explicamos isso a você durante nossa aula. Ele viu uma escada estendida da terra ao céu, com santos anjos subindo e descendo nela, e viu que o Deus Todo-Poderoso estava sentado nela. Ele ficou tão impressionado. Este é o lugar mais glorioso de Deus, disse-lhe. Antes de migrar para a família da sua mãe, ele ergueu um monumento de pedra e despejou óleo sobre ele. Foi lá que Deus deixou claro que ele manteria a sua promessa a Abraão. Quando voltou, passou 20 anos na casa de Betel e Deus não o deixou. Quando chegou a hora, Deus disse, Volte para seu pai e sua mãe. Enquanto ele viajava para lá em cumprimento de sua palavra, Deus apareceu a ele novamente em Betel e confirmou sua palavra. As promessas que ele fez a Abraão e Isaac, ele assegurou-lhe que manteria a sua palavra. Onde é encontrada a escada, que foi revelada a Jacó em Betel. Com quem Deus confirmou sua palavra nos dias de hoje? Como já dissemos sobre, aqueles que são chamados de Israel por sua carne e aqueles que são chamados de Israel por sua alma, hoje, o Deus Todo-Poderoso reafirmou sua aliança com a fé atiúbita ortodoxa pevedo. O país que ele ama, a Etiópia, ele deu sua mãe e nossa mãe à Virgem Maria como uma herança à Etiópia. Ele também afirmou que a Etiópia é a terra onde a glória dele é revelada louvada. A escada descrita em Betel, agora ainda está de pé na Etiópia. Muitos de nossos pais, aqueles que estão em santidade, estão observando enquanto os santos anjos sobem e deixem para sua missão. Agora, neste facto, não devemos nos surpreender que hoje, ao redor de nosso pobre país, eles estão reunindo seus exércitos. O que nosso governo está fazendo hoje? Como muitos de nós sabemos, tornou-se a execução de ordens da Associação e Associação da Antiga Serpente. Não devemos duvidar que ele é o primeiro soldado do diabo. Meu povo, povo de Deus, leia atentamente e compreenda. Como os Estados Unidos, Babilónia, construíram sua embaixada na Etiópia hoje. Você sabe para que serve isso? Você não sabe. A construção da Embaixada dos EUA na Etiópia custou 250 milhões de dólares americanos, com o imenso peão que desce até a terra, comandando as terras da África do Sul e Leste, tem um posto de comando militar. Possui uma rede sofisticada que cobre toda a região africana. Em qualquer lugar da Etiópia, rastreia todas as informações trocadas por qualquer telefone, internet ou outra mídia eletrónica, também rastreia ou o próprio Primeiro-Ministro monitora todas as comunicações. Você deve saber que ele tem uma filial completa e uma estação de pedidos no escritório da CIA. Fora da Etiópia, como você sabe, as superpotências estão travando uma grande batalha. Eles lutam economicamente, China e Rússia com os EUA, eles estão na Guerra Fria, como chamam. Os Estados Unidos estão lutando economicamente com seus aliados europeus. Eles cobram tarifas sobre vários itens, o outro responde. Na construção militar, eles sempre lutam para superar uns aos outros. Mas para o conflito da Etiópia, eles estão unidos e estão juntos. Eles colocaram suas brigas de lado, juntos, eles montaram suas próprias bases militares em Djibouti, um pequeno país, e estão ouvindo a respiração da Etiópia. Eles não confiam neste pobre país, a Etiópia. Eles temem que um dia ela nos corte. Com o que de sua energia, eles estão com tanto medo e medo dela? É verdade que não temos nem o equipamento moderno de um soldado branco do bairro. Como podemos alcançar o ápice de um míssel nuclear? Quero transfronteir isso com as garras, canhões, tanques por mais de 40 anos, o MG-23 que a Rússia esqueceu e o jato de 27, que a Rússia está abandonando agora. Meus povos entendem. Não é uma questão de energia, modernização de armas e prosperidade econômica. É uma questão de fé. Quem tem verdadeira fé? Com quem Deus permaneceu? Esta é a verdade que move o mundo e preocupa o diabo. Ele está bem ciente disso e está lutando até a morte. É a Etiópia, os pobres. É a Etiópia, que ela é o osso da garganta do inimigo. É a Etiópia, que ela é uma colina forte para o diabo. O diabo com medo dela. Na verdade, é a Etiópia que tem a carta da morte do diabo. Deus há muito declarou que está com este pobre país, a Etiópia. Essa é a verdade. Portanto, eu exorto você, especialmente o ortodoxo é a Etiópia, a perseverar em sua fé. Claro, há mais de 100 milhões de pessoas na Etiópia, o que isso valoriza? Apenas 10 milhões de pessoas são amadas por Deus. Quando chamo a Etiópia aqueles que são chamados de Israel, pela alma, eu não disse hereje, o católico, o racista, o islâmico, o ateu, a broxa, o astrólogo, o ladrão, o assassino, o tirano. Não se iluda. Não diga que sou Etiópia. Você não é. Você não é considerado Etiópia no registro de Deus. Você não é Etiópia porque esta é a sua escolha. Você é o adorador da velha serpente, o adorador do falso profeta e o adorador de seu filho, e você recebeu a marca da besta. Deus é verdade. Diz claramente quem você é e o que está fazendo. Sim, há muito tempo ele se chama ao arrependimento, desde os seus antepassados, assim como seus antepassados não o viram, você é a descendência deles e arredou seus maus caminhos. Portanto, quem é filho do diabo, que persiste em suas maldades, ele deve ir aonde o diabo vai. Então você aposta-te, o inimigo de Tavedo, o inimigo da verdade, o inimigo da bandeira Etiópia, eu vou te dizer hoje, você vai descer para o seu túmulo com muita raiva. É isso. O governo resistente, o governo de Abiyamid, para este propósito, foram aprovados pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos para destruir a Etiópia, destruir Tavedo e exterminar o povo que carrega esta verdade de Deus. Também são financiados por países árabes. Ele é um homem que fez campanha abertamente para destruir a Nara, que mantém a mesma crença da sociedade, principalmente por seguir os ortodoxos Tavedo. Como diz o ditado, a ovelha que confia em seu mestre vai passar o rabo fora à noite. Contando com seus mestres, eles se tornaram os mentores do massacre e massacre povo Nara. Eles assumiram a responsabilidade total. Embora estivesse claro que eles já estavam sendo julgados, eles esperavam que o cálice fosse enchido. Mas agora eles vão beber a ira de Deus, porque o copo transbordou. Em geral, tentei dar-lhe algumas informações sobre quem é a Etiópia. Preste atenção, meu povo. Assim que esta mensagem for divulgada, deixe-me dizer a você com antecedência o que eles farão quando se trata de todos os adversários do diabo. Que o que é dito nesta mensagem não é verdade. Estranhos de várias ideologias, com todos os melhores servos do diabo em suas mãos, começam a espalhar falsa propaganda na mídia. Então, planejando análises religiosas enganosas e táticas diabólicas, eles trabalham para fortalecer seu povo, tanto individual quanto coletivamente, bem como o governo em todo o mundo. Provavelmente, eles conspiraram para destruir mais do que podemos imaginar agora. Eles fazem isso porque sempre sonharam em nos manter vivos. Isto é o que acontece. Mas não há tempo. Sem tempo, não há tempo para lhe dizer novamente e novamente, e todos os seus julgamentos vieram sobre você e encheram a terra e o céu. Eles estão apenas esperando por uma ordem, e depois que esta mensagem for divulgada, ela virá do trono do Deus Todo-Poderoso. Então sua destruição final começa. O diabo tem o melhor dos bens. Os atuais Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, China, Rússia, Israel, Índia, Turquia, Espanha, Canadá, Austrália, etc. Estes são os líderes e governantes dos países pobres. O comandante em chefe, o diabo, dá ordens para substituir outro cavalo, quando o seu cavalo falha em cumprir as suas ordens. A hierarquia, por sua vez, substitui o cavalo cansado por outro. Eles são rápidos para cumprir a agenda dada. Este é o processo. Antes que a TPLF fosse azórdida, eles o apoiaram financeira, política e militarmente. Volte e veja o tempo que ele gastou. Quando o povo está oprimido e se levanta para se revelar, o chefe de Ville deu ordens para a América e Inglaterra. Este cavalo está cansado, então troque-o rapidamente, disse ele. Ele disse que a questão da Etiópia é uma ameaça à minha vida e à sua, e precisamos trocar de cavalo imediatamente. Como você pode ver, quando o cavalo tigriã de Melo Jezenoi estava fraco, ele foi substituído pelo cavalo Oramubi Amid. O diabo não hesitaria em mudar de cavalo. Mas o problema hoje é que não há tempo. Acabou. O reinado milenar do governante das trevas, o governante das trevas, chegou ao fim. Acabou. Não há tempo. Como os xadrez, o sangue humano é o suficiente. O tempo do reinado do diabo acabou. O senhor de toda a criação o permitiu por milhares de anos. O julgamento deve ser feito de acordo com suas ações. Não há tempo. Deus, o justo juiz, inclui a terra em seu julgamento justo. Um tempo de conforto chegará e ele nascerá. Aqueles que estão sendo oprimidos, que estão sendo esmagados, que são humilhados por muitos anos, serão recompensados. Os mártires também decidiram pelo Deus Todo-Poderoso que seria o momento de sua lembrança. Demorou 15 anos para alguns se arrependerem antes de ser implementado. Mas agora chegou uma hora. Não há outra hora. É só uma questão de ir ao inferno para julgar. Onde está a Igreja Ortodoxa Pevaia do Etiópico hoje? A situação de nossa Igreja Ortodoxa Pevaia do Etiópico é terrível. As tentações que ela enfrentou eram insuportáveis. Ela está em estado de destruição. Embora o pior período da história da Etiópia tenha sido a catástrofe do irmão Moamad e Judite-Gudite e Audite-Gudite, a Igreja foi severamente danificada e massacrada. De acordo com a fé, as pessoas eram fortes na fé. A destruição foi organizada pelo diabo, mas não durou muito. O povo, grandes, clamou ao Criador, e Deus rapidamente os removeu. Brancos, ingleses, turcos, italianos e portugueses interviaram de uma forma odiota diretamente na Etiópia. Historicamente, eles se influenciam e se prejudicam. No entanto, a campanha de hoje é única. A tal destruição da Igreja está sendo intensificada por forças internas e externas. A campanha contra a Igreja foi lançada oficialmente, especialmente desde que Derg chegou ao poder. Embora a Igreja não tenha sido demolida, seus ministros não foram mortos. O Derg era liderado pelo comunismo, o que deixou muitos jovens e a sociedade com medo de ir à Igreja ou à Mosquita no momento, foi uma época em que o Tarrojo Vermelho foi uma época de pânico e ansiedade. A tentativa de ir com calma a Igreja só foi feita após a formação do Partido Espaco e o fim da luta interna do Dergo Sobal Marião. No entanto, a Igreja era fraca do ensino. Foi especialmente proveniente nas áreas urbanas. Porque a maior parte da parte norte de nosso país era uma seita ortodoxa devota, desde que a terra foi confiscada, a renda da Igreja foi severamente reduzida e toda a sua renda foi esgotada. Escolas de modelos de Igrejas, ABNET, em particular foram duramente atingidas. Sob a influência do regime Derg, as escolas inata, escolas espirituais, foram extintas. O processo chegou ao ponto de assassinar o patriarca de nossa Igreja e muitos padres emigraram. Embora essa situação não tenha diminuído até a queda de Derg, a cruzada contra a Igreja continuou. Quando a TPLF chegou ao poder após a queda do Derg, sua primeira campanha foi contra a Igreja Ortodoxa Etiope de Tevego. Ele interveio diretamente em nossa Igreja, expulsou-a então patriarca, patriarca Mercúria e substituiu-o pelo padre católico nomeado pela TPLF Paulus. Quando tiveram que defender sua fé, 33 bispos concordaram e assinaram o bispo católico, AB Paulus. O padre Paulus logo decidiu cumprir suas ordens católicas, com a intenção de derrubar os ritos da Igreja. Eles decidiram mudar a lei pela qual o Espírito Santo, o Deus Supremo da Igreja, apareceria. A primeira lei verdadeira foi o sino do Supremo de nossa Igreja, e o líder supremo do sino do foi Deus o Espírito Santo. No início da conferência sinodal, todos os bispos estão sentados em círculo, 81 Biblia vai ser colocado sobre uma mesa alta entre eles. Quando a conferência é aberta, em oração, Deus, o Espírito Santo, assumirá o controle da congregação. Depois disso, a reunião será realizada. O patriarca, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, ele implementa as decisões do sínodo. Como o patriarca é responsável perante o sínodo, seu trabalho é regido pelas decisões do sínodo. Depois de tudo isso, o cânone de nossa Igreja foi alterado, a lei anterior foi revogada e Abba Paulus foi nomeado líder do sínodo. Isso significa que o sínodo prestou contas a Abba Paulus. Este fez um rei ídolo, a Igreja se tornou um ídolo porque Abba Paulus se ordenou no lugar do sínodo. Esta lei ainda não foi revogada e ainda está com a Bune Matias. Nenhuma mudança foi feita a esta lei. Nosso pai, o estudioso chefe Eyal Eutamiru, em seu argumento na época, eles lutaram muito para impedir Abba Paulus, que havia mudado a verdadeira ordem da Igreja, de suas más ações, mas os próprios papas não o apoiaram e ele foi expulso da Igreja. E por sua gloriosa sacerdócio condenaram a Igreja, o sacerdote, todos os ministros, que invocar o nome do sínodo, aqueles que chamam o nome de Abba Paulus e os membros do sínodo em sua liturgia e ministério. Eles fizeram a coisa certa. Esta condenação só é levantada possível quando a Igreja reconhece a razão pela qual o erudito chefe Eyal Eutamiru condena a Igreja e se arrepende de seus erros. Somente assim a vida da Igreja pode ser restaurada. Hoje, em vez de reverter-se e outras tragédias semelhantes, ela está aumentando sua culpa. Hoje a Igreja se tornou um centro de reforma, unção e graça. A maioria dos pregadores da Igreja se tornou milionário e transformou a Igreja em um centro comercial. Não só isso, mas a maioria dos ministros de baixo escalão dos bispos tornou-se espiã do governo de Abiyamid, que é os herejas, protestantes, e o governo islâmico. Eles perderam pela velha serpente, pelo dragão, pelo falso profeta. Eles o adoraram e receberam a marca. Meu povo, a verdade é sempre verdadeira. Dito isso, devemos identificar claramente aqueles que arruinaram nossa verdadeira Igreja. Você que quer transigir em sua fé, cooperar com crenças políticas e apóstatas, você não conhece sua fé. Você é um traidor. Como você pode ver, a Igreja não tem pastor. Quase todos eles trabalham por conta própria. Eles se tornaram apóstatas e herejas. Portanto, o julgamento veio para limpar aqueles que estão sentados dentro da Igreja e destruindo a fé do veedo. Oralmente, eles afirmam ser um crente devoto, mas, na prática, eles são ungidos, herejas, reformadores, espiães. Se alguém usar a sua língua em sua propaganda, ele pode apoiá-los. Mas com Deus, não importa quem eles são. Eles são filhos do diabo, e seu julgamento será revelado. A Igreja Ortodoxa Pevaiado não está apenas sendo atingida por isso, o mundo branco tem feito campanha nesta Casa da Verdade por muito tempo, mas ela nunca foi tão aberta como agora. A principal razão para isso é que a verdade, que foi revelada nos últimos 15 anos, os colocou à prova. É por isso que todos aqueles que se escondiam, que atacavam secretamente a Igreja, começaram a destruir abertamente. A mensagem que veio com o título de Etiópia é a luz do mundo, transmitimos a verdade ao público, usando a imaginação que nos foi dada pelo Deus Todo-Poderoso, porque faltou um método de cobertura, então, nós os ouvimos condenando-se cegamente em todos os lugares. Nosso Criador Deus Todo-Poderoso é verdade por seu caráter. Portanto, Ele apenas justifica a verdade. O mentiroso é o diabo, a ex-serpente, o falso profeta. Como podemos dizer que estamos adorando a Deus se estamos silenciosamente observando a apostasia de nossa Igreja, que levou à falsa apostasia como podemos dizer que reinamos a verdade? Portanto, podemos dizer que eles destruíram nossa Igreja por causa da maneira e das coisas que estão fazendo. Uma instituição chamada Associação de Santos ou Maberquiduzã, que já foi fundada com esse propósito por bons filhos ortodoxos de Veedo, fez um bom trabalho na época, mas, gradualmente, espiões do governo se infiltraram na área, fazendo com que perdessem o caráter. Ouvimos dizer que esta organização se opõe abertamente às mensagens da Etiópia, a luz do mundo, o fez em sua transmissão de televisão Maberquiduzã, por dois convidados entrevistados. Os convidados são o pregador Almarion Zéudu e o pregador Jebranian Yiru. Embora o programador e o entrevistador não tenham informado seus nomes, ficamos sabendo que eles foram os principais organizadores do evento. Neste evento, os dois professores afirmam ser especialistas, ouvimos isso quando dizem que não há ressurreição da Etiópia. Na verdade, nós já ouviu falar que quando dizem nós aceitamos somente a Bíblia e os chamados santos apócrifos são vãos, nós. Devem tomar nota, então temos que ouviam falar abertamente, como os protestantes estamos percebendo com muitas associações. Virgúria, igrejas e líderes da igreja ortodoxa de Valleado foram vendidos para destruir nossa igreja Rinar na Eresia. No entanto, aqueles que são fracos estão se vendendo a uma coalizão de Eres e do Islã, eles usam suas capas e turbantes para cobrir seu interior e reivindicar que todo usuário de capa e turbante é um padre culto. O pregador Almarion Zeudo passava a maior parte do tempo criticando o Facebook, o Telegram e o Ypsilon no YouTube. Por outro lado, por diferentes pais, segundo ele, os pais que falam na cidade, eles os criticavam como um mentiroso. Não só isso, não importa o que seja a ressurreição, está escrito em Mateus 24, disse ele. Este próprio homem disse na TV que é inútil usar todas as redes sociais. Também esqueci que a televisão eles estávamos falando era eletrónico. É certo para eles, para o outro, é mentira. Eles são arrogantes. Então eles falaram sobre a ressurreição. Mateus 24 nos diz que a vinda de Deus e os sinais ocorrerão quando o Senhor vier para o julgamento final. Vamos dizer ao Mestre, Mateus 25 é uma declaração muito clara disso. Mas suas palavras não têm nada a ver connosco. Estamos falando sobre a ressurreição de Deus na Terra em João Apocalipse, e como iremos lá, expressando as palavras de João Apocalipse 16, 18, 19 nesta visão e declarando que a Etiópia é o líder da ressurreição. Agora, pregador, deixe-me acrescentar algo sobre o Imperador Teodros, leia Isaías capítulo 49. Oh, desculpe, você é um professor de novo testamento, você não conhece o Velho Testamento. Então, eu não acho que você conhece o Tevaia do Ortodoxo, que é baseado na fusão e reconciliação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Isso deixa sua heresia clara. O segundo professor, Gebruniano e Ivo, eles falam sobre algo novo. Todos os seus discursos foram meros insultos e críticas. Nada disso não era apoiado pela palavra de Deus. Eles criticam as mensagens da Etiópia, a luz do mundo, dizendo isso, eles distribuem ideias, eles dizem entrar na arca, eles nos consideram um criminoso, um espírito demoníaco. A blasfeme é a nossa roupa. Não memorizamos a palavra. Vivemos pela fé. Onde eles nos conhecem? Que mensagens nossas eles leram? Eles não sabem. Isso é bom. Além disso, eles disseram que existem três tipos de profecia. Um é a profecia de informação, a segunda profecia de demónios, o terceiro é a profecia do Espírito Santo, em qualquer caso, seria bom para eles nos falarem sobre a palavra de Deus para as palavras do primeiro e do segundo. Nem informação nem demónios, ambos não são profecias, eles são chamados de pesadelos, pois sua comunhão é com o espírito maligno. Quanto à verdade que Deus revela por meio do Espírito Santo, em sonhos, visões e de muitas maneiras, a Trindade fornece orientação espiritual para seus filhos. Professora, você é jovem, pelo que posso ver, você não tem mais de 30 anos, por isso são seus amigos. Quando você gosta de criticar pais mais velhos, isso mostra quem você é e sua origem. Os próprios apóstolos são aqueles que fizeram o Novo Testamento, ele era o Evangelho que escreveu e fez para ser chamado de professor. Você também mencionou Mateus 24, isso é o que diz, sente-se em Jerusalém até que o Senhor lhe envia o Espírito Santo e o seu rei ao meu Pai, e depois vou enviar Deus o Espírito Santo, ele irá enviá-lo, aconselhá-lo e ensiná-lo. Como ele lhes liderou? O fundamento firmamental do Antigo Testamento, anunciando que é uma forma de explicar como julgar tempos de tempos em tempos aparecendo em um sonho, visão, você não sabe que ele nos trouxe aqui? De qualquer forma, demos uma identificação, para que propósito demos? Pergunta quem tirou a identidade. Mas o que isso faz por você? Mesmo se você desejar, você não optará. O navio da fé é a Virgem Maria. Os fiéis são o Novo da Ressurreição. Não é apenas ler a palavra. É pela fé que podemos agradar a Deus. Tudo bem. Professores, os sábios fariseus de nossos dias. Para onde foi o Senhor que disse, não diga mestre, mestre? Eu sou sem mestre. Vocês fariseus de hoje, você não vai cruzar o fogo que vier primeiro limpar àqueles que bloqueiam o caminho, os pastores destrutivos. É melhor você não falar sobre o que você não sabe. Leia todo o capítulo 34 de Ezequiel sobre você. Porque você está protegido para julgamento, mas demos sua carne a Satanás, para que sua alma seja salva. Porque você negou a ressurreição da Etiópia, e você não vai chegar na véspera. Deixe esta verdade chegar até você. A morte irá alcançá-lo. Resumindo, é importante entender que nossa igreja está em grave perigo. Todos os seus servos estão em condenação por violar a lei patriarcal e por não corrigir a lei da ídola imposta pelo Abapalus, o Bispo Valenção. É impossível ser abençoado por eles e obter qualquer serviço. Quem o fizer será condenado, pois participará de suas atividades. Portanto, nosso conselho é esperar pacientemente pela ação de Deus. À medida que as igrejas da Etiópia, a luz do mundo se reúne no futuro, mais e mais, quem aceitou a condenação destes e obedeceu ao comando, quando se distinguem por não mencionar o nome do sínodo em nenhum culto que não permita que se corrija, achamos que é possível usá-los. Em geral, o tempo está próximo, família de Deus. Aconselhamos você a não ser incomodado. Outra coisa que recomendamos é que a igreja há muito a executora da política governamental, portanto, dizemos que você não deve ouvir se for outro idioma para o governo. O maior delas, seu setarismo e apostasia originaram-se de, desde que ela era membro de um grupo chamado União das Religiões, que tem sido praticado desde o tempo de Abapalos. Após o recente surto de COV e de 19, de acordo com uma oração conjunta televisionada dirigida por nossos líderes de igreja, eles proclamaram o jejum de oração de um mês com heréges, católicos e muçulmanos. Então, eles reafirmaram sua lealdade à besta, às crenças que ele havia criado, heresia, protestante e islâmico. Então, eles adoraram e receberam a marca da antiga serpente, o dragão e o falso profeta. Eles aplicaram a vontade e as ideias do reino do diabo. Consequentemente, a própria igreja deve ser salva, mas ela não pode salvar outro crente e cumprir sua responsabilidade de pastor. Contanto que ela cai nessa traição, à família de Deus confiamos na verdade e no espírito, em todo o coração, em toda a alma, na trindade e na Virgem Maria, exorto-o a ver com os olhos da fé e a vigiar com paciência e firmeza. As operações básicas que descrevo abaixo ocorrerão e serão implementadas o mais rápido possível de acordo com a vontade de Deus. Desenraizamento e plantio ou transplante, quem será desarraigado? Sim, em todo o mundo, como você mencionou na introdução, todos os que adoram e aceitam a marca da velha serpente, do dragão, do falso profeta, do líder e de todas as pessoas de todas as partes da terra serão varridas desta terra em grande furia e em grande fogo e praga. Não importa o quão poderoso seja um país, não importa o quão poderoso ele seja, ele será levado pelo fogo de sua arrogância. Os países que se dizem grandes, os chefes do diabo que dizem ter mísseis e jatos nucleares, com grande fúria porque nem a terra nem o céu nunca o virão. Eles se encherão de fogo feroz e serão varridos com seus cidadãos. Quem será salvo? Isso será feito de acordo com a mensagem 3, a mensagem 8 e a mensagem 5. Do colapso e incêndio da igreja ortodoxa e etíope de Teveedo, surge uma situação em que ela está livre de heresia, catolicismo, segurança, espionagem, sacerdócio de quadro e seus destruidores. Todos os seus inimigos serão varridos pelo julgamento de Deus e lançados no fogo. Servos a quem Deus ama, escolha e aprova e assumirão o controle. Quem será plantado? Sim, todos aqueles a quem Deus ama serão plantados em todo o mundo. A maioria das cidades da Terra são construídas, como todos sabem, violando o sábado. Eles são projetados para refletir o diabo de uma forma ou de outra, eles serão completamente eliminados. Em seu lugar, eles serão reconstruídos de uma maneira maravilhosa por aqueles que glorificam a Deus, que guardam sua santidade, que guardam o sábado e que obedecem à lei do Deus Todo-Poderoso. Administrações provisórias em todos os lados do globo serão formadas sob os auspícios do Governo Luz Mundial da Etiópia. A primeira estrutura de governo será estabelecida na Etiópia e nos países vizinhos, conforme descrito na mensagem 8. O mundo verá claramente a Etiópia, onde o Deus Todo-Poderoso e a Virgem Maria são homenageados, sob a Etiópia à luz do mundo. O mundo verá quando a Etiópia brilhará fortemente com seus filhos amados, escolhidos e ressuscitados. instituições religiosas não ortodoxas, católicos, herejas, islamistas, idolatria de chineses e indianos e outros, etc., aqueles que há muitos estão confinados à Terra pelo Diabo e que amaram a humanidade até o Inferno, em grande fúria, serão varridos da Terra com seus seguidores e servos. Como podemos ver hoje, as Nações Unidas, a União Europeia, a União Africana, a União Asiática, a União Latino-Americana e a União Árabe desaparecerão. É impossível reunir, decidir ou conversar, não dá tempo para respirar. Há um fluxo de fogo imparável. É impossível reparar, curar, escapar, ajudar alguém. Levantar o oculto, deixe-me passar esse tempo oculto, não pode ser dito. Em toda parte, ele será apenas uma morte dolorosa. A raiva invisível e silenciosa descerá. Neste ponto, quem ficará com sua paz? Quem pode se mover? Sim, o povo escolhido de Deus pode mover apenas aqueles indivíduos e países que foram reconhecidos pelo governo Luz Mundial da Etiópia. Aqueles que imploram e se entregam viverão em paz conforme Deus Todo-Poderoso o permitir. Os sobreviventes da ira serão reintegrados sob o governo Light Mundial da Etiópia, de acordo com o Leda Trindade. Plantio e o desenraizamento ocorrerão durante a destruição. O mundo permanecerá em constante estado de fogo até que o governo da Luz Mundial da Etiópia seja estabelecido em todos os cantos do globo. Todos os servos do diabo que destruíram a Terra por milhares de anos serão exterminados. Aqueles que dizem que não há ressurreição da Etiópia, com o processo de ida para a morte, eles verão a Etiópia erguer-se em grande glória, enterrando a Terra e os ricos em tumor e glória. Eles vão para a morte, vendo e ouvindo. Para o povo de Deus, para o crente Etiópia e ortodoxo Teveedo, os sofrimentos que eles planejavam serão centenas de vezes. Para eles, eles deixem ao túmulo, vendo a glória do povo de Deus em sua morte. O evento que acabo de descrever acontecerá agora. Não tira-se a rodízio por muito tempo. Não há tempo ou lugar para isso. A ação entrará em vigor assim que a mensagem for divulgada, conforme estabelecido na decisão e no despacho. Alguns ficam chocados quando a ação começa e os varra ou quando o fogo se move para devorá-los. Alguns deles dirão, isso é verdade. Para onde podemos escapar? Claro, existem muitos. Não tem valor. Quando são aconselhados, repreendidos, punidos com castigo patriarcal, quem é obrigado a não voltar? Então digo a eles sobre a sua sabedoria, o domínio do diabo e os ídolos que você alugou em edifícios maravilhosos, para salvá-lo. Assim como Faró foi atingido pela ira de Deus, ele estava abraçando o ídolo que adorava, aquele que disse, salve-me. Você cobriu seus ouvidos, quando você ouviu a mensagem da Etiópia à luz do mundo fluindo por 15 anos. Uma geração que passa amanhã no Facebook, Telegram e Y no YouTube, a geração dos bilhões contados, houve um momento em que as mensagens não estavam na sua frente. Você não riu deles e sombou deles? Eles estão disponíveis em todos os principais idiomas e em formato de áudio. Eles imploraram a você. Eles gritaram incansavelmente. Então, quem vai te salvar quando for julgado hoje? Ninguém pode salvá-lo, porque você é contra a trindade. Nesta grande ira, mulheres que usam calças, porque estão fazendo algo aliado, você não será salvo. todas as punições que ainda estão infeligindo na Terra são as primeiras punições, conforme descrito na mensagem 3. E agora, sinais do início da segunda e a etapa da punição, furacões sem precedentes, inundações, deslizamentos de terra, acidentes de trânsito, genocídio, guerras religiosas, guerras de fronteira, guerras civis e desobediência civil foram todos ordenados em primeiro lugar. As doenças que você chama de COV e de 19 e a bola hoje, em particular, a doença que você chama de vírus Corona, a praga que a chamamos, você viu e está vendo quanto isso abalou. Isso não é mais do que a punição do primeiro passo. Após o lançamento desta mensagem, a eliminação de todos os tipos de pragas que viriam, será totalmente funcional. Seu poder é o poder que a Terra ou o Céu nunca viram antes, 7 vezes 7, 49 vezes, então você verá uma destruição maior. No mundo todo, quando a Corona chega, você se tranca em uma casa, o lava as mãos com um desinfetante e se mantém seguro. Isso é fácil. Quanto você machucou, você o conhece. Como podemos ver, em vez de retornar ao seu Criador em estado de choque, dizendo que entreguei a vacina a você, em vez de o homem retornar ao Criador, você ainda o está fazendo parecer um salvador. Você tem dificuldade em impedir que as pessoas se arrependam e se voltem para o Criador. De acordo com o seu trabalho anterior, hoje você está dizendo a dor-me, você diz que eu sou sua solução. Então, como o faraó, você ficou orgulhoso. Assim como a morte avarrou todo o Egito, o faraó endureceu seu coração diante de muitas estragas, quando a morte rinou em sua casa por toda a terra do Egito, onde ele pode ir então? Que tal arrogância e desprezo? Que tal críticas? O arrogante faraó caiu aos pés de Moisés e disse, por favor, vá. Isso vai acontecer hoje. Você vira. Em todos os países do mundo, a morte rinou em todas as casas, ninguém pode impedi-la. Será uma tragédia em sua casa? É pior se você sair. Onde você vai? Isso é o que vai acontecer. Observação. Somos o povo de Deus, as famílias da Luz Mundial de Etiópia, celebramos nosso dia da independência sem preocupações ou pensamentos. Porque estamos rodeados de fogo. Confiamos na trindade de Abraão e na Virgem Maria, também lhes agradecemos. Cantamos com alegria. Para nos implorar, como você atravessa o mar da morte, que reina em sua casa, em sua porta, em todo lugar, você verá o noivo da ressurreição regozijando-se, a quem Deus ama, resgate e glorifica, mas você não pode alcançá-los. No meio disso, a morte dominou todos vocês. Isso é o que vai acontecer. Geração de hoje, o que é bom para você? Sua prata não vai salvar você, seu prédio, sua caverna, sua torre, sua guarda, sua arma, seu tanque, seu jato e seu navio, tudo isso será pó. Quem vai te salvar? Estou lhe contando tudo o que vai acontecer. A hora chegou. Uma geração que você não ouve. Como esta mensagem está sendo preparada hoje, já não o avisamos com nossas várias declarações e ensinamentos. Não te contemos? Quando damos conselhos aos nossos filhos, aos nossos ouvintes, você, o arrogante, confiou em seu pai, o demónio, a velha serpente, o falso profeta, e zombou de nós. De líder a líder, de líder religioso a crente, vocês todos não riem? Quando vemos a morte cobrindo você, preocupando-se em tirar sua alma, ele é o resultado do seu trabalho, mais de surpresa, saiba que não entendemos, exceto para nos maravilharmos com o julgamento justo de Deus. Então, aqueles que vieram antes de você hoje, podemos garantir que eles serão feitos rapidamente. Que ele lhe dê perseverança. O que vai sobrar na terra? Aquelas que são hotéis para a vida não permanecerão, mas não deve ser prejudicial para a vida espiritual. Mas você morrerá, deixando para trás toda a sua riqueza armazenada para as pessoas da ressurreição. Quem é o imperador de outros? Com que propósito ele é pensado pelo Deus Todo-Poderoso? Cadê? O que ele vai executar? Onde ele reina? Qual estado ele governará? Quem revelou esta verdade? O que os pais disseram sobre este rei? Pelo ficar Jesus, pelo livro de Jeovil Fiector, pelo livro de Dizane e Uriel, pela profecia de Sabela, pelo livro de Sinodá e em outros livros, sobre o imperador de Vildros foi mencionado. É revelado na palavra de Deus, que muitos ainda não entenderam. Hoje, há muitas pessoas no Y YouTube, Facebook e outras mídias sociais, que falam sobre o imperador de Vildros de várias maneiras. Também há pessoas que se opõem corajosamente a que tal rei não venha, esses geralmente são casados com heres. Primeiro, veremos as palavras do Deus Todo-Poderoso no capítulo 49 de Isaías e examinaremos o restante da ideia. As palavras do Deus Todo-Poderoso dizem. Ouçam, ilhas, a mim, e ouvi, vós, de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, das entranhas de minha mãe e ele fez menção do meu nome. E ele fez a minha boca como uma espada afiada, na sombra de sua mão me escondeu e fez para mim uma flexa pulida, em sua aljave ele me escondeu, e disse-me, Tu és meu servo, ou Israel, em quem serei lubrificado. Então eu disse, Trabalhei em vão, gastei as minhas forças em vão e em vão, mas certamente o meu juízo está com o Senhor, e a minha obra com o meu Deus. E agora, diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para trazer Jacão novamente a ele, ainda que Israel não seja recolhido, ainda serei glorioso aos olhos do Senhor, e meu Deus será minha força. E ele disse, É uma coisa leve que tu deves ser meu servo para levantar as tribos de Jacó e restaurar os preservados de Israel. Eu também te darei por luz aos gentios, para que possas ser a minha salvação para o fim da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel e seu santo, aquele que o homem despreza, aquele a quem a nação aborrece, ao servo dos governantes, reis verão e se levantarão, também príncipes adorarão, por causa do Senhor que é fiel, e o santo de Israel, e ele deve escolher-te. Assim diz o Senhor, num tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te preservarei, e te darei por pacto dos povos, para estabelecer a terra, para fazer herdar as heranças desoladas, para que digas aos presos, saí, aos que estão nas trevas, mostrai-vos. Eles se alimentarão nos caminhos e suas pastagens estarão em todos os lugares altos. Eles não terão fome nem sede, nem calor nem o sol os ferirá, porque o que se compadece deles os conduzirá, até as fontes das águas os virá. E farei de todas as minhas montanhas um caminho, e minhas estradas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e Eis que estes do norte e do oeste, e estes da terra deceni. Cante, os céus, e seja alegre, o terra, e exaltai a cantar, o montes, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. Mas Seão disse, o Senhor me desamparou, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer seu filho de peito, para que ela não tenha compaixão do filho de seu ventre sim, eles podem esquecer, mas eu não me esquecerei de ti. Eis que te gravei nas palmas das minhas mãos, tuas paredes estão continuamente diante de mim. Teus filhos se apressarão, teus destruidores e aqueles que te destruíram sairão de ti. Levanta os teus olhos ao redor, e vê, todos estes se juntam e vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, certamente tu te vestirás com todos eles, como de um ornimento, e os amarrarás em ti, como uma noiva faz. Porque os teus lugares desolados e desolados, e a terra da tua destruição, ainda agora serão estreitos demais, por causa dos habitantes, e aqueles que te engoliram estarão para longe. Os filhos que tiveres, depois de teres perdido o outro, dirão novamente a teus ouvidos, este lugar estreito demais, para mim, dá-me o lugar para que eu possa habitar. Então dirás em teu coração, quem me gerou estes, visto que perdi meus filhos e estou desolado, cativo, e indo de um lado para o outro e quem trouxe isso? Eis que fui deixado sozinho, estes, onde eles estiverão? Assim diz o Senhor Deus, Eis que levantarei a minha mão para os gentios, e hervorarei o meu estandarte sobre o povo, e eles terão teus filhos nos braços, e tuas filhas nos ombros. E os reis serão as tuas mães amas, e as tuas rainhas as tuas mães a amamentar, eles se prostrarão diante de ti com o rosto em terra, e lembram o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, porque não se envergonharão os que esperam por mim. Deve a presa ser tirado do poderoso, ou o legítimo cativo libertado. Mas assim diz o Senhor, até os cativos dos poderosos serão levados, e a presa dos terríveis será libertada, porque o contenderei com aquele que contende contigo, e salvarei teus filhos. E eu alimentarei aqueles que te oprimem com sua própria carne, e eles se embriagarão com o seu próprio sangue, como com o vinho doce, e toda a carne sabrá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador e o teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Todo o capítulo 49 diz aí a Zé sobre o imperador Etiope de Teodros, sobre a ressurreição da Etiópia, isso também nos diz sobre o pensamento de aqueles que são chamados Israel por sua carne por Deus. Vamos analisar a palavra em detalhes. Nesse caso, o problema do mal entendido sincero será resolvido. Sua culpa, sua traição, sua deturpação da verdade, você terá a vergonha da apostasia da antiga serpente, dos discípulos do falso profeta dragão e de bilhões de pessoas no mundo. Você que disse, eu não segui o livro Pócrifo ontem, você que disse que não há ressurreição da Etiópia, como disse o profeta Daniel, nos últimos dias do fim, haverá muito conhecimento. O homem se levantará para investigar a verdade de Deus por sua sabedoria. Deixe-nos, servos da Trindade, dizer-lhe quais são as suas más notícias, porque você não tem fé para revelar a verdade do Deus Todo-Poderoso. Uma de suas linguagens enganosas diz que não acreditamos fora da Bíblia. Porque vocês são criaturas do falso profeta, eu dei a vocês uma palavra de profecia clara e inequívoca da Bíblia que vocês acreditam. As profecias dos patriarcas que você rejeitou ainda são válidas. Vamos dar uma olhada nas implicações à palavra diz, ouça, ou ilhas, a mim irá ouvir, gente, de longe. Sua implicação é, ilhas significam países e governos. Deus disse para você ouvir todos os descendentes de Adão, que foram espalhados por toda a terra. A palavra diz, o Senhor me chamou desde o ventre, das entranhas de minha mãe e ele fez menção do meu nome. E ele fez minha boca como uma espada afiada. Sua implicação é, Deus criou toda criatura para sua glória e seu caráter e vida de sua boa vontade. E ele fez em todos os lugares, de acordo com seu destino. Ele também andará na terra, assim como o destino do Deus todo, poderoso está determinado. Quando somos criados, quando ele permite que nos submetamos à sua vontade e vivamos em sua terra, ele colocou estrelas e luz diante de nós, para que possamos ir aonde quisermos. Quando fazemos boas escolhas, recebemos um bom anjo para nos guiar. Permite-nos aprender da maneira que Deus quer que aprendamos, porque escolhemos o bem. Aquela que anda pela vontade de Deus é ensinado por Deus. Para seus propósitos e vontades, Deus escolhe a pessoas entre a humanidade para seu serviço. O rei Davi foi escolhido por Deus e criado para servir ao seu propósito. O rei Davi, que entendeu qual era a vontade e o propósito de Deus, disse, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe, tornei-me conhecido por você, antes de me tornar uma mistura de ossos e sangue. Deus o chamou para fora do outro ou para um propósito específico. Portanto, a escolha de Deus foi feita antes da criação do rei Davi. Antes que todos os perfetas e apóstolos estivessem unidos no ventre de sua mãe, ele os escolheu para seu plano. Ele fez o seu escolhido como uma espada afiada. Ele sacudia no mundo com suas palavras, porque Deus é o Espírito Santo que opera em seus corpos, em suas línguas. A palavra diz, na sombra de sua mão me escondeu, e me fez uma flexa polida, em sua aljave ele me escondeu. Sua implicação é, hoje você está ouvindo a palavra de julgamento de Deus, sua repreensão através das mensagens da Etiópia e a luz do mundo. Mas você não me viu como servo de Deus em pessoa, porque? Porque ele me escondeu até a hora certa. Ele está me escondendo há mais de 15 anos. Nisso, você precisa conhecer a maneira de trabalhar de Deus. A palavra diz, e disse-me, tu és meu servo, oh Israel, em quem serei lubrificado. Então eu disse, trabalhei em vão, gastei as minhas forças em vão e em vão, contudo, certamente o meu julgamento está com o Senhor, e a minha obra com o meu Deus. Sua implicação é, Deus fala claramente a quem ele escolheu, ele diz, você é o meu servo. O Deus todo poderoso é honrado por todo o bem que fez neste vaso escolhido. Meu povo, fico realmente surpreso quando digo esta palavra, a palavra estava no meu coração, esta é a palavra que usei para transmitir na minha mente, trabalhei em vão, gastei as minhas forças em vão e em vão, contudo, certamente o meu julgamento está com o Senhor, e a minha obra com o meu Deus. Quando expressei essa verdade, tive a sensação de ser o escritor da palavra. Nesta mensagem, não quero falar sobre minha própria vida e sofrimento, quem quiser saber, pode perguntar ao Deus todo poderoso, se você não se apressar, tudo será revelado, você ouvirá porque nada restará do sair para a luz. Pessoalmente, não quero pensar onde vim. Quando penso nisso, fico tão nervoso que não consigo lidar com isso, então tenho que pular. Minha recompensa e julgamento ainda estão nas mãos de Deus. Como todos vocês sabem, a batalha com o falso profeta, a velha serpente, que governou o mundo e governou o mundo como quis, começou na minha infância. Sem eu perceber minha alma, o diabo tentou-me destruir de muitas maneiras. Não sofri com a minha vontade. Deixe-se tudo o mais. A partir do momento em que fui ordenado a entregar as mensagens a você, não foi fácil chegar as mensagens para você durante cada mensagem. Foi pago um alto preço que não descreverei hoje. A estratégia de ataque do diabo é a muitas. Embora tenhamos passado pelo poder de Deus, ficamos muito feridos. Como indivíduo e como família, paguei o preço mais alto por isso. Eu dei tudo de minha vida. Muitos buscam glória, riqueza e louvor. Este é o desejo da carne. Mas para aqueles que entendem a verdade e amam a Deus, isso não faz sentido. Todos os seus desejos descansam quando os males deste mundo logo vão embora e eles vão para seus ancestrais no paraíso. Em termos doido e sofrimento que vi em minha vida, isso me deixou muito triste viver nesta terra. Mesmo se eu ficar, só poderei fazer isso para a vontade de Deus, para a sua glória, para seu nome glorioso e para meu serviço a ele. Hoje eu, a escrava da trindade, vivo para servi-lo, para obedece-lo, para fazer a sua vontade e para fazer a vontade da minha mãe, a Virgem Maria. Além disso, nada satisfaz nos desejos. Vou terminar minha corrida, quando fiz outras pessoas adorarem-me ao Deus, quando vejo quando a vontade de Deus é feita e o Deus Todo-Poderoso é louvado por todas as pessoas, essa é toda a minha compensação. Eu não tenho nenhum desejo deste mundo. Não tenho nada com que me preocupar com o meu corpo. Claro, você pode ficar chocado com o que houve. O mundo inteiro vai governar por mim, eu sou vaidoso, apenas lixo. Eu sou menos de todos vocês. Mas ele graciosamente me cobriu com sua misericórdia, ele cobriu meus pecados vergonhosos, ele pagou um preço caro por mim. Novamente, ele decidiu me colocar em um lugar que está além da imaginação do cérebro. Desde que ouvi isso, defendi uma forte discussão por muitos anos com o Deus Todo-Poderoso, Jesus. Eu disse a ele, isso está além de mim e que não estou apto para isso, ele disse não. Também perguntei à minha mãe, a Virgem Maria. Ela disse não. Mas, porque o tempo tudo revela, não é melhor falar muito. Vamos passar para a próxima palavra. A palavra diz, E agora, diz o Senhor que me formou desde o vento para ser seu servo, para trazer Jacó de novo a ele, ainda que Israel não seja recolhido, ainda serei glorioso aos olhos do Senhor, e meu Deus será a minha força. E ele disse, É uma coisa leve que tu deves ser meu servo para levantar as tribos de Jacó e restaurar os preservados de Israel. Eu também te darei por luz aos gentios, para que possas ser a minha salvação para o fim da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel e o Senhor Santo, sua implicação é, como você pode ver, a palavra do Deus Todo-Poderoso, hoje, você está confuso sobre quem é o rei e outros. Também, esta é a verdade para aqueles que dizem não. Descubre porque ele foi chamado, quem o chamou, quem o nomeou. Todos vocês estão ouvindo quando o nosso Senhor Jesus o encoraja que é muito fácil para Deus, o que é difícil e mortal para ele. A palavra continua, ao que a nação aborrece, ao servo dos governantes, os reis verão e se levantarão, os príncipes também adorarão, por causa do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, e ele fará escolha a ti. Sua implicação é, em todo o mundo, para aqueles que são escravos, dos governantes, julgamento justo de Deus, a verdade que Deus revela, todos os reinos que te chocam, com o processo de sua destruição, todos irão eles se curvar ao imperador Teodros, crendo ou não. isso é o que a palavra lhe diz. A palavra diz, assim diz o Senhor, em tempo aceitável te tenho ouvido, e em dia de salvação te ajudei, e te preservarei, e te darei por pacto do povo, a estabelecer a terra, para fazer herdar as heranças desoladas, para que digas aos presos, sair, aos que estão nas trevas, mostra-se. Sua implicação é, Deus assegurou-lhe que ele lhe protegeu, ouviu e protegeu seu servo em meio à grande tribulação. Observação. Diz, para estabelecer a terra, ele ordenou a seu servo que restaurasse o que foi perdido e o que foi perdido. Então, novamente a palavra diz, para que digas aos presos, sair, aos que estão nas trevas, mostraivos. Ponto e virgula à primeira tarefa do rei era expor e aprisionar aqueles que haviam sido presos, perseguidos, perseguidos pelo diabo e perseguidos por sua fé o ortodoxo a tevedo. Deus então diz, dê-te por aliança do povo, então Deus deu o rei ao seu povo, assim como ele prometeu. A palavra diz, eles se apachentarão nos caminhos e seus pastos estarão em todos os lugares altos. Eles não terão fome nem sede, nem calor nem o sol os frirá, porque o que se compadece deles os conduzirá, até as fontes das águas os virá. E farei de todas as minhas montanhas um caminho sua implicação é, ele nos diz que nos bons tempos vindouros, na ressurreição, ele guiará seu povo por meio dos seus servos e estará com eles e removerá obstáculos. Ninguém é maior do que uma montanha, o Deus Todo-Poderoso prometeu que removerá tudo e abrirá caminho. As falsas crenças das forças dos atuais governos das montanhas serão erradicadas. Essa é a verdade. A palavra diz, e as minhas estradas serão exaltadas, sua implicação é, todos os julgamentos justos de Deus, para todos aqueles que foram chamados à sua ressurreição naquele tempo, todos os caminhos levam à paz, bençãos, amor, alegria, Deus será adorado com todo o coração, toda a mente, toda a alma. Será um tempo glorioso e exaltado de luz. A palavra diz, eis que estes virão de longe, e eis que estes do norte e do oeste, e estes da terra de Sinim. Cante, os céus, e seja alegre, o terra, e exaltai a cantar, o montes, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. Sua implicação é, nos próximos dias, na ressurreição, eles virão para a Etiópia em busca de conforto de todas as partes da terra. Deus conforta todos os que são salvos da ira de Deus. Porque, ele deu misericórdia para seu povo, os céus e a terra, e os reinos, gritarão de alegria, por causa do justo julgamento de Deus. Isso é o que vai acontecer. A palavra diz, mas se é um disse, o Senhor me desamparou, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer seu filho de peito, para que ela não tenha compaixão do filho de seu ventre? Sim, eles podem esquecer, mas eu não me esquecerei de ti. Eis que te gravei nas palmas das minhas mãos, tuas paredes estão continuamente diante de mim. Teus filhos se apressarão, teus destruidores e aqueles que te destruíram sairão de ti. Sua implicação é, esta palavra fala por aqueles que são chamados de Israel por sua carne. Na ressurreição vindoura, Israel, conforme descrito na mensagem 3, ela tem o direito de autogoverno sob o governo light mundial da Etiópia. Por apreender seu povo que escapou de sua ira, como uma irmã etíope, mais jovem, ela é consolada pela liderança espiritual de administração espiritual ortodoxa e a Etiópia. Deus sobre os primeiros profetas, apóstolos e por suas vidas que pagaram por ele, eles nasceram e foram amados por Deus como seu povo. Mesmo se eles o negarem, mesmo que eles o tenham traído até a morte em uma grande apostasia, eles ainda não se arrependem, mas quando o Deus Todo-Poderoso visitou o mundo na última hora, ele sentiu pena de seu povo. Ele se lembrou dos primeiros dias de Abraão, Isaac, Jacó, os pais fundadores de Moisés, Elias e Davi. Foi assim que Israel teve sua chance. A palavra diz, ergue os olhos ao redor, e eis, todos estes se juntam e vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, certamente tu te vestirás com todos eles, como de um ornimento, e os amarrarás em ti, como uma nova faz. Porque os teus lugares desolados e desolados, e a terra da tua destruição, ainda agora serão estreitos demais, por causa dos habitantes, e aqueles que te engoliram os terão para longe. Os filhos que tiveres, depois de teres perdido o outro, dirão novamente a teus ouvidos, este lugar estreito demais, para mim, dá-me lugar para que eu possa habitar. Então dirás em teu coração, quem me gerou estes, visto que perdi meus filhos e estou desolado, cativo, e indo de um lado para outro. E quem trouxe isso à tona? É isso que foi deixado sozinho, estes, onde eles estiverão? Sua implicação é, Deus afirma e confia em sua palavra. Quando a Etiópia é lembrada por Deus, ele é reparado em sua totalidade. Quando a Etiópia for lembrada pelo Deus Todo-Poderoso, ele restaurará todas as suas coisas que perderam, todas desesperadas, que ela foi perseguida. Toda desolação florescerá, a Etiópia será o conforto de toda a terra. Assim, por mais que sua terra esteja cheia, ela estará cheia dos noivos da ressurreição. Seu território será vasto. A Etiópia é desesperada, os seres humanos nascerão da fé ortodoxa que vai ao novamente de todo o mundo, serão como joias para ela angulguriosa. A palavra diz, assim diz o Senhor Deus, é isso que levantarei a minha mão para os gentios, e levantarei o meu estandarte para o povo, e eles terão nos braços os teus filhos, e tuas filhas serão carregado sobre os ombros. E os reis serão as tuas mães amas, e as suas rainhas as tuas mães a amamentar, eles se prostrarão diante de ti com o rosto em terra, e lembrão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor. Sua implicação é, quando Deus diz, levantarei a minha mão para as nações, por a meu propósito contra o meu povo, em bom período, durante o período de reparo, isso indica que os gentios serão chamados à verdade e que Deus os chamará para a terra onde sua revelação será honrada, a Etiópia. A palavra diz, porque não terão vergonha dos que esperam por mim. Sua implicação é, aqueles que esperam por mim não terão vergonha. Você realmente entende as implicações desta palavra? Sim. Eu acredito que uma pessoa com consciência limpa vai notar. A Etiópia é uma terra de fé ou ortodoxa perveia-do, uma terra amada, por Deus. Uma terra onde vivem pessoas de forte fé. Por muito tempo, ela estava esperando com esperança por seu Salvador, Jesus, e sua mãe, como convênio que lhe foi dado. Pais e mães, eles herdaram esta verdade para os seus filhos, e ele lhes cumprimentou com esperança e foi para o céu. Famílias de Deus, filhos da Virgem Maria, ó grande profeta Isaías viveu antes do nascimento de nosso Senhor. A grande promessa da Etiópia, a grande esperança para o futuro, foi revelada a ele pelo Deus Todo-Poderoso, havia registrado esta aliança em seu livro profético. Quando chegou a hora, Deus veio revelando sua palavra e mistério. Que a Etiópia é uma terra de promessas, muito poucas pessoas que acreditaram e compreenderam esta verdade esperança. Sem desespero, eles permanecerão cheios de fé de que Deus fará com que isso aconteça um dia. Nós também, os mensageiros, também estamos ansiosos por isso. Deus, o Todo-Poderoso, não decepciona quem nela confia. Essa é a verdade. Esta é a esperança que estou lhe dizendo hoje, você o alcançou. Aqueles que descreem e desprezam a Deus, aqueles que dizem que Deus não pode julgar e salvar, eles o verão, quando ele as varreu com seu julgamento justo. Porque, eles zombaram da palavra, eles transformaram a verdade em mentiras, eles acreditavam em falsas crenças, eles destruíram aqueles que realmente permanecem, eles se curvaram ao diabo e ao dragão e ao falso profeta. Eles rejeitaram a verdade revelada em João Apocalipse 20. Eles desafiaram e perseguiram o povo verdadeiro. Eles se opuseram corajosamente à mensagem da Etiópia, a luz do mundo, que expressou a esperança da Etiópia. Hoje, o capítulo completo diz aí as 49, conforme descrito acima, como você pode negar isso? Porque vocês sempre são filhos do falso diabo e podem tentar cometer um pecado porque são mentirosos. Mas quero-lhe garantir uma coisa, não há tempo. Acabou. Você está atrasado. Agora tudo está carregado na sua frente. Não há entrada. Não há escondrijo. Acabou. A palavra diz, deve a presa ser tirada do poderoso, ou o legítimo cativo libertado. Mas assim diz o Senhor, até os cativos dos poderosos serão levados, e a presa dos terríveis será libertada, porque o contenderei com aquele que contende contigo, e salderei teus filhos. E eu alimentarei aqueles que te oprimem com sua própria carne, e se embriagarão com o seu próprio sangue, como com vinho doce, e toda a carne sabrá que eu, o Senhor, sou o teu salvador e o teu redentor, o poderoso de Jacob. Sua implicação é, porque o mundo hoje está cheio de orgulho, ele não escuta. Mesmo que fale outro que é melhor de nós, eles não vão ouvir, porque são poderosos. Um país pobre receberá o que quiser dos Estados Unidos, Rússia ou Rino Unido. Impensável. Não podemos imaginar um país do terceiro mundo, um país africano que diga que lutarei contra a Europa, lutarei contra todas as superpotências. Mas está claro que todas as pessoas modernas acreditam nessa verdade. Surpreenda-se, essa verdade se inverterá. Como pode ser? Sim, pode. Para quem diz que não pode, pois com Deus é possível. Observe, os cativos dos poderosos serão levados. Eles estarão livres das mãos das superpotências. Os prisioneiros que estão em aprisionado por os tiranos desta idade lhe vai escapar. Essa é a verdade. Meu povo, preste atenção. Você verá a verdade na sua frente em ação. Todos os líderes do dia, que são uma piada e da palavra de Deus, serão consumidos pelo fogo. As superpotências do mundo, você vai libertar aqueles que você tormenta na terra contra a sua vontade. Quando você é consumido pelo fogo, quando pede a morte, você faz mais do que o que é exigido de você. Diante da amada etiópia de Deus, você será espanado, você será desprezado e humilhado. Não importa o que você confie, tudo o que lhe é a fonte do seu orgulho será instantaneamente como a fumaça na sua frente. Porque você está em guerra com a etiópia. Esta é um conflito com Deus. A palavra de julgamento, que descreve a severidade do seu sofrimento, comerá a sua carne e beberá seu sangue como vinho. Desta forma, toda a carne deverá. Você sabe então que a medicina etiópia é Deus Todo-Poderoso. Meu povo, a profecia de Isaías deixa muito claro sobre o emperador Teodros, como será a ressurreição da Etiópia e como acontecerá. Está à sua porta para atuar. Depois que esta mensagem é divulgada, é ordenado pelo Deus Todo-Poderoso que todas as ações sejam tomadas. Neste momento em que somos hoje, quando a Terra é sacudida pela falsidade de manhã e à tarde, em um momento em que jovens e velhos eram viciados em televisão, uma das questões atuais que cobre mídia social, Y, YouTube, Facebook, etc. Ao mesmo tempo, a questão da partida e chegada do emperador Teodros foi um grande problema. Alguns se opõem à ressurreição etíope, dada a situação atual e a turbulência global, alguns vão contra a palavra da profecia e tentam agradar aos governantes da época. Alguns até tentam ganhar muito dinheiro com o Y YouTube oferecendo algo novo. A maioria deles é obediente ao diabo, porque ouviram de seu senhor que seu cumprimento estava chegando, eles estão tentando impedir que as pessoas oçam a verdade e enganá-las. Assim como eles dizem que o rei está aqui, citam de vários livros de profecia, há tantas páginas que falam sobre seu país de origem, seu destino, sua terra natal. Como disserão, muitos se referem ao livro Ficareisus, que foi encontrado na Angolaterra, eles confundem as pessoas, interpretando-o como bem entendem. Porque falar e alimento para o homem moderno, ele ouve mentiras, misturadas a algumas verdades, e ouve sem escolher tudo. Assim, ele o confundiu. Governantes e governos modernos apóstatas, bem como crenças apóstatas do falso profeta do diabo, eles tentam distorcer essa verdade, exagerá-la e deturpá-la. O mundo temido e também o condutor deles o diabo, aves, serpente, o dragão e o falso profeta estão bem cientes desse fato. Eles entendem a verdade. Observação. Eles são os governantes e governantes a quem o diabo ter estabelecido na terra, que o diabo rejeitaram a Deus, que o diabo quer derrubar o reino de Deus Todo-Poderoso, e que lutaram para tornar este sonho realidade. Então, eles ainda estão lutando. Não há lugar no céu para eles. Eles estão derrotados e embrulhados e jogados no chão. Hoje, sua fortaleza terrena está prestes a desabar. Deus será globrificado na terra por seus servos fiéis. Aqui o vemos travando uma batalha feroz, porque essa verdade está para ser engolida. Deve ser. Mas, eles não querem que isso aconteça, porque é o fim de sua existência. Não apenas isso, pois aqueles que descreiam estão lutando contra Deus que nos criou e a elas. Não admira, se forem dominados pelo choque, pois Deus será globrificado em sua terra. Esta verdade iluminará a terra que estava em trevas. O Senhor de toda a criação deve ser globrificado em seu julgamento justo na terra e no céu. Pois Deus é um juiz justo. Então, quando o Imperador cerimônia feliz, que comunhou as trevas e luz tem, o Rei veio para cumprir a vontade do Deus que o criou, para ficar de guarda sobre todas as coisas na terra para o nome glorioso de Deus. Portanto, se eles querem destruí-lo, deve fazê-lo para eles. De qualquer forma, sua luta não é fácil. A sabedoria do diabo não o tirou, é claro que ele arquitetou muitos esquemas para destruí-lo. Portanto, não se surpreenda com o caos. Quando a verdade de Deus é revelada, todas as forças das trevas não têm lugar e não têm fim, e o inimigo fica muito perturbado. Meu povo, o que uma pessoa no escuro sabe se os outros fazem o que querem com ela? Ele não sabe nada. Eles fazem o que querem. Essa é a verdade. Como você pode ver hoje, o diabo escureceu completamente o mundo e o mergulhou em um mar de pecado. Genocídio, guerra, guerra da fronteira, setarismo, guerra na religião, como todos sabem, o mundo está lutando entre si, dividido em duas partes de acordo com o plano do diabo, porque estão sujeitos à sua vontade, obedecem aos seus comandos. O desejo de todos os governos é que o traga mais paz e prosperidade para a democracia, a justiça de Satanás. Seu método é melhor para fazer isso? Não, isso é melhor, porque são organizados pelo diabo dessa maneira, eles chegaram aqui lutando entre si por milhares de anos. A vida dos sonhos do diabo é decorada quando ele torna o mundo sombrio. Seu sonho se tornou a realidade e está gerando bilhões. Se o homem conhece seu Criador, se anda de acordo com sua vontade, se ama e obedece aos seus mandamentos, então ele entrou no mundo da luz. Se ele entendeu a vontade de Deus, se ele sabe o que ganhará vivendo nele, ele está verdadeiramente feliz por ser alcançado à luz do futuro, e ele será consolado, ele será o herdeiro do reino e das bençãos da terra e do mundo vínaro. Sabendo disso, o diabo tem lutado mais para impedir que isso aconteça, também está fazendo isso agora. A rebelião está desenfriada, hoje a humanidade está morrendo como uma folha. O sangue humano está fluindo como uma torrente, de acordo com o plano do diabo. Não há interrupção. Quanto sangue no centro foi derramado em nosso país? Quantas pessoas pobres morreram? Quantas casas foram destruídas? Quantos morreram de fome e guerra? Quantos foram mortos por sua semente? Quantas de suas trenças de vaiado foram destruídas? Você não está vendo isso claramente. Você não consegue ver o que o governo etíope, governado pela velha serpente, o dragão, o falso profeta, está fazendo para satisfazer os desejos do diabo, para destruir o caminho da verdade. Governo desavergonhado. Ele aceita o engano e táticas, como um bom conhecimento. Sua manteiga de boca, sua faca de coração tal lider, o diabo, que busca nos destruir, nos plantou. Quantos pobres etíopes morreram por causa de sua raça? Quantas crenças de teva e foram destruídas? Quantas de nossas igrejas foram destruídas e queimadas? Quantos foram perseguidos? Quantos se tornaram brinquedo árabe? Quantos esforços foram feitos para destruir nosso país? Porque a Etiópia se tornou o centro de toda destruição? É claro e inequívoco. A velha serpente, o dragão, o falso profeta, os rigaristas acelerando seus sonhos ocorrendo, é porque os escravos da trindade que Deus deu poder surgirão da Etiópia, que é a herança da Virgem Maria. A morte de nosso inimigo também foi anunciada nesta tão adiada Etiópia. A Etiópia é amada e escolhida por Deus. Toda a sua vida ela honra a são Deus, um povo que pratica essa adoração de todo o coração, ainda está lá. Esta verdade, esta luz, ele fez com que o diabo cumprisse sua sentença de morte. Etiópia é uma terra onde a glória da trindade é revelada e louvada. O que queremos dizer com isso? Sim, o Deus triuno, o Criador de toda a criação, o Criador de todas as coisas, o Criador do visível e do invisível, o Criador da Terra e dos Céus, o Senhor que nos amou e nos criou à sua imagem, toda a criação no céu a olava continuamente, dia e noite, a Terra deve louvá-lo. Quando todas as criaturas acima a olavam, apenas o homem se revelou. Isto é, porque o diabo, que lançou sua glória no céu, foi lançado na terra, em vez de negar e condenar este inimigo rebelde, ele rejeitou o Criador e tornou-se sujeito do diabo. Ponto e vila um julgamento forte chegou à sua porta, porque ele não deu ouvidos aconselhos ou repreensões. Depois que isso for feito, nossa fé devaia do prevalece e brilha como o sol, o mundo no qual a tridade de Abraão, nossa Virgem Mãe, nossos santos padres, nossas mães, os mártires serão aluvados, será criada. Deus, o Espírito Santo, será seu guia. Como uma torrente sem fim, o nome do Deus Todo-Poderoso é louvado dia e noite. A glória da tridade também cobrirá a terra. Todos os seus servos, a quem ele mou, serão vestidos com vestas brancas e serão lubrificados com ele. Isso vai acontecer. É por isso que mencionamos a palavra acima muitas vezes. É a sua glória no alto dos céus, nem de nosso Salvador Jesus, Rainha, é a Rainha da Terra, também Deus deu a sua amada Etiópia como expressão de herança, a Etiópia é também a terra onde a glória da Virgem Maria é revelada e elogiada. Isso prova claramente que o mundo inteiro não pode ser salvo sem a intercessão e maternidade da Virgem Maria. Que a Trinidade deu benção, misericórdia, saúde e longevidade por meio da amorosa intercessão da Virgem Maria, uma geração que sabia disso, esta geração vitoriosa também é patriótica de Teveedo, e ele chama de minha mãe, ele está bem ciente de sua dignidade, a declaração acima nos garante isso. Etiópia é a luz do mundo. Sim, ela é. O mundo inteiro a são Deus, os apóstolos e perfetas esmagaram seus ossos e derramaram seu sangue por ela, a fé que o Deus todo poderoso amou e respeitou, você odiava Teveed e lutou contra ela. Mesmo que nosso inimigo, o diabo, contra o mundo inteiro, você não poderia destruir a Etiópia. Então ela se manteve firme na porta que você que amou, confiou em passaram 15 anos desde que o Deus Todo Poderoso escolheu a Etiópia para ser a luz do mundo. Por isso, sempre tornamos essa verdade conhecida em todas as nossas ações. Etiópia é o governante do mundo. Sim, ela é. O vencedor e a igreja ortodoxa Etiópia Peteveedo. Meu povo, Deus criou esta terra para vivemos como hóspedes. A Etiópia viveu, ela foi amada, honrada e recompensada pelo Deus Todo Poderoso. Assim, a todo mundo tem dado ela como um cativo. A Etiópia governará o mundo através do governo luz mundial da Etiópia, tornando a Etiópia seu centro. A verdade escrita acima se tornará a realidade sobre os túmulos do diabo e seus escravos. Por causa disso, o diabo ficou agitado, pois é verdade de Deus. Então, deve ser que o diabo e sua adulta irão para o túmulo, e o povo de Deus triunfantemente no mundo da ressurreição, para heritar isso, o diabo, as crenças que ele construiu na apostasia, hereges, católicos, muçulmanos, académicos, asiáticos, etc, fez com que todos negassem e usou tantos outros métodos. Não há ninguém na terra que não venda sua alma por causa de sua comida, para o diabo. A maior parte do mundo é vendida. Ele obedeceu ao diabo porque sua vida é plena, e ele deve fazer isso. Assim, Deus escolheu, onde roiam os seus servos na terra para cumprir sua vontade e mandamentos. Os melhores itens selecionados para este propósito sabem disso, e eles se sentaram em seus lugares. Eles estão esperando por seu comando. Como todos vocês sabem, nosso Salvador Jesus disse aos apóstolos, até que recebam o poder, não devem sair de Jerusalém, devem usar o poder. Eles enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Todos vocês devem saber que servos ungidos e ordenados de Deus ainda estão esperando por esta ordem. Você deve saber que existem 39 reis sobre o Imperador Teodos. Você que foram nomeados para o posto de príncipe a príncipes. Pelo menos 300 pais foram eleitos para liderar a Igreja Ortodoxa de Valle de Etiópia. Eles serão liderados pelo Primeiro Pai. Eles são preparados e se sentam em seus lugares, até que recebam o glorioso sacerdócio e recebam o poder como apóstolos. O mundo deve saber. Aqueles que irão cruzar Deus, amado para ser cruzado até o momento da ressurreição, você é certudo. Então seja paciente. Não se deixe enganar ao ouvir as fofocas constantes do diabo. E não desperdiça a oportunidade dada a você. Água derramada não pode ser coletada, então, novamente, eu aconselho você a ter cuidado. Depois de passar para a ressurreição, a terra será curada, nossos pais e mais martirizados reinarão por meio de seus filhos. Enquanto eles estão no paraíso, eles veem toda a ação. Eles regozijarão na justiça de seu Deus, o fiel juiz, e o louvarão. O Deus todo poderoso será honrado, ele reinará e seus servos vestirão. Eles carregam isso em seus corações e mentes. Deus os guia porque o Espírito Santo está Ele será arrancado e jogado fora. Em cada aspecto da terra, Deus será constantemente louvado. Ele será adorado. Ele ficará honrado. A Virgem Maria, os santos arcanjos, os santos mártires, as mães dos nobres padres serão sempre elogiados. Meu povo, esta verdade chegou, então para onde vai o diabo? Para onde ele vai quando houve essas piores notícias? Famílias de Deus, meu povo, que se levantou firmemente com sua aliança. Muitas questões foram levantadas sobre a identidade do Imperador Teodros. A história está sendo distorcida por muitos escritores. Isso será realizado por meio dos instrumentos do inimigo, o diabo, e seu trabalho destruir a confiança, encher o coração das pessoas de dúvidas. Desta maneira, exceto conforme descrito neste artigo neste momento, ninguém pode dizer com certeza que o Imperador Teodros está aqui. A menos que um de nossos irmãos Tecletidan que falou sobre ele. Tecletidan disse que viu o Rei Teodros em pessoa na véspera do feriado de 21 de novembro em 2003, calendário etíope, sim, ele é a única pessoa que me viu. Muitos falam exageradamente sobre ele por causa de sua sinceridade ou por curiosidade. Além dos humanos, existem aqueles que o tornaram como anjos. Meus pavos, Moisés, Elias, Davi e outros eram humanos. Mas Deus rinou em suas vidas, todos vocês sabem o que ele fez com elas. Hoje ainda significa que aqueles a quem Deus ama e designa, farão sua vontade. Deus tem levantado seus servos fiéis ao longo dos tempos. Apóstolos, profetas, mártires respeitosamente, defendem a verdade e morreram com glória. Eles lutaram contra o inimigo com seu poder espiritual, eles deixaram sua marca de sua luta por nós. Hoje, como é essa idade? Sim, a Terra mudou muito ao longo dos anos. Ela progrediu em sua civilização. A Terra se tornou uma aldeia. Há muito conhecimento. Nosso planeta está cheio de prédios, carros e aviões. Ela está crescendo na rede de comunicação. Ela também se modernizou com o tratamento. A Terra se estreitou, então ela explora o universo espacial. A fonte de conhecimento e sabedoria que ela utilizou para toda essa atividade foi Deus, que já havia dado para a humanidade. A trindade não se ressente pelas coisas boas que o homem fez, mas, enquanto o criador de todas as coisas merece ser louvado e glorificado, o homem Deus Todo-Poderoso deu-a-lhe desde o início, ele advertiu o ser humano, dizendo não se esqueça de mim, e não vá aos ídolos, eu sou um Deus geloso, eu sou um fogo consumidor. Cuidado! Não se se avie! Ele tinha! Para não esquecer isso e perdê-lo, Deus sempre repreendeu os humanos por seus servos fiéis, que amam e obedecem, esses servos fiéis são escolhidos pelo Deus Todo-Poderoso em diferentes épocas. Ele pediu arrependimento, mas, como você pode ver, ninguém não deu ouvidos. O orgulho humano tornou-se do que apostasia. Por causa de seu conhecimento, sua riqueza, suas conquistas tecnológicas, seu equipamento moderno, sua casa, seu computador, seu carro, os confortos que construiu para seu corpo, o satélite que ele pendurou no céu, o jato, o navio, arma, o tanque, o avião, porque tudo isso fez do mundo uma aldeia, ele simplesmente disse, Deus não existe, eu não conheço, a terra está arruinada, eles cometeram uma ação, que não é humanidade, toda ação que Deus condena, sudomizar, homossexualidade, adultério, encheram o mundo. Tudo isso se soma, o sonho do diabo, que negou Deus, tomou o lugar do ser humano. Deus foi esquecido. Em vez disso, o diabo, o governante das trevas, reinou nos corações e mentes dos homens. Deus foi desprezado, rejeitado e odiado. Aquilo que chama o nome de Deus está quase extinto. Ao longo da vida humana, o dragão, a velha serpente e o falso profeta foram amados, ouvidos e adorados. E sua marca se tornou em todos. A trindade de Abraão, que vê tudo isso, todos devem saber que sua divindade é o fogo, o ciume e que a terra e os céus são inúteis para ele. Isso deve ser confirmado, e hoje o julgamento está sendo transformado em ação. Antes que o mundo atingisse esse estágio, o Senhor disse a ele que antes dos dias de hoje, a humanidade seria totalmente destruída e negaria a Deus. Aconteceu. O orgulho do homem transbordou. Mas, eles viveram e passaram como testemunhos da verdade conforme foi dita por Deus. Eles ainda estão testemunhando isso. O caminho da verdade, o caminho da justiça é muito estreito, o Deus Todo-Poderoso disse, faça uma luta para entrar neste caminho estreito. A estrada larga é muito larga, uma grande multidão o seguirá, esse é o caminho do diabo para as trevas. Isso não aconteceu? Sim, meu povo. Portanto, hoje a taça está cheia e o acampamento de inimigo está em turbulência. A terra está perturbada e não há paz. Doenças e guerras são galopantes. Os desastres naturais tornaram-se comuns. Mas ninguém ficou chocado com todos esses sinais. Pelo contrário, ele é levado à destruição. Mensagens de Etiópia, a luz do mundo deixaram a situação clara por quinze anos, anunciando a chegada do imperador Taviodros e a vitória de Etiópia sobre o mundo por meio de sua fé. As mensagens exortavam o mundo a se arrepender, a se render ao governo mundial esclarecido na Etiópia e a pedir perdão ao Criador. Ninguém ouviu. Ele continua e emborrou seu orgulho. Então, o que posso fazer? Porque há um começo e um fim para as coisas. Hoje temos que explicar o começo do fim. Até hoje, o diabo tem-se esforçado para distorcer o que é bom, para tornar a verdade de Deus inaceitável, para toda a humanidade e torná-la um mito. Ele realmente fez isso com sucesso. Os pontos fortes e fracos do homem são sua carne. Ele tenta de tudo para satisfazer esse desejo. Usando essa fraqueza, o diabo foi capaz de conduzi-lo às trevas e quebrar a lei e a ordem de Deus. Ficção de propaganda de longa data, esperança irreal, a falsa história foi pregada como verdade. A maioria dos descendentes de Adão, envoltos em uma máscara de conhecimento, foram para o túmulo sem saber a verdade. A luta do inimigo, ele teve sucesso porque criou uma geração em que não acreditou, não buscou a verdade de Deus e foi limitada por seus desejos carnais. Deus criou o homem à sua imagem. O homem que o criou, ele criou dando momento para pensar, pesar as coisas, entender, explicar. Ele não o criou como animais. Em vez disso, ele criou com dignidade. Ele dotou de uma mente capaz de distinguir entre o bem e o mal, as trevas da luz e o discernimento. Ele criou a sua própria imagem. Quando ele a comandou, todas as criaturas da terra se submeteram a ele. E ele comandou. O Deus Todo Poderoso disse isso, envia sua mão para sua decisão que sua mente pensou o bem e o mal, as trevas e a luz, para quem você gosta. Tem como resultado, você suma responsabilidade, de acordo com sua escolha. Lá você será julgado de acordo com suas decisões e ações. Nesse caso, se você entender seu erro e se arrepender, eu o perdoerei. Em outras palavras, você andará na luz e me temerá, pois você confiou em mim. Você estabeleceu firmemente a verdade, você me adorou, você se fez todo mal, você rejeitou aquele que me rejeitou, você condenou aquele que não me obedeceu e, portanto, você é o meu servo fiel. Então eu te amo. Vou recompensá-lo, vou justificá-lo, vou honrá-lo. Eu disse a ele, se você ficar na direção oposta, se você lhe o meu conselho, se você me rejeita e está cheio de orgulho, se você faz as trevas reinarem, se você faz do seu Deus o governante deste mundo, se você está para a destruição, se você faz do seu ventre Deus, se você se curvou pela sua sabedoria, se você desconsiderar aquele que o criou, se desconsiderar meus mandamentos e se andar de acordo com seus próprios desejos, o julgamento seguirá você, porque você odiava o remorso e permanece apegado ao diabo, o julgamento vai acabar com você, eu sou um juiz justo, eu vou te julgar de acordo com seus caminhos, essa é a verdade, esta verdade foi revelada a todos os descendentes de Adão por meio da mensagem intitulada Etiópia, a luz do mundo durante os últimos 15 não queria ser salvo, o que mais pode ser feito, a população mundial está perto de 8 bilhões, destas, na minha opinião, acredita-se que menos de 100 milhões de pessoas se submetam à vontade do Criador, todas as pessoas que cobriram a terra se apegaram ao diabo e estão perdidas, eles não têm como voltar, como a palavra de Deus afirma claramente, o caminho da salvação, o caminho da verdade é muito estreito, diz, lude para entrar neste caminho estreito, mas o caminho das estrelas é amplo e muitos andarão por ele, mas eles percerão, eles irão falhar, aqui está a verdade, então meu povo, Deus é pontual, ele é aquele que mantém e cumpre as suas promessas, hoje, depois de milhares de anos de paciência, ele visitou a terra e toda a descendência de Adão, junto com sua mãe, destruição da raça humana, como mencionei acima, ele afirmou seu julgamento, de acordo com a força do coração do homem e sua sinceridade e mansidão, e consequentemente se ele se arrependeu ou não, porque, é o facto de que o homem agiu conforme a sua escolha, consequentemente, ele deu uma ordem de implementação aos santos arcanjos, após esta decisão e comando, você verá a situação do mundo ao seu redor. Você certamente verá que tipo de destruição ocorrerá no mundo. Ele cela tudo o que é profetizado, tudo o que ele desvelou, tudo o que ele ama e tudo o que ele aprova. Para aqueles que estão na vanguarda do serviço, aqueles que servirão pela lei da luz, ele ordenou, ungiu e deu autoridade como ajustado. Ele colocou sua coroa em todos aqueles que foram ordenados e ungidos, hierarquicamente começando com o primeiro servo, o imperador Teodros. Seu poder também foi preparado. Seu grande poder, que será revelado quando eles aparecerem, foi preparado. Acabou. Sobre. Esta, resumindo o tópico da identidade e situação de imperador Teodros, 12 anos atrás, 19 de março de 2001 no calendário etíope, é descrito na mensagem 3, páginas 87 a 88. Mas hoje repito para quem não entende ou não lê. Mesmo sobre o imperador Teodros, todo o sistema de governo é claramente descrito nesta mensagem 3. Eu gostaria de assegurar a vocês hoje que haverá 21 reinos no mundo, 21 reis, um imperador e 18 reis em vários cargos elevados. Todos os governos, todos os primeiros pastores padres, têm seu centro, sua sede aqui na Etiópia. será uma terra amada e abençoada, uma terra de conforto. O mundo será governado pela Etiópia. O mundo inteiro vai pagar impostos à Etiópia. Eles descansam à sombra de seu glorioso sistema de governo. O etiopismo é um grande caro presente que você pode conquistar em uma grande luta espiritual. O imperador Teodros é filho de um tevai do ortodox etíope. Como ele disse em todas as suas cartas, ele era um homem pobre, miserável, sem educação e sem valor. Existem aqueles que estão confusos sobre sua eleição, obviamente, alguns acham difícil aceitar. Por várias razões, muitas pessoas acreditam em si mesmas como Teodros. Isso é nada no futuro que restou de se tornar público, tudo vai sair para luz. Nesse momento, você explicará a maneira como pensa e acredita dessa forma, não seria oportuno dizer mais. O imperador e outros pais estão aqui na Etiópia. Começando pela capital, eles estão monitorando a situação, deslocando-se por todas as partes do país para diversos fins. No momento da revelação, aqueles à esquerda e à direita de Teodros, que são o primeiro e o segundo deputados, portando o título de rei, ainda estão ajudando e trabalhando com ele em todo o seu trabalho. Existem 37 outros no título de rei, na comunhão e unidade de Deus a Espírito Santo, eles estão ajudando em todas as coisas. Se há uma coisa que todos deveriam saber, enquanto houver comunicação moderna, na página do Telegram, Apocalipse de João XX, será transmitido todos os eventos. É onde a voz de imperador e dos reis é ouvida e revelada. Além disso, a mensagem da Etiópia, a luz do mundo em, também é evidente. O telegrama é válido enquanto estiver disponível. Nada mais resultará disso. Esta é a única maneira pela qual a ressurreição da Etiópia, do imperador Teodros e seus cortesãos, bem como dos grandes patriarcas da Igreja Ortodoxa Etíope, serão publicamente reconhecidos. Se você tiver qualquer outra verdade além dessa, recomendamos que continue. Julgamento e a Ordem serão revelados juntos, pois o juiz está no céu, cuidando de tudo. Por outro lado, não tenho queixas contra aqueles que se opõem a mim. O que digo hoje e amanhã é apenas para expressar a verdade e a verdade que meu Deus me ensinou. Então, eu sou mínimo. Acho que todos vocês são melhores do que eu em todos os sentidos. Mas, como não entendo porque o critério ele me escolheu, todos vocês que estão à resposta. Digo isso para que você não torpece. Quando o rei David foi escolhido pelo Deus Todo-Poderoso, Samuel o confundiu, assim como ele não agradou seus irmãos mais velhos. Mas o Senhor respondeu a Samuel, assegurando-lhe que Deus vê o coração e não vê a aparência externa. É bem sabido que o Senhor escolheu os perfeitos, especialmente os apóstolos, de um lugar desprezado. Não fiz nada para Deus em meu trabalho. Não tenho trabalho para agradar a Deus em minha conduta. Eu acho que ele só pensou em mim para uma coisa. Amo o Deus que me criou, o Deus que me salvou do meu pior pecado, o Deus que me considerou humana, e amo minha mãe, a Virgem Maria, de todo o coração. Outra coisa que sei, não fiz nada para agradá-lo. Essa é a verdade. Então, para aqueles que perguntam a identidade do Imperador Tevodros, para aqueles que estão confusos comigo e inimigo, eu tentei um pouco para alertá-los. Quando chegar a hora, você verá claramente a identidade dele e dos outros. Você só precisa ser paciente. Uma coisa eu quero ter certeza de você, você também poderá ouvir toda a verdade no canal telegram aberto por nosso filho, intitulado Apocalipse de João 20. Todas as mensagens fazem parte da nossa descrição. Se tudo isso acabar com o farro do sofrimento, buscaremos outro caminho. Nesse momento, não seremos perturbados, mas a geração aposteta ficará perturbada e não será capaz de se esconder. Outro problema, muitos afirmam ser o Imperador Teodros. Eles estão falando muito. Também estão ouvindo o que dizer, exceto ser surpresa. Claro, eu acredito que é bom ser paciente e esperar que o Deus Todo-Poderoso e a Virgem Maria revelem o que é quando todos saem para a luz. Aqui está a verdade para aqueles de vocês que anseiam pela verdade. Como já anunciamos, você deve se registrar conosco, porque acreditamos nisso, registramos canques. Aqueles que pegaram uma carteira de identidade também fizeram um bom trabalho. Porque você o levou para o serviço, você o usará na hora certa. Quero assegurar-lhe que a assinatura no documento de identidade é minha. Além da minha assinatura, você conhece nesta nona mensagem, você encontrará as assinaturas dos meus dois irmãos. Isso é porque eu quero que você saiba e assegure-lhe que esta mensagem emitida sob o governo Luz Mundial que com o consentimento de nós três e com a aprovação e comando de Deus o Espírito Santo, ele foi divulgado. Então, revelamos-lhe a questão de conhecer a verdade, que está na mente das pessoas hoje. Para quem busca a identidade de imperador, tentamos explicar a resposta porque é uma hora. Nós deixamos isso bem claro. Pois estamos vivendo em um tempo de escuridão. Quando você fala sobre tentamos contar a verdade a ele. No entanto, aquele que parecia estar adormecido não será óvido se você tentar recordá-lo. Portanto, não nos importamos com a questão que teve seu julgamento final. Se ele não perceber até morrer, escolheremos o silêncio. Porque o dia e a lara estão diante de nós, onde ele fica quando o fogo o cobre? Para onde ele irá com seu orgulho? Deixe ele saber disso. Finalmente, neste caso, por identidade ou por apostasia, apenas por descrência ou exagero, além do que explicamos hoje, todos os que afirmam ser verdadeiros, vocês podem continuar a fazê-lo. Claro, quando você vir a verdade, você deve entender que assim como você desobedeceu a Deus, haverá um julgamento justo tanto do Deus Todo-Poderoso quanto da Virgem Maria. Tenha um bom entendimento. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Germias 17 do número 5 Mas tema o Senhor o dia todo, pois certamente há um fim e tua expectativa não será interrompida. Provérbios 23, de 17 a 18 Abre as portas, para que entre nela nação justa, que guarda a verdade. Tu conservarás em paz aquele que o acorjamento está firmo em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor para sempre, porque no Senhor Jeová esta força eterna. Isaías 26, de 2 a 4, leia todo o capítulo 26 de Isaías. Visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas afastou de mim o seu coração, e seu temor em relação a mim é ensinado pelo preceito dos homens. Isaías 29, do número 13. Como você pode ver em todas as quatro palavras acima, hoje, eles não ouvirão, em vez da palavra, o pai, o bispo, o mestre, os eruditos, os padres da igreja, que afirmam ter mandado, me disseram. Aqueles que fazem isso se tornaram obstáculo para pessoas boas. Alguns que afirmam ser pais, sem saber nada sobre nós e sem ler as mensagens, cobrem-se com a própria culpa e nos condenam por dizer a verdade. Compreendemos que eles condenaram os jovens que não entenderam nada e os afastaram da verdade. Eles chegaram até a devolver aqueles que haviam-se registrado conosco para obter documentos de identidade que os capacitariam a servir sob o governo Luz Mundial da Etiópia no futuro. Aqueles que fizeram isso, decidimos entregá-los a Satanás e seu exército. Não temos paciência. Decidiu-se não devolver a carteira aos jovens que as devolveram. Como eles estão registrados conosco, eles podem ser removidos do registro dentro de um mês, então eles devem saber que nós o cancelaremos se eles não se dirigirem a um Deus Todo-Poderoso dentro de um mês, solicitando-o arrependimento. Você, que política e fé misturaram para você, crames falsos, você que transforma a luz em trevas e as trevas em luz, observe, Deus não deve ser zombado, ele não é uma aposta política. Para os pobres de fé, que não conhecem a verdade, você não conhece a vontade de Deus, você só sabe o nome dele. Não há negociação pela fé. O estudioso chefe Ayala Eutamiru, que manteve seu sacerdócio sem mácula, foi o último presidente da conferência de académicos da igreja ortodoxa etíope de Teveedo. Todos nós sabemos disso. Ele era bem versado na doutrina e dogma de nossa fé. Aba Paulos, que na época encontrou uma casa vazia, derrubou o sínodo e aprovou a lei que os tornaria superiores ao Espírito Santo, ao estudioso chefe Ayala Eutamiru, que testemunhou o colapso da igreja na época, condenou o patriarca e os membros do sínodo dos bispos que assinaram a lei, eles vincularam seu sacerdácio. Porque eles se tornaram adoradores de duos. Como resultado, eles cumpriram sua obrigação. Então, como pode nossa igreja ser curada sem quebrar a lei e agir contra a condenação? No momento, a ação do patriarca foi expulsar e suspender o erudito chefe Ayala Eutamiru. Na verdade, era o patriarca Abun Paulus quem deveria ter sido banido. Eles despediram o pai verdadeiro porque eram figuras políticas. Essa destruição ainda está em ação, inalterada. Como resultado, todos os ministros de nossa igreja estão presos na condenação. Eles não perceberam sua culpa e não os corrigiram. Então você não pode abençoar ninguém. Para aqueles que conhecem essa verdade e dizem que não é um problema, verão os resultados no futuro. De crenças criadas pelo diabo, catolicismo, heresia, islamismo, laquefeta, shinduísmo, taoísmo, confucionismo, hinduísmo, psiquismo, feitiçaria, feitiçaria, toda idolatria, graça, unção, todos são julgados. Não há como se aproximar deles. Todos eles negaram Deus. É um crime grave confundir fé com política. De acordo com esta nona mensagem, nas seguintes decisões, a ordens, diretivas, condições, aqueles que descansam em primeiro lugar como um povo, como um governo e como indivíduos, a segunda é que aqueles que descansam como povo, como governo e como indivíduos, o terceiro lugar são aqueles que descansam como povo, como governo e como indivíduos em punições severas, listaremos os países em três categorias. Países incluídos na primeira etapa, Estados Unidos, Babilónia, Grã-Bretanha, França, China, Egito, Alemanha, Índia, Irã, Arábia Saudita, Itália, Coreia, Israel, Rússia, Paquistão, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Austrália, Espanha, Turquia, Japão, Indonésia, Dubai, bem como aqueles que são rapidamente limpos e limpos em primeira instância, conforme declarado na mensagem 8, de Djibouti, Sudanês, Eritreia, Cânia, Somália, Ruanda, Burundi, Uganda, Uganda, Tanzânia, África Central, Chad, Camarões, Egito, Gadão, Guiné, Zâmbia, Angola, estes são os países que são os primeiros a limpar com os países mencionados acima. Países incluídos na segunda etapa, Brasil, África do Sul, Argentina, Líbano, Iraque, Afeganistão, Birmania, Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos, Nepal, Singapura, Malásia, Taiwan, Sri Lanka, Nigéria, Niger, Cuba, Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Panamá, Haiti, Ames, Kuwait, Qatar, Oman, Bahiaí, Venezuela, Colômbia, Sumatra, Guiana Francesa, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Tajakistão, Kiristão, Uzbaquistão, Turcomunistão, Geórgia, Geórgia, Azerbaijão, Arménia, Síria, Filipinas, Argélia e toda a África Ocidental. Países incluídos na terceira etapa, os países incluídos nesta lista não estão listados na primeira e segunda categorias das anteriores, eles veem a destruição de outros aí e eventualmente serão incluídos e varridos. Observação. Os países mencionados na mensagem 3, mensagem 5 e mensagem 8, e todo o resto do mundo, serão incluídos no julgamento. Assim como o vírus corona se espalhou pelo mundo, não há terra que não seja varrida pelo fogo da ira e da raiva. Claro, aqueles que afirmam ser fortes na economia e nas forças armadas são os que serão consumidos primeiro pelos piores. Alguns deles desaparecerão completamente, sem deixar vestígios para a história. Ao compreender esta mensagem, você pode sentir que as coisas se repetem. Mas não é. Foi repetido para que você pudesse escapar do perigo, porque envolvia muitos novos julgamentos. É por causa de sua destruição que horroriza. Como você já ouviu na história, as pessoas e propriedades perdidas na Primeira Guerra Mundial não serviram de lição para os outros. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, o mundo não queria que ela acontecesse. Foi uma guerra iniciada por um demónio, Hitler. Naquela época, nem todos os países poderiam escapar da guerra. Eles haviam entrado. Centenas de milhões de pessoas morreram, muitas propriedades foram destruídas. Desde então, porém, houve menos guerras. Tudo isso não é sem razão. Foi uma oportunidade para uma pessoa se arrepender e se salva antes que a ira de Deus se manifestasse, porque a humanidade prejudicou seu relacionamento com o Criador. Mas a geração perdida viu todas as suas mensagens como mitos. Se a paciência e o conselho o levam à negação, se o amor e a paciência não dão frutos, porque é difícil destruir? Assim como você foi criado, você se despará. Você desprezou o proprietário e tentou mover a cerca. Então você será desenrasado, limpo e transformado em pó. Essa é a verdade. Se você gosta, ouça, e se você não gosta, você irá inevitavelmente para a sua morte eterna. Ota é que algumas pessoas tentam enganar o povo de Deus destruindo nossas palavras e dando-lhes significados políticos. Destas declarações, a declaração, Deus não precisa de suporte físico, certamente foi revelada por nós. Por outro lado, em nossas aulas de áudio, o aconselhamos a defender a si mesmo e a seu país contra a ameaça e a destruição que a fé de Váed o representa em seu país. Hoje, reitramos afirmou isso nesta mensagem. Porque o que queremos dizer quando afirmamos que o Todo-Poderoso não precisa de suporte físico? Observe que quando uma pessoa está armada com uma arma, ela não pode ajudar Deus em sua preparação física para cumprir a promessa de Deus a seu povo. Vamos dar um exemplo disso. Quando os israelitas se revelaram, eles tomaram a arca de Deus com Sião e lutaram contra os filisteus sem reconciliar Deus. Durante a batalha, eles marcharam com a arca de Sião. Deus o ajudará se você confiar em Ele, manter sua santidade, se arrepender e pedir a sua vontade para a sua batalha. E você vai derrotar seu inimigo. Os israelitas que sabiam disso, eles levaram a arca da aliança com eles, mas eles não voltaram. Eles não estão longe de sua vergonha. Eles saíram com altivez. Eles foram abatidos pelos filisteus. A arca de Sião foi capturada. Onde Sião foi, não havia israelita, os filisteus viram seus ídolos corvados diante da arca de Sião. Não apenas isso, mas Deus atingiu a terra da Palestina com grandes doenças e pragas. Os filisteus ficaram alarmados e decidiram devolver a arca de Sião. Eles montaram uma carruagem com vacas leiteiras, colocaram a arca nela e a enviaram para a terra de Israel. Quando a arca chegou à terra de Israel, a notícia chegou ao rei Davi daquela época. Enquanto as vacas a puxavam pela estrada, parecia que estavam jogando a arca. Foi nessa época que um fazendeiro chamado Osa estendeu a mão para apoiar a arca, imediatamente o Espírito de Deus o atingiu e morreu. Meu povo, devemos entender que Deus não precisa do apoio da carne. Precisamos de ajuda, precisamos de sua ajuda, mas o Senhor não precisa de nosso apoio físico. Mas nos ajudará se pedirmos sua ajuda com sinceridade, arrependimento, uma vida justa e um coração confiante. Temos o direito de defender nosso país e nossa bandeira para proteger nossa fé. Quando os invasores vêm sobre nós como a Itália, um inimigo invasor que se opõe à nossa fé e sacaia nosso país, devemos nos levantar para proteger nosso país e nossa fé, pendo a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Mesmo que não tenhamos um inimigo branco hoje, devemos lutar contra o mal que ele trouxe sobre nós, assim como Abun Petros fez. Abun Petros lutou como arma. Quando eles foram presos, por sua autoridade do sacerdócio, eles condenaram. Eles foram martirizados por sua versidade. Esta é a nossa crença. Esta geração hoje que vendeu seu país, fé e bandeira, ele é erajos, católicos, muçulmanos, portadores da agenda do diabo, covardas, mentirosos, enganadores, racistas, bruxo, adoradores brancos. Portanto, ele se tornou para ser massacrado, para o julgamento de hoje. Surpreendentemente, ele tentou-nos criticar, hoje, a geração que perdeu sua fé, seu país, sua bandeira, por quais padrões ela vai lançar sua língua contra nós? Aquela que destruiu a igreja e a vendeu ao diabo. Você verá seu julgamento. Você não será salvo por sua língua. Deus conhece o seu coração. Portanto, toda criança verdadeira de vaiado deve ficar de guarda pela verdadeira fé de vaiado e a bandeira do seu país. Branco, negro, seja cidadão ou não, se ele for hostil à sua fé, ao seu país e à sua bandeira, você pode defendê-lo porque é seu direito natural. No passado, quando iamos para a escola, nosso professor de esportes costumava nos dar uma corrida que não tinha vencedor. O concurso consiste em colocar o ovo em uma colher de sopa e morder o cabo da colher de sopa com um dente, e ninguém consegue entregar o ovo em paz nem mesmo em um quarto. Ninguém aguenta. Assim que acaba, o ovo cai, ele será quebrado. Eu mencionei esse exemplo por um motivo. Como todos sabem, nosso líder é tiúpe de hoje, quem é rejes, como o Islã, que não tem identidade e é tiúpe, o melhor ator, pretendente, que não tem sonhos realistas, assim como Melo Jezenavi, que segue apenas os meios que se esforçam para preservar sua autoridade. Nós os vemos colocando o seu poder na colher, segurando a colher com os dentes e correndo. Não perca seu tempo. Aquela que avistou longe irá descansar perto. Você verá em breve. Como diz o ditado, ouça por si mesmo quando um fala e o outro também fala, o TPLF que eu e se desintegrou, sim, é assim que Deus liga. Você não se juntou à luta de bom grado. Seu pensamento era manter seu poder fingindo. Mas eles trouxeram a luta à força para você. O miserável Amara, que você odeia apenas porque ele é um cidadão constante por causa de sua fé e patriotismo, ele temporariamente manteve seu poder. Amanhã vem outro problema. Quem for contra a Etiópia, Teuedo, a fé e a bandeira, sem dúvida, será humilhado e se despedirá. E isso, a menos que você o despreze, você sabe que Deus sabe o que está em seu coração. Como todos sabem, nenhuma decisão é tomada de acordo com a sua língua. Você pagará o preço com base no que tem mente e no que acredita. Orgulho e maldade, apostasia e desprezo, racismo e conspiração, combinados com poder, acreditamos que quem anda por este caminho perecerá imediatamente. Este é o julgamento justo de Deus. Gostaríamos de abordar algumas das questões que estão sendo debatidas atualmente. Em 1988 no calendário etíope, na Igreja Ortodoxa Tevaiado de Etiópia, algo novo veio junto com as mudanças políticas da época. Na época, o patriarca da Igreja, Abba Mercurius, foi deposto pela TPLF. Fizeram com que fossem expulsos para deixar seu país. Com ordens e ameaças, Abba Pé-Alus foi convocado a partir do estrangeiro e apreendeu a autoridade patriarcal. Depois de consolidar seu poder, violando os limites dos antepassados, quebrando a lei do sínodo da Igreja e nomeando-se em lugar de Deus o Espírito Santo, rejeitaram a afirmação do sínodo de que prestavam contas a Deus e ao Espírito Santo e fizeram o sínodo prestar contas ao patriarca. Esta lei ainda está a vigor hoje. O erudito-chefe Eyal Eutamiro era o presidente do Conselho de Eruditos da Igreja. Seu trabalho era prevenir tais abusos e evitar que a Igreja se desviasse dos limites estabelecidos pela Feteveedo. Ele lutou muito na época, mas ninguém os ouviu, portanto, eles condenaram o patriarca e seu sínodo, o sínodo que estava dentro do país da Etiópia. Abba Pé-Alus demitiu o pesquisador-chefe Eyal Eutamiro de seu trabalho, do presidente do Conselho de Académicos. Quando olhamos para a palavra condenação, ela diz, Talvez você não tenha lido ou compreendido o texto da lei. Aqueles que estão sendo manipulados por seus vários apoiadores, Eyal Eym, confiando em sua autoridade, eles dizem que não daremos ouvidos à questão da Igreja, patriarca Abba Pé-Alus, que cometeu este crime, Abba Gerima, que anda em nome de três compromissos, e todos aqueles que os apoiam. Nas palavras de meu Senhor Deus, quem tu ligaste na terra, também será ligado no céu. Eu condeno pela autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os santos Pedro e Paulo, São Marcos e Abba Carlos, Abba Basilius e Abba Teófilos, e pelas palavras do Justo Abum Teclia e Mano de Zedebre Libanos. Embora eu seja pecador e fraco, eu também, Padre Oel de Giorgis, condenei com a minha palavra. Todos aqueles que aceitaram e aplicaram esta lei, como Ário, Macedónia, Nestório, Flabaniano, Calcedónia e seus seguidores, Deus, seja condenado. Eu te limitei pelo poder inquebrantável de Deus. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um homem. Diz. Eu entreguei a ordem, que me foi ordenado por meu Deus. Eu terminei a minha corrida. Cabe agora a você e ao governo assumir a responsabilidade. Meu testemunho disse a Deus e os santos anjos, o céu e a terra. Esta condenação ainda não foi levantada. A igreja não corrigiu os limites patriarcais que havia quebrado. Hoje, ela continua a seguir a lei de Palos. Comprei lei a um livro sobre a condenação publicado por um irmão, intitulado TH é um resolvido de condenação. É nosso dever dizer a verdade. Não encobrimos a verdade. Não encobrimos a verdade para os milhões que irão atender. Em vez disso, falamos a verdade luz. Os números não importam para Deus. Mas Deus se preocupa com aqueles que defendem a verdade. Observe que somos chamados pelo nosso nome, a Etiópia e a luz do mundo. Não se apresse. Lembre-se o profeta Elias. Ele defendeu sozinho a verdade. Os líderes do povo de Israel, Acabe e Elisabel, todos os sacerdotes que adoravam Buiel e Elzeboel, eles não escaparam do julgamento de Deus. Também eles eram tão numerosos. De qualquer forma, as famílias da Trindade e da Virgem Maria, perguntas sobre a condenação e outras questões, peçam a Deus com jejum e a oração sincera. O caminho da destruição é amplo e muitos há que o percorrem. O caminho da verdade é estreito e poucos caminham nele. Esforce-se para entrar no caminho estreito, dizia a palavra. Nós, a família de Deus, todos nós reunidos na Etiópia para a luz do mundo, não somos guiados pelas amusães. Deus nos guia pelo Espírito Santo. É a palavra que nos guia. É a nossa fé o ortodoxo ativaiado na qual nossos antepassados se afirmaram e verdadeiramente se martirizaram. Portanto, para alguns que seguem a estratégia de misturar escuridão com a luz, examine a si mesmo, nós vos digo, pergunta ao seu Criador. Há verdade sobre o que dissemos sobre a instituição que chamamos de Associação dos Santos ou Maberquiduzã, não precisamos de ninguém para nos dizer. Espera-se que os verdadeiros crentes digam aos outros para corrigirem seus atos sombrios. Em qualquer de nossas declarações e mensagens, não falamos sem evidências. Pode haver algo de bom neles, nós não dissemos que não. Os anteriores trabalharam muito. Nós sabemos disso. De hoje, eles estão realmente no lugar deles? Deus os conhece. Nós os conhecemos pelas verdades que entendemos. O outro, somente Deus e seus servos os conhecem. Que aqueles que são escolhidos por Deus, onde estão agora e que aguardam o bom dia? Isso não é motivo de preocupação agora. Porque o grande fogo veio na nossa frente, e todos saem para a luz, então vemos o destino de todos. Há quem vincula a condenação? É claro, são aqueles que mencionam o nome do Padre Paulo e do Padre Matias Nemissi em toda a liturgia, e, o sínodo, que atualmente aplica a lei que o condena, também é condenado, assim ao sacerdote e o diácono, cujos nomes são mencionados em todas as orações, seu sacerdócio é limitado. Precisamos dizer a verdade. É nosso trabalho de pastor. Não somos cristãos hoje fazendo essas atividades? Esta questão surge. Nós entendemos isso, não estamos dizendo aquela que não conheceu e compreendeu esta condenação, não dizemos, porque você não sabe. De acordo com sua ignorância, o julgamento pertence a Deus. Revelamos a verdade hoje. Assim que souber disso, ele assumirá a responsabilidade. Não podemos resolver esta condenação hoje. Não estamos na posição de pastor na igreja. Quando chegamos, não havia dúvida de que a lei patriarcal seria restaurada. Não apenas retornaremos, mas a unidade de nossos antepassados, que se submetem ao conselho, instrução e instrução do Deus, será perfeita. Todos os servos de Deus serão conduzidos pelo Espírito Santo, não se afastarão da sua vontade. Ouvimos muitos comentários sobre conselhos diligentes e associações espirituais com o Copos. Eles podem ser sinceros, ignorantes e inexperientes. Porque o Senhor viu seus corações quando escolheu os apóstolos, todos desprezaram os apóstolos. Nosso Senhor Jesus sabe o que escolheu. Claro, existem alguns servos, do diabo. Nós sabemos que existem. Mesmo que fiquem, é para sua destruição. Mesmo se eles forem, é destino deles. Mas por causa de sua coragem, eles pagarão um preço. Quanto aos justos, não há dúvida de que com o tempo eles se tornarão totalmente humanos, por meio dos ensinamentos e da orientação do Espírito Santo de Deus. Meu povo, povo de Deus. Acho que você entenderá se lerem a mensagem à pergunta de porquê não a mensagem veio hoje. O que o diferencia de outras epístolas é que eles tendem a mensagem amplamente e contem a mais forte decisão, pré-condição, direção e comando. Ouça a mensagem repetidamente. É difícil entender lendo apenas uma vez. Você só pode entender lendo. Famílias de Deus, aqueles que são estranhos a esta mensagem, aqueles que ainda não a ouviram, lamentamos porque vocês estão atrasados. Aproxime-se do Criador de Coração, arrependa-se de seu coração e entregue-se totalmente a Deus, pois ninguém conhece o chamado de Deus. Com a ajuda da Virgem Maria, os santos mártires, os arcanjos, com lágrimas, deixem o mundo rapidamente. Hereges, católicos, hereges, feiticeiros, muçulmanos, pagãos orientais, ungidos, graças, homossexuais e todos os racistas, todos eles não serão salvos da ação da varredura vindoura de acordo com mim. Você pode ser salvo pela graça e vontade de Deus. Mas, eu não sei, aqueles que acreditam no governo light mundial da Etiópia, se você está registrado ou não, reunidos por conselho diligente, reunido pela Associação da Copa Espiritual, registrado e não registrado, prepare os sinais do convênio que você deve cumprir no momento da destruição. Arrependa-se e esteja pronto como puder. Se você tem dinheiro, faça coisas boas com ele. Quem não tem dinheiro, prepare-se o máximo que puder, Deus e a Virgem Maria compensarão suas deficiências. Meus pais, mães, irmãos, irmãs e filhos, que vivem no deserto, preparem-se de acordo com o conselho de Deus. Não pense que exista outra maneira de expressar a verdade. Nós demos a você a verdade básica, se não toda. Apegue-se a Deus por amor à Virgem, aos arcanjos, aos santos e aos mártires. É má epsilón Godel lhe dará compreensão em todas as coisas. Você verá a declaração de uma proclamação urgente no próximo capítulo. Queremos que você saiba que esta proclamação é uma proclamação emitida pela Ordem da Trindade, e sob a autoridade do governo Luz Mundial da Etiópia. Porque todos os descendentes de Adão verão isso à sua frente, é bom que eles leiam ouçam isso. É bom traduzi-lo para qualquer idioma. Para todos podem ouvir. Traduza se tiver oportunidade. Mas quando você faz isso, você envia para nosso filho, o administrador do canal de telegrama Revelação de João XX. Vamos ver, então você pode tirá-lo. Como o tempo é curto, quem tiver oportunidade, faça-o o mais rápido possível. Não há restrições à distribuição. Abaixo você encontrará a proclamação. A palavra do Deus Todo-Poderoso nos diz, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas seu prazer está na lei do Senhor, e em sua lei medita dia e noite. E ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na sua estação, sua folha também não murchará, e tudo o que ele faz prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Portanto, os ímpios não permanecerão no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Salmos 1, todo o capítulo. Louvor de ser para o Trínate de Abraão, seja glorificado os seus nomes. Louvor de estar à Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãe, que seus nomes sejam glorificados. Mensagem nova terminou aqui. Escravo da Trinidade e da Virgem Maria. Número 4, 2013, 21 de dezembro de 2013 Calendário Etiope, 30 de dezembro de 2020 Calendário Europeu. Proclamação urgente para toda a humanidade. Do Governo da Luz Mundial da Etiópia. Awas. 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 Em Amarico, significa proclamação. Chegou a hora de toda a humanidade visitar e receber o julgamento justo de Deus. Aqueles que estão prontos e se arrependeram. Aqueles que permaneceram firmes em seu afetuado ortodoxo e que estão protegidos da sujeira deste mundo são lembrados pelo Deus Todo-Poderoso hoje. Ao preço de seus pais, nesta terra, eles vão ser recompensados, amados, ser consolados. Também são chamados para o jantar, ou são. A Etiópia é lembrada pelo Deus Todo-Poderoso. Ela venceu com sua grande luta. Todos os descendentes de Adão. Ouça com atenção. Introdução. Por milhares de anos, os governantes desta terra que governaram as nações do mundo se levantaram por sua autoridade e por aqueles que dizem ser meu Estado. Na maioria das vezes, eles foram sujeitos às ideias e planos do diabo, e lutaram, mataram tantas pessoas, e também lutaram entre si. Enquanto tudo isso está acontecendo, estamos aqui hoje. Ao longo desse processo, todos os governos, exceto alguns servos do Deus Todo-Poderoso, se tornaram história ao lutar, matar e massacrar o povo de Deus, a verdadeira fé da Igreja. Os santos mártires no céu sempre e ainda estão pedindo o julgamento justo de Deus por causa do seu sangue derramado. O Senhor disse-lhes que ficassem, para que o cálice fosse enchido. Mas hoje o copo está cheio. O Senhor expressou seu julgamento justo hoje nesta mensagem. De acordo com isso, o mundo que vemos e o conteúdo nele, pelo principal ator da raça humana, por causa da destruição irreduperável má impura, para ser completamente mudado, para piorar as coisas, especialmente a semeadura do pecado, a iniquidade, orgulho e apostasia, a terra estava em ruínas, por isso decidiu-se que seria destruída pelo fogo. Em vez disso, foi decidido que o mundo inteiro deveria governar sobre o reino da luz da Etiópia, e que o tempo de consolação para o povo de Deus, conforme pedido no capítulo 20 de Apocalipse, seria cumprido na terra. O que estamos vendo hoje é uma das razões pelas quais o massacre do povo de Deus enche o cálice de uma forma sem precedentes. Osso. Humanidade Osso. O descendente de Adão Osso. Governos que cobriram toda a terra Osso. As maiores instituições religiosas do mundo Osso. Idolatria, racismo Osso. Bruxas, aquelas que atraem domínios e fazem bruxaria Osso. Adoradores de árvores e rios Osso. Proprietários de massacres e massacres Osso. Esses mercadores da fé, que vestem o manto da fé, e chamam-se de mestres e mestre Osso. Você, que mudou a palavra de Deus para os negócios e para o seu estalmago Osso. Você, que adora o seu conhecimento e despreza os outros crentes Osso. Você, que diz que ninguém poderia falar de Deus a não ser nós Osso. Você, que ainda está atacando as feridas do Senhor, e diz que Deus não pode respirar sem nós Osso. Osso. Você, que luta para calar a língua humana tão ousadamente quanto ordena a Deus Osso. Mentirosos, enganadores, arrogantes, cruéis, todos vocês Osso. Islã, protestantes, catolicismo, reforma, você que fez da ídola ter nem em seu coração Osso. O homossexual é Osso. Sim, Osso. Você, que se fez adultero Osso. Todos vocês que adoram a és, serpente, o dragão, o falso profeta, aberto e secretamente ouça-oça, sua vida na terra acabou. Acabou. Osso. Osso a humanidade. Seu julgamento foi seguido até, mas agora, vai acontecer e executar para você. Você não tem tempo. Sem empelo, todas as suas chances se executaram completamente. O dia do diabo. Seu reinado Milenar terminou, foi decidido que todos os descendentes de Adão, que viviam sob seu governo, deveriam ser julgados pelo justo julgamento de Deus. Então, todas as trevas que cobriam a terra, para serem apagadas e a terra para ser coberta com a luz, obedeceu. Isso é o que vem para você. A terra deve ser curada, e o verdadeiro povo de Deus que suportou esta grande tribulação será consolado. Nossos antepassados e mães estão no céu para desfrutar pelo justo julgamento de Deus. Eles devem ser lubrificados na unidade do Espírito por seus filhos. Uma fé, amada e suportada, a fé o ortodoxo atleveiado, que o mundo estava tentando destruir, ela perseverou, ela ganhou, e plantou. A religião ortodoxa está destinada a governar o mundo. Ela está prestes a cobrir a terra com sem ministério de luz brilhante, abraçando os ressuscitados, que estão destinados à ressurreição. Ouça com atenção. Vá para o inferno, com seu pai, o diabo, a velha serpente, o falso profeta e seus amigos que cobriram a terra. O diabo irá para sua prisão ao inferno. Está decidido que você também irá para o inferno, onde será julgado. Escute-me. Ouça, você que se sujeita ao diabo. A Deus. Depois da consolação, no final do dia do juízo, vocês nos verão, à direita do tribunal de Deus, com nossos antepassados, com nosso Pai Jesus, com nossa Mãe Virgem Maria e com nossos amados santos arcanjos. Ouça, como você está no último caminho para o inferno, deixe-me dizer uma última vez. Você a verá a si mesmo, de pé do lado esquerdo da cadeira de julgamento do Senhor, sendo lançado no fogo. Esse dia será o último dia para nos despedirmos, depois disso nunca mais estiveremos. Você deve ir para, para o grande fogo do inferno, aquele atormento eterno. E nós também, entraremos no reino celestial, que foi preparado para nós pela tridade de Abraão. Nós brilharemos como estrelas para todo o sempre. Seremos como anjos louvando sua glória para sempre. Mesmo assim, você não vai ouvir porque nunca acredita, porque seu coração está cheio de dúvidas. Claro, quando dissermos isso, você vai rir e se preparar para outra catástrofe. Mas oh sé. Você terminou seu tempo. Você terminou. Então, a proclamação veio para acabar com você e seu pai, o diabo. O que queremos dizer com proclamação urgente? Existem cerca de 205 países no mundo hoje que se mantêm firmes. Todos eles governam seu povo de acordo com sua própria constituição. Nós, o povo etíope, fomos governados por uma estranha constituição por 30 anos, ainda agora. A lei que veio com o bling. Estamos sofrendo com os regimes satânicos que eles plantaram, segundo o comando tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, para nos fazer governar pela TPLFOW e PSILONA AENE, os cavalos escolhidos pelo demónio, na época. Como todos sabem, nosso país está em crise devido a esta constituição. O mundo inteiro concorda que a constituição atual é do interesse de todos. No entanto, se houver uma revolta popular ou vários inimigos, eles querem derrubar o governo, o último passo que o governo dará para se defender e restaurar a ordem é declarar o estado de emergência, proclamação urgente. Consequentemente, o governo, por suas forças militares, polícia e força de segurança, controlará ou destruirá todas as forças opostas, também trará presos à justiça. Mas hoje, o que você vê neste anúncio urgente é diferente do que você está acostumado ouço. Descendente de Adão Diga o que é diferente O estado de emergência que você conhece é o ato de salvar um país e seu regime que está sendo declarado por um governo que está prestes a entrar em colapso quando um país está em turbulência ou incapaz de lidar com desastres naturais. Não há proteção então Não há movimento Será uma vida de restrição e restrição Esta é uma proclamação urgente em seu conhecimento Mas nossa proclamação hoje é diferente A proclamação partiu do Deus Todo-Poderoso que você esqueceu Ou é proclamada por Deus, que não pode ser visto e tocado Ele criou a você Ele fez a terra e o céu Ele criou o visível e o invisível Ele criou o descendente de Adão na terra como a imagem dele E depois de sua estada nesta terra para brilhar como as estrelas ao redor de sua glória Para glorificar seu nome Ele amou a você Então ele o plantou O que você respondeu? Como você respondeu ao chamado do seu amor Por causa da salvação dele por você e do preso da vida que ele pagou por você O que você pagou por isso? Como você respondeu a Deus Que está esperando por você há milhares de anos para reuni-lhe em seu amor perfeito Por aquele que o salvou e salvou de todos os seus problemas? Sim Você o negou completamente Você sabe o que defende e como vive Seu desprezo, sua traição, seu remorso, sua rebelião Afinal, você sabe que fez o diabo, seu Criador, seu Deus Você já se cansou da última paciência de Deus Portanto, embora não o tenhamos visto Nós o vimos pela fé e vivemos em seu amor Sabemos que o julgamento será revelado e que seremos salvos por nossa fé Ele não é um estranho para nós Mas passamos a acreditar que isso é possível porque Ele é um Deus fiel Hoje, isso aconteceu Mesmo que esta proclamação tenha chegado aos seus ouvidos Você ainda não acredita Claro, esta mensagem será ouvida em todo o mundo Você, a geração perdida ainda não vai ouvir Por causa da doença COV e D19, você viu o quanto sofreu Você ainda diz que vou conseguir vacina para isso Lembre-se do que diz na quinta mensagem Dizia que, muitos vírus surgirão Não apenas COV e D19 Então, quando o seu sofrimento chegou Isso apenas mostrou o início de sua destruição Conforme mencionado acima Esta proclamação é completamente diferente do que seus governantes terrestres fazem Como é diferente? Primeiro, quem autorizou a proclamação é o Deus Todo-Poderoso Que criou os céus e a terra Quem foi ordenado a declarar a proclamação? Sim, seus servos fiéis Aprovando com suas assinaturas e carimbo de sangue Você verá em breve Que os primeiros escravos da trindade Que lideram o governo mundial da Etiópia iluminam Quando eles nascem e brilham Como o sol da manhã Nossa proclamação é diferente É por isso que dizemos que não é o mesmo a que estão habituados Um estado de emergência que você e seus pais conhecem Declarado por governos É o que eles fazem nas forças armadas Ou de qualquer outra forma para satisfazer suas necessidades Como mencionei acima O nosso é diferente porque É de Deus Que criou a você Mais uma vez vou repetir É uma proclamação emitida por Deus Que tem poder sobre todas as coisas Inclusive a morte Deus veio como permitido para libertar os israelitas da terra do Egito Aqueles que estavam sob o governo tirânico da faraó Deus Que manteve a sua palavra Enviou seus escravos fiéis Moisés e Arão Para libertar Israel No entanto Quando as dez pragas começaram sobre o povo egípcio O faraó endurceu o coração e não deu ouvidos Quando ele falou a palavra de Deus por meio de Moisés Foi dito Deixa meu povo ir Para que me sirva O teimoso faraó Apesar de sua arrogância repetida Chegou ao fim de sua última e terrível cólora A terra do Egito foi coberta com a morte do filho mais velho de todos os homens e animais E a casa de faraó estava cheia de morte Incapaz de lidar com a situação Faraó ficou com tanto medo dos israelitas que lhes deu ar e perlas e os libertou Hoje, Deus repete seus vários castigos Ninguém deu ouvidos quando ele aconselhou e repreendeu o mundo Por quinze anos Deus advertiu toda a humanidade através de seu escravo Para retirar suas mãos De seu amado povo ortodoxo Mas em todo o mundo Eles não ouviram porque o diabo controlou o mundo inteiro Todos os descendentes de Adão Eles disseram que não abririam mão de sua culpa pela fé atiope de Tebedo Eles a fizeram sofrer ainda mais Então, o sofrimento que o mundo nunca viu Ou viu ou esperava Chegou Assim, as ordens vieram do Deus Todo-Poderoso Ó que a proclamação executa De onde isso vem? Quem a executa? Qual é o seu objetivo? Um ó que faz a proclamação Esta proclamação é para todas as gerações rebeldes do mundo Ele girar sobre aqueles povos que são ateus A geração ímpia Em vez disso, plantará fé de vaia do ortodoxa em todo o mundo E seu crente, herderá a terra Porque eles pagaram muito sofrimento por sua fé durante séculos nesta terra A Etiópia será a luz do mundo A terra será coberta com as palavras globriosas da Aliança e a bandeira verde e amarela e vermelha da Aliança As palavras a serem homenageadas são as seguintes A Etiópia é uma terra onde a glória da Trindade é revelada e louvada A Etiópia é a herança da Virgem Maria A Etiópia é a luz do mundo A Etiópia é o governante do mundo Essas frases, em todos os aspectos da terra, vão exaltar e globificar O nome de Deus será constantemente louvado em toda a terra A Virgem Maria, os santos anjos, os santos mártires e nossos pais e mães também ficarão orgulhosos 2. De onde vem o anúncio? A fonte é a vontade de Deus Todo-Poderoso Esta proclamação é revelada pelos fiéis servos e escravos de Deus Por aqueles que Deus os escolheu para dizer e anunciar a sua vontade É revelado, por meio do governo luz mundial da Etiópia Que a decisão de Deus de fazer seus servos governarem toda a terra por meio dele 3. Quem executa a proclamação? Os santíssimos arcanjos executarão esta proclamação Eles são os seguintes a Santor Canjo Michael B Santor Canjo Gabriel C Santor Canjo Rafael D Santor Canjo Fanelier Santor Canjo Regalaf Santor Canjo Uriel G Santor Canjo Saquel G Santor Canjo Afinieli Santor Canjo Zedakiel J Santor Canjo Suriel K Santo Canjo Santo Canjo Selatiel Com todos os seus exércitos Esses santos arcanjos vão eliminar todos os que se afogaram no mar do pecado Que desobedeceram a Deus Ficaram cheios de orgulho e os que se prostraram ao demónio da labesta Os reis ou governantes com suas pessoas Que estão contando com a antiga serpente O dragão É ou a falso profeta Vai ser a CWPT distância Pelos santos anjos Os reis com seu povo Que contam com a antiga serpente O dragão e o falso profeta Verrerão os que os governam Pelos santos anjos 4 Qual é o seu objetivo? Embora a meta já tenha sido declarada Está claro que Deus tem Cuidado do seu povo fiel por séculos E os mantém em seu coração Ele amava o ortodoxo Tevaedo E seu povo constante Que suportou grandes provações Ele escolheu Aprovou e honrou Como resultado Ele deu o mundo inteiro A esta desprezada Etiópia A gloriosa igreja ortodoxa Etiope de Tevaedo Então isso tinha que acontecer Este é o seu objetivo O leve governo mundial Dei a Etiópia Para governar o mundo 5 Para separar o joio do trigo Escolhido para a ressurreição O joio dará o fogo Para enviar para o inferno Todos aqueles que adoraram Adoraram e receberam A marca da antiga serpente O dragão O falso profeta 6 Etiópia em proclamação urgente Nosso país A Etiópia Será o primeiro país O ser libertado Portanto A ação a ser realizada É rápida E rápida O atual governo etíope Foi demitido De acordo com esta proclamação Todas as punições Mencionadas Nas cartas anteriores Serão cumpridas nele 7 África será purificada Da mesma forma Que a Etiópia Em primeiro lugar É preciso garantir Que a África faça parte Da Etiópia O Oriente Médio Também será limpo Em parte Fará parte Da Etiópia A proclamação Que será promulgada Em todo o mundo Será válida Na Etiópia Bem como em outros Países africanos A menos que tenha Um documento De certificação Do governo Da luz mundial Da Etiópia Qualquer atividade É proibida E punida Imediatamente A única maneira De agir É obter a confirmação Do governo Da Etiópia Governo da luz mundial Será executado Para o povo Da Etiópia África E para todo o mundo Em todo o mundo Bem como na Etiópia Os conselhos espirituais Diligentes E a OICOP Associatión Que estão sob o governo Da luz mundial Da Etiópia Prestam serviços Espirituais De acordo com as diretrizes Do governo Iluminista De Etiópia Conforme previamente Entendido E com seus cartões De identidade Oito Ao resto do mundo Inglaterra Estados Unidos Toda a Europa Toda a Ásia Toda a África Toda a América Latina Toda a Austrália E países vizinhos Eles serão Verridos pela Grande Praga E pelo Grande Incêndio Algumas Das chamadas Superpotências Serão completamente Eliminadas Da face da Terra Quais serão os resultados Da ira de Deus Que fluirá sobre a Terra Um em todos os países Do mundo Centenas de vezes Mais mortes Do Faraó E do povo do Egito Rimerão Sobre toda a raça Amara hoje Não há casa Ou há lugar Onde a morte Não reine Se você tiver Uma marca na testa E usar a marca De acordo com as instruções Fornecidas pelo governo Da luz mundial Da Etiópia Se você estiver Registrado conosco Embora não os registremos Se forem registrados Pelo Espírito Santo De Deus Que tenham recebido O cartão de identificação Para serviço Em geral Não há ninguém Que não esteja associado À morte E a menos que esteja Reunido ao nosso lado Dois Desde a grande ira Desde o início Do fluxo Em todo o mundo A morte Rimerá sobre a casa E o portão E o exterior E a terra E a floresta E os mortos E as montanhas E as cavernas E o ar E o céu Isso acabará Com todas as forças Da Terra Que lutam Pela destruição A morte Não pode ser encontrada Facilmente Ela tornará Atormentados Oprimidos E implorados Tudo isso Acontecerá A menos que haja Misericórdia da humanidade Não prejudica Animais ou plantas Como mencionei acima Uma pessoa Humildimense Será salva Três Ninguém será autorizado A se deslocar Exceto a pessoa Destinada à misericórdia Os otorgantes Da permissão São os governantes Que estão Sob o governo Da luz mundial Da Etiópia Apenas aqueles Com carteira De identidade E ou carta Com sua assinatura Podem circular Livramente Como obter Permissão e Anistia Rendição E outras questões Sobre como Entrar em contacto Com os líderes Do governo Da luz mundial Da Etiópia É possível Encontrar e pedir Conselhos espirituais Diligentes De todo o mundo Bem como Membros Da associação Do cálice sagrado Essa é a solução Porque são Pontes que nos conectam Quatro Qualquer família De Deus Sejam vocês Cadastrados Ou não Todos vocês Que conhecemos vocês E aqueles que Deus Os ocultou Do mundo Você deve Pendurar a bandeira A Etiope Verde Amarela Vermelha Em sua porta E sob a bandeira Você escreve as gloriosas Palavras do convênio Você também vai inserir Seu nome e número de registro Para os não registrados Que realmente acreditam Em todas as mensagens Que é a Etiópia É a luz Do mundo Que são crianças De vaia Do verdadeiramente Ortodoxas Que se arrependeram E se protegeram Da sujeira do mundo Portanto Faça como Registrado Pela fé Quem sabe Deus pode ser misericordioso Com você Por causa de sua fé Sinceridade Mancidão E obediência As palavras são Etiópia é uma terra Onde a glória da trindade É revelada Louvada A Etiópia é a herança Da Virgem Maria A Etiópia é a luz Do mundo A Etiópia é o governante Do mundo Cinco No grande derramamento Do castigo de Deus Todo o transporte Avião Navio Carro Transporte de animais Será interrompido Em todo o mundo Se ele se mover Será apagado Ineatamente Todas as fábricas Prestadores de serviços Instalações de saúde Organizações privadas Públicas Escritórios Instituições internacionais Organizações São todos alugados E aqueles que estão Parecendo Irão parecer É possível Mover-se E trabalhar Somente Quando a ordem Imóvel Para o mundo Inteiro É descartada Só é possível Operar Com uma licença Temporária Ou permanente Emitida Pelo governo Luz mundial Da Etiópia Seis o governador Que reinará Na Etiópia O governo Luz mundial Da Etiópia Aqui na Etiópia Em sua própria cabana Ou em qualquer casinha Conduz suas lideranças Decisões A ordens E julgamentos O palácio Não precisa De um belo edifício Aos olhos de Deus Você sabe E testifica Que é pó E cinzas Somos filhos Do nosso Salvador Jesus E da Virgem Maria E nós somos Os pobres Os desprezados Os odiados E os incultos Mas Você terá Um julgamento Diante de nós Você executará Seus deveres De boa Uma vontade Você será Apenas o que lhe foi Dito Para ser 7 Como vivemos Na Etiópia Apenas a Etiópia A Erlinas Poderá operar Em todo o mundo Visto que Qualquer pessoa Que tenha que viajar Dentro e fora Do país Para nos encontrar Ou para viajar Por motivos pessoais Quando a companhia Aérea voa O símbolo Do convênio A bandeira Verde Amarelo Vermelho A palavra Do convênio Deve estar Afixado E visível Do lado De fora Além disso Deve conter A carta Assinada Por nós Todas as companhias Aéreas De outros países Não podem operar Voar Com suas próprias Bandeiras E logotipos Eles não podem Se mover Mesmo em seu próprio País Mesmo se eles Quiserem obter Serviço Você só pode Fazer isso Na Etiopia A Erlinas Sua companhia Aérea Pode operar Sob os Auspícios Da Etiopia A Erlinas Isso só será permitido Quando a Etiopia A Erlinas Entregar a carta E o símbolo De convênio A eles Às outras Companhias Aéreas E se as companhias Aéreas Dos outros Países Aceitarem Isso só Acontecerá Quando eles Ferem confiáveis E permitidos E quem Concede a licença É apenas o governo Light mundial Da Etiopia Oito em todo o mundo Todo o ar Terra Mar e comunicações Irão parar Nenhum deles Pode se mover À sua maneira Todas as empresas Internacionais Indústrias E comunicações E eletrónicas Serão fechadas Como afirmamos Repetidamente É impossível Que alguém se move Sem nossa permissão Eles não se ajudam A morte está Em toda parte Como afirmamos Repetidamente A morte Rina em todos Os descendentes De Adão Onde quer que estejam A menos que tenha Uma marca na testa E aqueles com a marca Em suas testas Eles podem usar Materiais apenas Para si próprios Nove Nenhum governo Em qualquer parte Do mundo Pode se mover Não pode ser Como o governo Em geral Nem todos os seres humanos Podem participar De qualquer atividade Econômica Social ou militar Em qualquer caso No país Ou no estrangeiro Não é possível Circular sem bilhete De identidade Ou documento Que contenha A assinatura Do emperador Taviodros Ou da pessoa Que representa Somente Pela vontade de Deus Todos os descendentes De Adão Podem ser salvos Nesse caso Ele deve reconhecer Sinceramente Que a Etiópia É a luz Do mundo Que os líderes São escravos Da treidade E que a igreja Ortodoxa A Etiópia É a única fé Verdadeira E vitoriosa Ele deve-se Arrepender Sinceramente Ele deve-se Arrepender E se corrigir Além disso Ele deve-louvar A treidade E a Virgem Maria Porque foi salvo Pela bondade De Deus Desde nenhuma ação É permitida Quando a proclamação For implementada Na Etiópia E em todos Os países Vizinhos Para se mover É necessário Um documento Do governo Levo mundial Da Etiópia Já o repetimos Muitas vezes Porque queremos Que todos saibam Que é obrigatório Onze A menos Que com permissão Do governo Leite mundial Da Etiópia Transporte terrestre Em todo o mundo Como o trens Caminhões pesados Transporte público Da grande porte Qualquer instituição Veículos de serviço De transporte Veículos comerciais Particulares E todos os veículos Nunca podem ser Operados De qualquer maneira O transporte marítimo Não será Totalmente operacional Ele será removido Assim que for movido Todos os que estão No mar E no mar Que estão engajados A atividades militares Serão eliminados Doze Serão eliminados Todos os satélites Que funcionam No espaço Para inteligência militar Espionagem Agressão E outras atividades Destructivas Treze Aqueles países Que possuem Armas nucleares Químicas De neutrons Ideológicas Serão os alvos Da primeira destruição Pesada Esses países Que afirmam ser Poderosos São os Estados Unidos O Reino Unido A França A China A Rússia A Índia O Paquistão A Coreia do Norte O Irã e Israel Eles não vão conseguir Idade Tempo Descanso Quatorze Pré-requisito Se algum país Está pronto Para se render Quando começou A ação da varredura Ele deve consultar As pessoas Que lidera E decidir Na lei do seu próprio país Que as governa Com o documento Que eles decidiram Que ele deve preparar Uma carta E informar Aos diligentes Conselhos Para dar sua mão Depois Ele optará Uma licença Para se mover Ou operar Para vir para a Etiópia As primeiras chegadas Só são possíveis Nos vizinhos Cenei de Giboti Enquanto estiver lá Ele deve esperar Até que uma ordem Seja dada Ou eles serão Respondidos Por uma delegação Representada Pelo Governo Do Mundo Da Luz Da Etiópia Ao cumprir Suas obrigações De acordo Com a resposta dada Será informado Qual será Seu próximo passo Desta forma As atividades Do Governo De Transição São realizadas Para um país E um povo Relutantes Será completamente Avarrido Da face Da Terra Qualquer cidadão Deste país Queira-se render Pessoalmente Ou obter julgamento Terá que se dirigir A Embaixada De Etiópia Existente Em seu país Que é representada Por nós Escrever o requerimento E aguardar Na fila Se as embaixadas Não os tratarem Adequadamente Ele pode se inscrever E aguardar Na fila Para obter uma decisão Dos conselhos Diligentes Que têm A cidadania Etiópia Ou estrangeira Em seus países Isso também Pode ser feito Preparando-se Para ser um representante Tanto da organização Quanto da comunidade Louvado seja o nome Da Trindade de Abraão Louvado seja o nome Da Virgem Maria Anunciado pelo Etiopio Ou o Rolite Governamento Em 21 de Dezembro de 2013 No Calendário Etiopio Ou em 30 de Dezembro de 2020 No Calendário Europeu Depois de 21 de Fevereiro de 2013 No Calendário Etiopio Ou 28 de Fevereiro de 2021 No Calendário Europeu Em qualquer tempo e lugar Quando a Trindade só sabe A ação da varredura A destruição Começará Isso só pode ser interrompido Pela imploração e oração Dos escravos da Trindade Ou pelos servidores primários Do Governo Light Mundial Da Etiopio Não há outra solução Proclamado pelo Governo Luz Mundial da Etiopio De acordo com a autoridade Que nos foi dada Pela Trindade Em 21 de Dezembro de 2013 No Calendário Etiope Ou em 30 de Dezembro de 2020 No Calendário Europeu Primeiros escravos e servos Da Trindade 1. Nome Jebre Medim Assinatura Impressão Digital 2. Nome Seif Selase Assinatura Impressão Digital 3. Nome Fer Sembet Assinatura Impressão Digital E disse-me Não se eles as palavras Da profecia deste livro Porque o tempo está próximo Quem é injusto Faça injustiça ainda E quem está sujo Suje-se ainda E quem é justo Faça justiça ainda E quem é santo Santifique-se ainda E esse que cedo venho E minha recompensa está comigo Para dar a cada um segundo a sua obra Eu sou Alfa e Omega O começo e o fim O primeiro e o último Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade pelas portas Porque do lado de fora estão os cães Os faticeiros Os prostitutos Os assassinos e os idolatrês E todo aquele que amaria praticamente é Eu, Jesus Enviei o meu anjo Para vos justificar estas coisas Nas igrejas Eu sou a raiz e a geração de Davi E a resplandecente estrela da manhã E o Espírito e a noiva dizem Vem E quem ouve diga Vem E dás-se aquele que tem sério vir E quem quiser Tome desgraça da água da vida Apocalipse de João Capítulo 22 De 10 a 17 Finalmente Este é meu aviso e conselho a todos os descendentes de Adão Como você viu acima Seu julgamento final veio para acabar com você Não importa quem você seja Você não escapará da morte Isso é tudo o que posso dizer Se você entender um pouco Ouça-me Você não pode enganar ninguém como está acostumado Mesmo o diabo que o dirige não escapará Portanto Eu pessoalmente aconselho Que você será beneficiado Quando você se colocar nas mãos De Deus Humilhe-se e se arrependa de coração E diga a ele para salvá-lo Promete-lhe que apenas ouvirá a sua verdade Que lhe obedecerá E que será seu servo sincero Ore fervorosamente a Deus Para lhe dar misericórdia Por amor da bem-aventurada Virgem Maria E para os gulbriosos anjos arcanjo Sua ira fornalha ardente Estão diante de você Este é o meu conselho Para você Meu povo Eu gostaria que você pudesse cruzar como nós Nós Os servos de Deus Os servos da Virgem Maria E os patriotes as ortodoxos Em dois desejamos tudo de bom Se você foi esperto Aproveite o pouco tempo que é dado Para que a mensagem seja distribuída Para todo mundo Hereges Protestantes Católicos Ungidos Graças Racistas Você não tem misericórdia Eu lhe asseguro mais uma vez Você não tem misericórdia de forma alguma Esperava-se que os muçulmanos Se arrependessem até que esta mensagem fosse publicada Poucos o usaram Mas, ao mesmo tempo Garanto que depois de 21 de fevereiro de 2013 No calendário etíope Ou depois de 28 de fevereiro de 2021 No calendário europeu Aqueles muçulmanos Que ainda acreditam em suas próprias histórias Falsas serão completamente como hereges Protestantes e católicos E seu destino será também para os muçulmanos Que Deus dê compreensão a todas as pessoas honestas Massas e bondosas Um homem Bendito seja o nome do Deus De Abraão Isaac e Jacó Um homem Bendito seja o nome da Virgem Maria Um homem Bendito seja o nome da Virgem Maria Bendito seja o nome do Deus